O que é o encontro temático nacional de atuação do Ministério Público na defesa do direito humano à alimentação adequada, DHAA, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Esse evento é uma iniciativa conjunta da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais e da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, para incentivo de divulgação de boas práticas na atuação ministerial acerca do direito humano à alimentação adequada. Compõe a mesa de abertura as seguintes autoridades. A promotora de justiça do Ministério Público do Espírito Santo e membro auxiliar do CNMP, nesse ato, representando a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, Doutora Andréa Teixeira de Souza. O Procurador-Geral de Justiça Militar, Doutor Antônio Pereira Duarte. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, Gilberto Jacoia. Nesse ato, virtualmente. O Procurador Regional da República, representando a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, Doutor Paulo Gilberto Coguleivas. A membra auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público, nesse ato, representando o Corregedor Nacional, Doutora Maria da Graça Pérez Soares Amorim. A promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Alagoas e coordenadora do Grupo de Trabalho de Segurança Alimentar e Defesa da População e Situação de Rua, Doutora Alexandra Burlen. E o chefe de gabinete da Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Doutor Rafael Iorra Arantes. Doutor Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. O Conselho Nacional do Ministério Público agradece a presença das autoridades já nominadas e a participação de suas excelências, as senhoras e os senhores que acompanham esta solenidade pelo canal do CNMP no YouTube. Para a abertura desse evento, tem a palavra a Doutora Andréia Teixeira de Souza. Bom dia, sejam todas e todos muito bem-vindos. Vou iniciar pela minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelos escuros, estou usando óculos vermelhos, minha roupa também é vermelha, atrás de mim tem um painel cor de madeira com o alogo do Conselho Nacional do Ministério Público. É uma grande alegria recebê-los aqui hoje e estamos muito felizes porque há um ano atrás estávamos celebrando a instituição do Grupo de Trabalho em Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua e promovendo o direito humano à alimentação adequada. Vou começar saudando os integrantes da mesa. Saúdo o doutor Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, a quem muito nos honra a sua presença aqui nesse evento tão importante. Doutor Antônio Pereira Duarte, Procurador-Geral de Justiça Militar, que sempre está prestigiando os eventos da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais. Doutor Gilberto Jacóia, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, que nos acompanha virtualmente. É uma honra contar com o apoio dos Procuradores-Geral de Justiça. Doutor Paulo Leivas, Procurador Regional da República, neste ato representando a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Doutor Rafael Rioja Arantes, chefe de gabinete da Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Saúdo igualmente a doutora Maria da Graça Pérez Soares Amorim, que neste ato representa a Corregedoria Nacional do Ministério Público, e a doutora Alexandra Boyerlen, promotora de Justiça do Ministério Público de Alagoas e coordenadora do Grupo de Trabalho de Segurança Alimentar e Defesa dos Direitos das Pessoas em Situação de Rua, em nome de quem cumprimento a todos os membros deste grupo de trabalho. É uma honra, uma alegria e uma satisfação iniciar a manhã de hoje os trabalhos. Neste ato eu represento o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, o conselheiro Rinaldo Reis Lima, que por um outro compromisso também de trabalho, não pôde estar aqui hoje, mas fez todos os esforços para que este evento acontecesse. Então, em nome da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, presidida pelo conselheiro Rinaldo Reis e de toda a equipe da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, nós externamos nossa imensa alegria de fazer a abertura deste evento um ano após a instalação do grupo de trabalho de defesa das pessoas em situação de rua e segurança alimentar. No dia 16 de outubro, nós recordamos os temas importantes da alimentação e nutrição e, ao mesmo tempo, da fome. Essa data corresponde ao Dia Mundial da Alimentação, celebrada anualmente desde 1981, em alusão à Fundação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Temos a satisfação de dar início a esse encontro, coordenado pela Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, com o apoio fundamental deste grupo de trabalho, aqui representado por seus membros, que nos honram de estar presencialmente e virtualmente nos acompanhando. O direito humano à alimentação adequada é um direito humano básico, sem o qual não há cidadania, não há dignidade nem perspectivas para o desenvolvimento humano. É evidente a importância do Estado para a garantia da segurança alimentar e nutricional de sua própria população. Por tudo isso, define o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, que o Estado é o principal obrigado ante o direito humano à alimentação adequada. É seu dever respeitar, proteger e realizar, facilitar e prover tal direito. A temática da segurança alimentar é atual e premente. A crise é ilustrada na condição de 780 milhões de pessoas em condições de fome ao redor do mundo, de acordo com os dados da ONU. A atuação da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, em conjunto com o GT, de Segurança Alimentar e Defesa das Pessoas em Situação de Rua, busca reforçar o compromisso da defesa do direito humano à alimentação adequada e dos direitos da população em situação de rua, temas intrinsecamente ligados. É nesse espírito que houve a edição da Recomendação nº 97 deste ano, em 30 de maio de 2023, a qual dispõe sobre a atuação do Ministério Público para efetivação do direito humano à alimentação, constituindo nos pontos de busca de articulação do Ministério Público Brasileiro com o Poder Público e a sociedade civil organizada, para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios Brasileiros adiram ao CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e zelem para que sejam observados os requisitos mínimos para a formalização do termo de adesão a referido sistema. Neste momento, me cumpre agradecer ao presidente desta comissão, Conselheiro Rinaldo Reis Lima, por todo o apoio dado às causas da CDDF, em especial a este evento, a todos os envolvidos para a realização deste seminário, todos os membros do Ministério Público que integram o nosso GT, a toda a equipe da CDDF, e aqui eu peço licença para nominar a doutora Andréia Davi, o Luiz, o Nelson, a Jussara, que são fundamentais para que todos os nossos eventos aconteçam, a equipe do cerimonial, da informática e de todo o conselho, dos garçons e etc. Este momento, este evento só é possível porque todos estão colaborando para que isso aconteça. Desejo a todos um excelente evento e vamos dar continuidade ao trabalho. Muito obrigada. Com a palavra, o doutor Antônio do Pereira Duarte. Muito obrigado. Um cordial bom dia a todos que nos acompanham presencial e virtualmente. Queria saudar o doutor Andréia Teixeira de Souza, a nossa colega do valoroso MP Capixaba, que tem realizado um trabalho extraordinário aqui na CDDF. Na sua destacada pessoa, saudar todos os que estão presentes. Eu não vou repetir a nominata, mas sintam-se todos colegas do Brasil inteiro, integrantes do Poder Executivo, eventualmente de outros órgãos. Sintam-se abraçados e cumprimentados pelo valoroso trabalho que realizam e por se unir ao CNMP nessa que é uma verdadeira luta de todos nós. Quero saudar meu colega, aliás, o colega mais poderoso, porque é o procurador-geral do MP Bandeirantes, que por si só é um parquê extremamente fundamental para o nosso país, já que é o parquê do nosso Estado da Federação, de maior PIB, que pode, inclusive, nos ajudar a todos, enquanto federação, a distribuir melhor o pão, o leite e a sopa. Enfim, quero também saudar os servidores da Casa, todos aqueles que, como já referido pela Andréia, se engajam em todas as boas iniciativas desta instituição e que fazem a diferença, inclusive nosso fotógrafo Sérgio, que não nos deixa sem um flash importante. Muito bem, queridos. Falar sobre esse tema é falar sobre a realidade de um país que ansiamos. Um sonho idealizado por muitos, um sonho que vem sendo acalentado por membros do Ministério Público, por integrantes do Judiciário, de todas as esferas públicas, as entidades governamentais, os três poderes, também pelas forças armadas. E nós vivemos num país extremamente desigual, de norte a sul, de leste a oeste, país com disparidades de toda a ordem, não só em termos regionais, mas em termos também sociais, com a formação de extratos que nos distanciam, a concentração extremada de renda nas mãos de alguns poucos. E a falta de uma política consistente e fundamental de inclusão. Por isso, até estamos assistindo com alguma boa expectativa os projetos que tramitam pelo Congresso, de reforma, inclusive tributária, que almejam, de alguma maneira, combater essas disparidades. Nós vivemos numa sociedade que se pretende, segundo o mandamento constitucional, ser solidária, fraterna, igualitária e justa, e cujo epicentro é o respeito à dignidade da pessoa humana. Então, a partir desses vetores, nós temos que acreditar, e não só acreditar, mas como atores de um sistema, lutar por isso. E por isso, eu tenho que, antes de mais nada, como atualmente gestor de um dos ramos do Ministério Público da União, primeiramente, cumprimentar o nosso caríssimo Rinaldo, que está desenvolvendo um trabalho de escola à frente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, cumprimentar também o conselheiro Daniel Carne, que está à frente da Unidade Nacional de Capacitação, e todos os que se unem a esses dois importantes conselheiros para poder criar esses caminhos ou essas soluções. Tem o Grupo de Trabalho de Segurança Alimentar e Defesa dos Direitos das Pessoas em situação de rua. Enfim, eu vi aqui o temário que vai ser desenvolvido nesse encontro temático nacional, e ficamos muito com a boa sensação de que o CNMP está, não só cumprindo uma agenda positiva, mas também se colocando à disposição da sociedade como um todo para essas reflexões críticas. Eu aqui sou muito tocado, muito alcançado por uma fala de uma professora doutora, educadora, num país com a irmã de língua portuguesa, que é a Angola, professora Amélia Carlos Casalma, que, além de tudo, é também, além de ser uma grande educadora, é uma benfeitora, porque ela promove quase que de maneira solitária um trabalho de inclusão de jovens, oferece educação, oferece promoção profissional para pessoas em Angola que se encontram em condições talvez muito parecidas com as do Brasil ou talvez até um pouco aquém das condições que nós vivenciamos, mas ela diz uma frase que é muito forte, abre aspas, tenho vergonha de viver no mundo em que ainda hoje, terceiro milênio, pessoas passam fome, frio e sede. Essa palavra é tão forte, e ela diz que sonha o dia em que cada pessoa terá direito a um pedaço de pão, a uma sopa, a um livro e a uma cama para poder repousar. Então, é o mínimo da condignidade existencial que podemos almejar. Então, eu queria aqui, eu não poderia deixar de, primeiramente, trazer o nosso apoio incondicional do Ministério Público Militar, a mais essa iniciativa alviçareira, desta casa que, felizmente, não é, Sarrubo, tem ecoado as nossas preocupações de todos os procuradores-gerais, conforme isso tem sido dito, redito, trabalhado intensamente no Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, com as suas diversas comissões, inclusive comissões de direitos humanos. A Andréia também sabe muito bem, a Luciana, até bem pouco tempo, porque a nossa procuradora-geral, Capixab, ela até bem pouco foi a presidente, eu fui o vice-presidente, e nós ali delineávamos exatamente toda essa angústia. E a Recomendação 97 é um apelo deste Conselho, não só aos membros do Ministério Público, que, lógico, tem este papel fundamental, mas a toda a sociedade brasileira. Aqueles que puderem mais, tem que acudir àquele que precisa de apoio, aquele que precisa de subsistência. Então, eu queria dizer aqui, me colocar à disposição, já falei aqui para o nosso querido Rafael Arantes, e me coloco à disposição de todos, para ser também um interlocutor com as Forças Armadas Brasileiras, que, felizmente, em tempos tão convulsivos, tão turvos da nossa história, muitas das vezes, se analisa alguns aspectos por conta de ações isoladas, sem se preocupar com a essência de uma instituição multissecular que tanto bem faz o Brasil, não só para resguardar a nossa segurança do ar, da terra e do mar, mas também para garantir a lei, a ordem em situações que sejam necessárias, conforme solicitação dos poderes ou do comandante em chefe das Forças Armadas, mas também para acudir os nossos irmãos mais angustiados que estão no semiárido nordestino, onde eles levam água através da Operação Pipa, levam saúde para aqueles ribeirinhos da Amazônia remota, onde ninguém chega, a não ser as Forças Armadas, levam também alimento, recebem as populações migratórias da Venezuela, na Operação Acolhida, são eles que lideram essa operação. Então, nós temos também aqui o CNMP, e é um apelo que eu faço a todos os que aqui atuam, os senhores conselheiros, refletir criticamente o Brasil que queremos, mas sem apequenar as instituições, de maneira alguma, sem deixar de reconhecer o seu valor e o seu papel, corrigir distorções, mas também saber reconhecer que sem Forças Armadas, suficientemente fortes, bem aparelhadas, para cuidar da nossa segurança nacional, mas também para cuidar dessas populações, onde somente o homem militar, o profissional, o homem e a mulher militares, que hoje é uma realidade gratificante para todos nós, não há como nós perspectivarmos também um combate eficiente e eficaz à fome que assola a nossa nação. Então, com essas palavras, me coloco à disposição, saúde à iniciativa deste Conselho e desejo que esse encontro se revista de todos os bons êxitos, que Deus possa inspirar a todos. Muito obrigado. Convido o doutor Rafael Arantes a fazer uso da palavra. Bom dia a todas e todos. Estou aqui representando a secretária Valéria Buriti, que não pôde estar presente em função de outros compromissos e agendas, mas que fez questão de me designar para vir aqui neste pleno, tamanha a importância da discussão aqui do direito humano da garantia, do direito humano à alimentação adequada. Então, nesse primeiro momento, gostaria de agradecer ao convite, e aqui faço isso em nome da promotora de justiça, Andréia Teixeira de Souza, em nome de quem eu estendo meus cumprimentos aos demais participantes presentes, também aqueles que nos acompanham de forma online. E, como farei uma exposição aqui na sequência sobre o plano Brasil Sem Fome, que foi uma das encomendas feitas, eu, nesse momento, faço apenas uma breve saudação, um agradecimento, em nome da secretária Valéria Buriti e também da secretaria extraordinária de combate à fome, para a gente poder discutir aqui esse tema fundamental. E aí faço mais algumas palavras na apresentação. Bom dia a todas e todos e bom evento para nós. Obrigado. Convido a doutora Alexandra Burlen a fazer uso da palavra. Eu vou começar também com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos. Atrás de mim tem algumas cadeiras vazias e alguns servidores do CNMP. Eu sou promotora de justiça de Alagoas e, atualmente, coordeno o grupo de trabalho de segurança alimentar e nutricional e defesa dos direitos das pessoas em situação de rua. Gostaria de saudar a mesa e aos presentes a todos os participantes desse evento na pessoa da doutora Andréa Teixeira, querida amiga e companheira de muitas batalhas, não é, Andréa? Eu vou ler porque gostaria de fazer... O grupo gostaria de fazer uma homenagem ao Mauro Morelli, que faleceu agora no último dia 9. E, como é um amigo querido e pessoal, corro o risco de me emocionar como gesto emocional, nem tanto o meu cuidado de escrever, porque, nessas horas, o coração é quem manda. A vida, com seus ciclos, nos move, nos impulsiona. E, para seguirmos adiante, costumava dizer nosso amigo Dom Mauro Morelli, é necessário ser gente. Para entender e buscar a efetivação de direitos humanos, não se demanda mais de nós do que sermos gente. Talvez lembrar a cada membro e servidor do Ministério Público Brasileiro que, atrás de cada folha de papel, a gente, gente que merece brilhar e não morrer de fome, seja a nossa tarefa mais importante. Para Dom Mauro, era difícil compreender a inécia da humanidade na efetivação dos direitos humanos, mas ainda do direito humano à alimentação adequada, pelo qual viveu lutando. Para Dom Mauro, em sua sabedoria, quando explicava para as gentes o direito humano à alimentação adequada, ele dizia que esse direito só estaria realizado quando os pratos de comida, variado e colorido, estivessem sobre a mesa, na qual se reúne uma família, com chão sobre seus pés e um teto seguro sobre suas cabeças. Esse é o conceito de direito à alimentação adequada para as gentes. Que, mais do que servidores públicos, sejamos gente hoje. Bom evento a todas, todos e todos. Obrigada. Dom Mauro, presente. Tem a palavra o doutor Paulo Gilberto Livas. Bom dia a todas, a todos, a todes. Quero cumprimentar o doutor André Teixeira de Souza, em nome da qual também cumprimento todos os demais integrantes da mesa. Dizer com muita emoção, a partir da fala da doutora Alexandra, a lembrança do nosso querido Dom Mauro Morelli, falecido na semana passada, que foi uma pessoa tão inspiradora, um líder de todos nós que trabalhamos, lutamos pelo direito humano à alimentação. O Dom Mauro nos ensinou que o direito humano à alimentação é o direito mais básico de todos. Junto com o direito à vida, o direito humano à alimentação, sem a realização desse direito, todos os demais direitos perdem relevância. o Ministério Público precisa assumir essa responsabilidade. Nós, em uma posição de membro do Ministério Público, estamos em uma posição muito privilegiada dentro da sociedade. A nossa condição profissional, a nossa condição remuneratória, nos dá uma condição de vida bastante digna. E eu acho que, mais do que uma obrigação jurídica, nós temos uma obrigação moral, de trabalharmos intensamente pela garantia do direito humano à alimentação. E o Dom Mauro Morelli sempre falava das crianças brasileiras. não é admissível, inadmissível que uma criança não tenha garantido o seu direito humano à alimentação. E isso deveria ser prioridade máxima do Ministério Público, atuar junto com as instituições, com o Poder Executivo, com os demais poderes, para que esse direito efetivamente seja garantido. e eu acho que por isso que nós estamos aqui e o Ministério Público Federal tem uma atuação já há de alguns anos, inclusive, a partir da inspiração do Dom Mauro Morelli, há mais de 20 anos, nós criamos, dentro do Ministério Público Federal, um grupo de trabalho sobre o direito humano à alimentação adequada, do qual algumas pessoas aqui presentes também participaram desse grupo de trabalho. Então, queria saudar a Comissão de Direitos Fundamentais, do Conselho Nacional do Ministério Público, por ter criado esse grupo de trabalho e desejo, então, inspirados por Dom Mauro Morelli, que nós tenhamos um ótimo evento. Obrigado. Convido o doutor Gilberto Giacoya a fazer o uso da palavra. Doutor Gilberto. Doutor Gilberto, consegue nos ouvir? Dando sequência ao evento, convido o doutor Mário Luiz Sarrobo a fazer o uso da palavra. Bom dia. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Eu quero saudá-los, saudá-los em nome da doutora Andréa Teixeira de Souza, querida colega, promotora de justiça do nosso MP Capixaba. Em nome da senhora, doutora, cumprimento todas e todos os demais membros desta mesa e que nos assistem também no modo virtual, todo o Conselho Nacional do Ministério Público, seu corpo de profissionais que permitiram a realização deste evento. Eu inicio pedindo desculpas pelo meu atraso, doutor Andréa, mas ao mesmo tempo eu vou pegar o gancho do meu atraso para tratar desse tema interessante. Por que é que eu atrasei? Eu atrasei porque às oito da manhã eu estava num evento virtual no quarto do hotel do Conselho Nacional do Ministério Público, da unidade de capacitação, que era um evento de inteligência, para a construção de um sistema de inteligência unificado para o Ministério Público brasileiro, para o Ministério Público de todo o Brasil. Na oportunidade, fiz uma saudação e pensei comigo. Na sequência, eu vou falar de fome. O que isso tem a ver? O que tem a ver o presidente do Genecoque, que é a minha atividade hoje no Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, Genecoque, para quem não sabe, é o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas. Por que convidam o presidente de Genecoque para falar de fome? Com inteligência, acho que tem mais a ver a minha fala, mas, na verdade, eu acho que tem tudo a ver falar de fome e falar em organização criminosa. E, permitam-me confidenciar, do carro, do hotel para cá, o meu filho, engenheiro civil, me ligou, falou, pai, tudo bem? Eu contei que estava saindo de um evento de inteligência e vindo para um evento onde se tratava de fome. Eu falo, nossa, como é que você consegue? Você fala sobre tudo isso? Eu falo, não, eu vou falar da mesma coisa, da importância do trabalho do Ministério Público, da importância de que o Ministério Público brasileiro tenha um sistema de inteligência que permita que a gente tenha informações suficientes para uma atuação mais estratégica, mais resolutiva, como defende o nosso Corregedor Nacional, doutor Oswaldo, a questão da resolutividade nesse campo do combate à criminalidade organizada. Mas, como se combate criminalidade organizada sem falarmos de cidadania, de fome, de habitação, de saúde, de educação? Nós vamos continuar, essa é a grande indagação, enxugando gelo, como a gente tem feito há 10, 20, 30 anos? Ou, como eu digo para os gaecos lá de São Paulo, não adianta a operação na comunidade X em que nós prendemos o traficante, nós apreendemos toneladas de drogas e o que nós estamos conquistando com isso? A admiração do próximo traficante que vai assumir aquela comunidade, a admiração do próximo traficante que vai nos agradecer a oportunidade dele estar no comando. Por quê? Porque se o Estado não entrar atrás, se nós não trabalharmos diuturnamente para que o ideal do constituinte de 1988 efetivamente se consagre na sociedade brasileira, como foi dito pelo doutor Duarte aqui, sociedade fraterna, igualitária, justa, solidária, se nós não construirmos uma sociedade sem fome, nós não vamos vencer a criminalidade. Portanto, o link é exatamente o mesmo. Portanto, a nossa atividade tem que ser conjunta. Não há falar em crime se não falarmos de fome, se não falarmos de educação, se não falarmos de saúde, pois a base para uma sociedade fraterna, igualitária, justa e solidária, repito, é o conceito idealizado pelo constituinte de cidadania. É um país sem fome, é uma sociedade, é o povo que tem acesso à educação, a um sistema de saúde, à habitação, a lazer. A partir daí, a gente pode pensar em combater criminalidade organizada. Eu queria dizer que este trabalho é importantíssimo, doutor André, e queria parabenizar a senhora e todas e todos os demais envolvidos nesse trabalho, inclusive o conselheiro Rinaldo, que é o coordenador, e dizer que lá no Ministério Público de São Paulo, segunda-feira, nós assinamos um convênio, um termo de cooperação com o Instituto Etos para tratar justamente de fome, porque, como foi dito aqui mais uma vez pelo nosso Duarte, quando a gente pensa em São Paulo, pensamos no Estado rico, poderoso, e não é nada disso. Estado de São Paulo, a cidade, a capital de São Paulo, é, ao mesmo tempo, a quinta cidade do mundo em tráfico de helicópteros, mas, ao mesmo tempo, tem mais de 35 mil pessoas morando em situação de rua, passando fome, e é esta verdadeira contradição que nos anima a continuar na luta, é essa verdadeira contradição que faz com que, no Ministério Público de São Paulo, no nosso projeto estratégico MP Social, no nosso PGA, a gente trabalhe todas as questões, todas as nossas atuações, todas as nossas diretrizes de trabalho, em busca sempre de uma atuação mais estratégica e resolutiva, a interdisciplinariedade, ou seja, eu volto ao início da minha fala, fome é a base de tudo, se nós não resolvermos o problema da fome, nós não vamos resolver criminalidade, segurança pública, nenhum outro item, tudo está interligado, tudo está ligado ao pilar fundamental estabelecido pela Constituição Federal, que é o pilar da cidadania, e o nosso papel, como bem disse o nosso colega do Ministério Público Federal, é de fato, não só um papel jurídico, mas um papel moral, porque nós, de fato, temos uma carreira muito bem estruturada, uma carreira que nos dá uma condição de vida diferenciada, portanto, nós temos que arregaçar as nossas mangas, nós temos que idealizar estratégias e cobrar do município, do Estado, da União, cada um de nós no seu campo de atuação, que a Constituição possa se tornar uma realidade, que a Constituição saia do papel, hoje não é nem do papel, hoje é mais do nosso, das mídias, e ela possa se tornar uma realidade no dia a dia das pessoas. Parabéns pelo trabalho, doutor André, estendo os nossos cumprimentos ao doutor Rinaldo, parabéns a todos os envolvidos, fome é a base de tudo, nós precisamos estirpar isso da nossa nação. Contem conosco, contem com o Ministério Público de São Paulo, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Muito obrigado, doutor Mário, convidamos o doutor Gilberto de Acoia a fazer uso da palavra. Doutor Gilberto, seu áudio está desabilitado. Doutor Gilberto, consegue nos ouvir? Bom dia a todas e a todos, é um privilégio estar aqui nesse momento ao lado de exponenciais figuras do Ministério Público, brasileiro, do Conselho Nacional do Ministério Público, destaque, destaque aqui, os dois, eu diria, iluminados, líderes do Ministério Público brasileiro que estão na mesa, né, e peço venia para, por intermédio deles, estender a saudação a todas e a todos, eminente procurador-geral militar, militar, doutor Duarte, eminente procurador-geral de Justiça, e grande líder nacional, doutor Sarrubo, quero, então, portanto, como integrante do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça, dizer que, né, esse encontro temático é de extraordinária importância e oportunidade, né, nós estamos falando exatamente de algo que toca profundamente as raízes do Ministério Público, desde suas origens, se nós formos lá remontar aos magiais do, dos faraós egípcios, nós vamos ver que o nosso nascimento, o quanto vocação institucional, está vinculado a corrigir as injustiças e a defender os órfãos, os pobres e os vulneráveis, né, e nós estamos vivendo no mundo, né, é, um momento trágico, não é apenas de violência, porque todos os dias assistimos, diante de nossos olhos incrédulos, o filme das desigualdades e da exclusão social, dos refugiados, dos corredores da morte, enfim, né, e, portanto, o Ministério Público tem um compromisso que é de raiz, né, que é, efetivamente, na doutrina dos direitos humanos, né, está, é, voltado a essa temática, olha, é, bastante olhar-se à janela da realidade para perceber-se que não apenas problemas antigos persistem, mas outros e novos problemas estão sendo incorporados ao conjunto de nossas preocupações cotidianas, mas principalmente é, a fome que graça, né, ao lado da violência, transformando o homem presente num refém do seu próprio tempo, então, é, está, né, soado o alarme social, ao Ministério Público, armas desençalhadas para combater o bom combate, o bom combate da inclusão social, o bom combate de políticas públicas que possam, né, ao menos, dar o mínimo existencial, que é alimentação adequada, que é, enfim, né, corrigir as distorções sociais para que a gente possa, né, habitar um mundo melhor e mais justo. Se nós hoje enxergamos horizontes toldando de nuvens, né, não apenas aqui, a nossa visão nacional, mas até universal, né, o Ministério Público brasileiro, que tem um perfil constitucional diferenciado, tem um compromisso ainda maior, porque o Pacto Social Brasileiro entrega a essa instituição a defesa da ordem jurídica e a defesa da democracia, e o que é a democracia, senão nós vivermos num mundo mais igualitário e justo. Portanto, o Ministério Público do Paraná se soma a esse esforço, destacando o papel do nosso Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, todos conhecem, é um ícone nacional, o doutor Olímpio de Sassu Otomar Neto, que está aqui participando deste encontro, e, portanto, as portas do Ministério Público do Paraná se abrem aqui de uma maneira muito entusiasmada para receber desse encontro os melhores subsídios para que a gente possa continuar realizando esse trabalho em prol do mundo melhor e mais justo. Muito obrigado, um ótimo encontro para nós todos. Muito obrigado, doutor Gilberto. Com a palavra, a doutora Andréia Teixeira. Agradeço a todas as manifestações e a presença de todos, aqui, física ou virtualmente. Eu queria encerrar essa mesa de abertura com duas frases que a Andréia Davi me passou e que têm total pertinência com tudo que foi dito aqui. A fome é política, resultado de escolha daqueles que têm o que comer e que escolhem diariamente quem terá ou não acesso ao mais sagrado dos direitos humanos. Metade da humanidade não come e a outra não dorme com medo da que não come. Por Josué de Souza. Senhoras e senhores, agradecemos aos pronunciamentos realizados e, com a devida autorização, declaro encerrada essa solenidade de abertura. Em instantes, daremos continuidade ao nosso seminário. de abertura. de abertura. de abertura. hoje, com o tema Direito humano Direito humano à alimentação adequada, quadro normativo e análise de conjuntura. Convidamos, como coordenadora desse painel, Alessandra Borlen, que é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Alagoas e coordenadora do Grupo de Trabalho de Segurança Alimentar e Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua. Os palestrantes serão doutora Miriam Balestro Floriano, promotora de justiça aposentada do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que falará do tema Direito humano à alimentação adequada. virtualmente, a doutora Mariana Santarelli, integrante da Coordenação Ampliada da FIAN Brasil e membro do Núcleo Executivo do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Doutor Samuel Rodrigues, representante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que falará do tema Movimento Nacional da População de Rua, também virtualmente. O doutor Rafael Iorras Arantes, chefe de gabinete da Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com o tema Plano Brasil Sem Fome. O senhor Anderson Amaro, conselheiro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Concea. Com a palavra, a doutora Alexandra Burlen. Mais uma vez, bom dia a todas as pessoas que estão fazendo parte desse evento. Mais uma vez, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou vestindo verde, de óculos pretos, e atrás de mim tem o emblema do CNMP. Quebrando um pouco a formalidade dos eventos do CNMP, mas aproximando da realidade dos eventos de direitos humanos, estava aqui o Rafael, a gente falando da perda de Dom Mauro, que é um luto coletivo, de fato, porque Dom Mauro tinha mesmo essa capacidade de, além de ser um grande professor, ser um amigo. Então, tenho certeza que todo mundo que está aqui é um grande amigo, era grande amigo de Dom Mauro, e dizer assim, que a gente tentou muito, era uma ideia do GT, trazer dois vídeos. A gente chegou a pedir isso em junho, um de Dom Mauro e um de Flávio, Flávio Valente, para abrir esse momento de discussão com a fala dos dois. Mas, infelizmente, por condição de saúde, a gente não conseguiu mais fazer nenhum dos dois vídeos. Mas a gente sabe que tratar de direito humano na alimentação, sem ouvir as falas de Flávio e Dom Mauro, não é tratar direito humano na alimentação. Então, fica a nossa recomendação de estar sempre... As vantagens do mundo moderno, que a gente está com essas pessoas amadas, queridas, sempre presentes nas imagens, nos ensinamentos. Então, se a gente pesquisar, botar no Google, a gente vai estar sempre com essas pessoas nos ensinando a ser gente. E, sem mais delongas, a dinâmica será a apresentação da doutora Miriam, que vai ter um tempo maior de fala em razão do tema que foi atribuído a ela. Então, são 40 minutos para a doutora Miriam, depois 20 minutos para cada um dos outros palestrantes. Depois, nós teremos, e isso é importante para quem nos escuta virtualmente, teremos a opção de debate. Serão, de início, dois blocos com cinco perguntas. Se a gente tiver mais tempo, a gente amplia para um terceiro, quarto tempo que a gente tiver. E as pessoas levantam a mão presencialmente ou no Teams, a reunião é pelo Teams, não é isso? E aí, tem essa orientação quando as pessoas quiserem ir se inscrevendo, já levanta aquela mãozinha, quem não souber levantar a mãozinha, já procura agora ajuda, porque durante as falas vai surgindo as dúvidas e as pessoas vão levantando a mão e a equipe de apoio já vai ter a ordem de inscrição que será mista entre os presentes fisicamente ou virtualmente. Então, eu já passo a palavra nesse momento à amiga Miriam Vilamio Balesto Floriano, que vai apresentar o tema do direito humano à alimentação adequada. Olá a todos, todas e todes. Primeiramente, um agradecimento especial ao Conselho Nacional do Ministério Público pela formação desta comissão e por todo o empenho em traçar para o Ministério Público brasileiro e chamar a atenção para este tema que nos é tão caro que é o direito humano à alimentação adequada. A defesa da vida e a defesa da integridade corporal não limita-se à esfera do direito penal. Hoje, sabe-se que a fome e a desnutrição durante o ciclo de vida podem significar verdadeiramente uma condenação. Uma criança com desnutrição intrauterina ou nos primeiros anos de vida sabe-se que ela vai ter problemas não só na infância não só na capacidade cognitiva mas também na vida adulta. A fome e a desnutrição são uma verdadeira programação no futuro do ser humano. Então, é urgente que o nosso Ministério Público brasileiro preste atenção na defesa da vida e da integridade corporal e da dignidade humana também relativamente ao seu papel na implementação e na garantia dos direitos humanos. Nós vamos falar um pouquinho primeiro sobre o contexto, o contexto um pouco do contexto global, um pouco do histórico do direito humano à alimentação, depois nós vamos entrar na parte conceitual, na exigibilidade e no papel do Ministério Público relativamente à garantia do direito. O Brasil tem uma das melhores legislações do mundo, é signatário de todos os tratados internacionais de direitos humanos com força cogente no Brasil pela maneira como foram recepcionados e nós temos instituições responsáveis pela implementação do direito humano à alimentação como é o caso do Ministério Público. Então, o que há aí é um problema de enforcement, é a questão do operador do direito. Nós precisamos assumir enquanto instituição a garantia e a defesa do direito à alimentação enquanto política institucional. Pois bem, enquanto nós, o mundo, já chegamos a descobertas incríveis na área espacial, como a nebulosa Carina, capturada pelo telescópio James, a população global deverá atingir 8 bilhões em novembro de 2022, que já passou, nós já atingimos, e a Índia já superou a China em população. A população, ela cresce a um ritmo mais lento desde 1950. 1850. Aquela questão de que a fome ou a desnutrição são um problema da natalidade, do excesso de pessoas no mundo, ela não corresponde à realidade. Ainda hoje, segundo o Programa Mundial de Alimentos, o mundo produz alimentos suficientes para a sua população. A fome e a desnutrição são fruto da desigualdade no acesso aos alimentos. Mas esta situação, ela pode começar a se inverter por uma série de fatores. Vamos começar pela questão das alterações climáticas e o desmatamento. Segundo dados do relatório do clima, do painel intergovernamental IPCC, já no ano de 21, ele alertava, e esse relatório é o melhor relatório de âmbito mundial, o mais prestigioso, que no atual ritmo de aquecimento global, a Amazônia poderá tornar-se uma floresta seca até o ano de 2030. Os efeitos das alterações climáticas, eles se anteciparam muito ao que previam os cientistas, e isso está sendo reconhecido pelos experts na área. Bom, nós vemos hoje no Brasil o que está acontecendo na Amazônia. O Rio Negro atingiu agora, em 16 de outubro de 2023, o seu nível mais baixo em 120 anos, desde que começaram as medições. E aí, o que isto tem a ver com o direito à alimentação? Os sistemas alimentares que não respeitam a agroecologia, segundo a revista The Lancet, no 2019, janeiro, são responsáveis por um terço dos gases de efeito estufa que causam as alterações climáticas. Então, é necessário que nós tenhamos sistemas alimentares em atenção à amplitude do que é o direito humano à alimentação adequada. do que é pois bem, o CNJ, o CNMP, assinaram, em agosto de 2019, um pacto pela implementação dos ODSs na agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Pois, o ODS número 2, ele fala justamente em acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Nós já sabemos de antemão, infelizmente, que esse ODS não será atingido. Gutierrez, o secretário-geral da ONU, lamenta muito esse fato, mas já há praticamente um reconhecimento oficial de não atingimento do ODS número 2. E o ODS número 6 diz respeito à disponibilidade e gestão sustentável da água. A água integra o direito humano à alimentação adequada e depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso no decorrer da apresentação que a orientação geral número 12 do comitê SEDESC trata exatamente da questão do direito à água. Então, há um compromisso firmado pelo Ministério Público, há um pacto de se desvelar na implementação de ações para o enfrentamento da fome. O direito humano à alimentação adequada, ele é um guarda-chuva sobre o qual nós temos a soberania alimentar e a segurança alimentar. Tanto a soberania alimentar como a segurança alimentar devem prestar atenção ao grande guarda-chuva que é o direito humano à alimentação adequada. A soberania alimentar, ela diz respeito ao direito que os povos têm de definirem as políticas de segurança alimentar com autonomia sobre o que produzir, para quem produzir e em que condições produzir. A segurança alimentar, nós temos mais de um conceito, eu vou adotar aqui o conceito da lei orgânica de segurança alimentar e nutricional, que é a lei 11.346 de 2006. A segurança alimentar consiste na realização de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Agora, eu queria falar sobre um dado do Banco Mundial, ele diz o seguinte, para cada 1% de aumento no preço dos alimentos, 10 milhões de pessoas são jogadas na extrema pobreza, como aconteceu recentemente em virtude das altas temperaturas verificadas na Índia, por exemplo. Portanto, as alterações climáticas estão extremamente interconectadas, elas vão interferir na produção, vão não, já estão interferindo, como no sul da África, na produção de alimentos e em outros países. Então, é muito importante nós entendermos esse contexto global. A escala brasileira de insegurança alimentar, a IBIA, ela nos traz os níveis de segurança alimentar que nós podemos aplicar para verificar no diagnóstico quais são as pessoas que sofrem de insegurança alimentar leve, que diz respeito à preocupação e à incerteza quanto à disponibilidade de alimentos no futuro em quantidade e qualidade suficiente. A insegurança alimentar moderada, redução quantitativa de alimentos ou ruptura nos padrões de alimentação resultantes da falta de alimentos entre os adultos. e a insegurança alimentar grave é a fome que atinge 33 milhões de brasileiros segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional. Então, a fome e a desnutrição elas são classificadas pela IBIA dentro dessa situação. Agora, nós vamos conversar um pouco sobre a questão do direito humano alimentação e como é que ele foi se desenvolvendo no mundo jurídico. Ele começa a ser desenhado, o bojo, o cerne dele veio a partir da contextualização dos direitos sociais. Como os direitos sociais, como o trabalho, direito ao descanso, remunerado e outros, eles foram ingressando nas Constituições ao longo dos anos. Aí, nós citamos a Constituição Política do México, a Constituição Socialista da União Soviética, a Constituição Alemã de Weimar e a Constituição da República Espanhola e também a nova Constituição de 1936 da União Soviética. E depois, nós temos algumas Constituições do pós-guerra. À medida que esses direitos sociais foram entrando para dentro das Constituições, inicialmente como normas programáticas e depois avançando, nós vamos também começando a desenhar a concepção de que a alimentação adequada é um direito. Mas agora, nós temos um verdadeiro marco na evolução do direito humano da alimentação adequada que foi o pós-guerra. No discurso das quatro liberdades, o presidente Roosevelt dizia que um homem na miséria não é um homem livre. E pessoas com fome e sem trabalho, com pessoas com fome e sem trabalho, se constroem as ditaduras. Hitler utilizou largamente a fome como arma de guerra, matando milhões de judeus e de não-judeus. Jean Ziegler, no seu livro Destruição e Massa, Geopolítica da Fome, ele coloca essa questão de uma maneira muito clara. Aquelas populações aliadas, elas teriam direito à alimentação. Aquelas populações que estavam dentro de uma certa neutralidade, elas teriam alimentação racionada. e depois nós teríamos a chamada dieta negra, que era literalmente que as pessoas deveriam morrer de fome. E, infelizmente, essa situação ainda ocorre e nós vamos ver isso a seguir. Pois bem... Exatamente, nós vamos falar um pouquinho disso. Exatamente, doutora Alexandra. Em 1943, nesta conferência de Hot Springs, o grande brasileiro Josué de Castro, que inspirou o nome da criação do grupo José de Castro no Ministério Público de Pernambuco, ele foi quem desenhou pela primeira vez as manchas da fome mundial. E atribuiu isso a questões geopolíticas. Pela primeira vez, se entendeu que a fome no mundo não era uma falta de produção de alimentos, mas era por questões geopolíticas que dizimavam mais pessoas ou menos pessoas a questão da fome. E isso fez com que a fome fosse o principal motivo para a criação da Organização das Nações Unidas. Tanto que a FAO, o braço da ONU para a agricultura e alimentação no mundo, foi o primeiro organismo criado pela ONU. E neste contexto surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando ela foi feita, ela era para se transformar imediatamente num grande tratado internacional de direitos humanos que contém tanto direitos civis e políticos como direitos econômicos, sociais e culturais. Ocorre que o mundo vivia a época da Guerra Fria e o bloco socialista não assinaria a declaração enquanto não fosse reconhecido pelo bloco capitalista a existência dos direitos sociais. E o bloco capitalista capitaneado pelos Estados Unidos da América dizia que não assinaria um tratado com direitos sociais porque eles não entendiam que esses fossem direitos. Pois bem, aí o artigo 25 ele diz toda pessoa possui direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, vestuário, habitação inclusive alimentação. A base dos direitos contemporâneos é o princípio da dignidade humana e o direito a um nível de vida adequado. Pois bem, retomando essa discussão assina, não assina, em uma das suas assembleias a ONU chegou a transformar num tratado internacional, mas isso foi revisto. E aí somente em 1966 nós vamos ter dois pactos, o pacto dos direitos civis e políticos e o pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais, que nós vamos ver a seguir. Além de outros instrumentos internacionais, a legislação humanitária nos fornece importantes dados acerca do direito à alimentação. O direito humanitário tem como eixo central a ideia de que os direitos humanos da população civil devem ser respeitados inobstante a existência de conflitos armados, inclusive o direito a não padecer de fome. A legislação humanitária internacional, incluindo as quatro convenções de Genebra de 49 e os dois protocolos adicionais de 77, proíbe que a população civil seja submetida a fome, a destruição de bens indispensáveis à subsistência, como gêneros alimentícios, zonas agrícolas, gado, instalações de água potável e colheitas, dentre outros. E, lamentavelmente, nós vemos nos conflitos bélicos de hoje oficialmente, oficialmente, ser declarada e ser cortada a alimentação, água e energia para a população civil, numa afronta direta à legislação humanitária, como já salientou o secretário-geral das Nações Unidas, Gutierrez. A FAO, ela diz que experiências de todo o mundo têm demonstrado que a guerra é motor de insegurança alimentar e desnutrição tanto aguda quanto crônica. E aqui nós listamos alguns dos atuais conflitos armados no mundo. Israel-Palestina, Rússia-Ucrânia e OTAN, Iêmen, Sudão do Sul, Nigéria e Moçambique, dentre outros. A situação decorrente do conflito armado na Ucrânia, ela está atingindo diretamente o mercado de alimentos, com previsões de agravamento da insegurança alimentar global, porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes produtores de cereais, como milho, como girassol e tantos outros. Então, esse conflito atinge tanto as famosas terras pretas da Ucrânia, que são consideradas as mais fortes do mundo, como a passagem de alimentos pelo Mar Negro. E, na verdade, uma das questões que, pelo que se lê, subjaz a esse conflito é uma questão de disputa pelo Mar Negro e o que ele significa em termos de escoamento da produção de alimentos e outras questões. Pois bem, o maior tratado internacional com força cogente no Brasil e já reconhecido em várias decisões do direito brasileiro, STF e outros, é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ele contém, antes de dizer isso, eu quero colocar uma outra coisa, que é falar sobre direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais. Direitos civis e políticos, liberdade de ir e vir, direito ao nome, direito de propriedade, direito de votar e ser votado, direito de associação e os direitos econômicos, sociais e culturais, saúde, e educação, alimentação, habitação, etc. Abramovitch Kurtz, no seu livro La Exigibilidade de los Direitos Econômicos, Sociales e Culturales, ele coloca que uma questão que colocou os direitos sociais num nível de desenvolvimento não tão acelerado como houve com os direitos civis e políticos, foi justamente a questão da Guerra Fria. Como o bloco de natureza capitalista, alguns países, não todo o bloco, eles não admitiam os direitos econômicos, sociais e culturais, então, a doutrina cresceu muito relativamente aos direitos civis e políticos e ficou um pouco mais devagar em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, situação que já foi reparada atualmente, porque ambos os direitos, civis e políticos, quanto os econômicos, sociais e culturais, possuem prestações negativas relativas a dever de abstenção de interferência e prestações positivas referente a uma atuação de Estado com o dever de. Por exemplo, o sistema eleitoral, o Estado gasta imensamente para promover eleições seguras. Então, ele tem também uma prestação positiva que demanda um ônus estatal, assim como os direitos econômicos, sociais e culturais, que se realizam principalmente por políticas públicas, também demandam um orçamento público. Então, hoje em dia, tem-se que ambos os direitos são exigíveis e justiciáveis. Quando um Estado firma um tratado, um Estado nacional firma um tratado, obrigam-se os três poderes, executivo, legislativo, judiciário, e obrigam-se igualmente os três entes federativos, União, Estados e Município. Então, todos, todos, todos são responsáveis pela garantia e pela implementação do direito humano à alimentação adequada. O artigo 11.1.2 do Pidesc, ele prevê expressamente o direito humano à alimentação adequada. Ele diz lá, na orientação geral número 12. Agora, eu paro aqui um pouquinho para fazer um comentário. Os pactos de direitos humanos, eles têm os seus comitês que são quem interpretam a melhor forma do direito em nível conceitual, em nível de aplicabilidade, em nível de obrigações. E a orientação geral feita pelo Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tem outras, mas a mais importante, que é de leitura obrigatória, é a orientação geral número 12. Pois bem, a orientação geral número 12, ela define o direito humano à alimentação como o direito humano à alimentação adequada realiza-se quando cada homem, mulher e criança, só ou em companhia de outros, tem acesso físico e econômico ininterruptamente à alimentação adequada ou aos meios para a sua obtenção. Este direito à alimentação, ele é de implementação progressiva dentro do máximo dos recursos disponíveis. Aqui já entra uma área de atuação para o Ministério Público, para verificar dentro das suas funções, como nós veremos mais tarde, se o Brasil se a União, se os Estados, se os municípios têm uma política de segurança alimentar e se este direito está sendo implementado de maneira progressiva dentro do máximo dos recursos disponíveis. E aí é preciso a transparência relativamente à política e relativamente ao orçamento designado. Os princípios de Limburgo de 1986, eles tratam da aplicação do Pidesc dentro dos estados. E agora, nós temos uma questão muito importante, a mais emergencial de todas, que é o direito a estar livre da fome. O direito a estar livre da fome, ele é uma dimensão do direito humano à alimentação adequada, porém, ele é descrito apartadamente também como um direito com uma certa autonomia. Dentro de todo o ordenamento jurídico internacional, ele é o único direito gravado com a palavra expressamente fundamental, direito fundamental de toda a pessoa a estar livre da fome. O norueguês Asbjorn Eide, do Centro de Direitos Humanos da Universidade de Oslo, ele ajudou a elaborar esses conceitos, né? E a preocupação, justamente, número um dele, e a preocupação que está nas orientações gerais, número 12, que ele ajudou altamente a desenvolver, junto com Van Roof, é libertar o ser humano da fome. Esse direito, ele é de aplicabilidade imediata, ele não se vincula ao requisito da progressividade, dada a emergência que a fome impõe. E isso está lá, nas orientações gerais, número 12, itens 1, 6, 14, 16, 17 e 21. Isso, o direito a estar livre da fome, ele se refere ao conteúdo mínimo do direito que deve ser garantido desde logo pelo Estado. Para um Estado não ter uma política emergencial relativamente ao direito a estar livre da fome, ele tem que provar que ele fez todo um esforço, ele tem que abrir o seu orçamento, ele tem que provar que ele tentou a cooperação internacional de todas as formas e mesmo assim ele não conseguiu desenvolver uma política nesse sentido. Não é, eu diria, o caso do Brasil, porque o Brasil tem soberania alimentar, a produção de alimentos do Brasil, ela é mais do que suficiente para a sua população. Então, o problema está na política pública e está também na exigibilidade do direito à alimentação pelo sistema de justiça. Enquanto sistema de justiça, todos nós aqui passamos todos os dias por esquinas do Brasil e aquelas pessoas com cartazes têm fome, mulher grávida jogada na calçada esqualida, isso é violação do direito humano à alimentação adequada. E o sistema de justiça, ele não tem, ele é uma questão de sensibilidade, ele tem uma questão de sensibilidade humana, mas aqui a gente não está falando só da sensibilidade humana, nós estamos falando de obrigação jurídica do Ministério Público Brasileiro relativamente às pessoas que passam fome no Brasil, relativamente às crianças que estão sendo condenadas, relativamente às populações vulneráveis, os quilombolas, relativamente aos Yanomami, relativamente a outras populações indígenas, relativamente às pessoas em situação de rua, urge que o Ministério Público Brasileiro capacite os seus membros e eu volto a parabenizar o CNMP por esse evento para que os promotores de justiça atuem obrigatoriamente, porque não se trata de escolha, se trata de obrigação na defesa do direito à vida, na defesa do direito à saúde. A Declaração do Direito ao Desenvolvimento de 1986 do Sistema Internacional de Direitos Humanos, ela diz que há, o homem é o sujeito de todo o direito ao desenvolvimento. São duas faces de uma mesma moeda. Se nós temos uma população privada dos direitos sociais, nós vamos ter um país condenado ao não desenvolvimento. São duas faces de uma mesma moeda. A fome e a desnutrição atingem frontalmente as capacidades humanas e o ser humano simplesmente, ele não vai ter capacidade cognitiva, ele não vai ter a condição de romper o ciclo da pobreza e da extrema pobreza. Jean Ziegler, ex-relator do Direito Humano à Alimentação da ONU, que tem esse livro que eu aconselho, embora ele seja um soco no estômago, destruição em massa geopolítica da fome. Jean Ziegler, ele foi relator especial para o Direito Humano à Alimentação, Ele esteve na África e ele é uma das pessoas que mais entende no mundo também, como nosso querido Flávio Valente, como Dom Mauro, como Asb Jorneide, como Christophe Goulay, como Olivier de Schutter e tantos outros, ele é uma das pessoas que mais entende Direito Humano à Alimentação. Um dos livros também que eu recomendo é A Fome no Mundo explicada a meu filho. A questão da fome é uma questão de ofensa à justiça intergeracional. Nós condenamos as gerações futuras, nós temos depois a questão de gênero que a gente vai ver daqui a pouco, nós temos que essa questão dos sistemas alimentares que nós inauguramos ali, nós não podemos utilizar a terra de modo a inviabilizar a vida das futuras gerações. e é isso o que acontece hoje. Hoje, o mundo não tem um direito regulatório capaz de regular as grandes empresas transnacionais da água indústria. Tem um livro que está por aqui, que está ali, que é A Visão das Mulheres do Ministério Público sobre Direitos Humanos, em que nós escrevemos um artigo junto com a querida doutora Ela Vieco, sobre a atuação das indústrias transnacionais no Brasil sobre a questão da terra. Aí vai desde o desmatamento, desde a poluição, desde o dano socioambiental aos indígenas e desde a questão da produção de alimentos, entre aspas, que grande parte dessas indústrias produz, trabalho precário e escravo. Sobre essa questão das transnacionais, também eu faço um parênteses antes de retomar ali. Ela não é uma questão exclusiva do Brasil. No ano passado, eu sou também diretora de articulação da FIA Brasil, que a Mari vai falar agora há pouco. E, no ano passado, nós tivemos diversas reuniões com o relator da ONU, Michael Farke, e com umas 20 pessoas representantes do mundo inteiro. O modo de atuação das empresas transnacionais relativamente aos países que têm recursos naturais, como o Brasil, como tem água, terra e o minério, é o mesmo. Elas quebram legislações ambientais, elas provocam desmatamento, elas provocam danos aos direitos fundamentais das pessoas e elas atuam hoje praticamente soltas no mundo. e as suas questões jurídicas se decidem através de grandes acordos multilaterais ou bilaterais. Tem um documento da Fundação Bol, da Alemanha, se chama O Atlas do Agronegócio no Brasil, e ali tem muitas colocações interessantes. Não vou conseguir falar muito mais desse assunto, senão a gente não vence aqui, mas essa é uma questão que está por trás da insegurança alimentar e do desmatamento e que a gente, essas empresas precisam de regulação. Hoje, tramita na ONU uma tentativa de um grande tratado, já é, eu acho que é terceira ou quarta, de um grande tratado internacional sobre empresas e direitos humanos. O Caio Pompeia, ele coloca no seu livro Projeto Político do Agronegócio, e é uma coisa que nós temos que prestar bastante atenção, e não é um projeto do Brasil, é um projeto bem maior, é um projeto transfronteriço e que tem a ver com algumas coisas que a gente já falou aqui. Bom, o Jean Ziegler define o direito à alimentação como o direito, vejam bem, nós temos lei, nós temos orientações, nós temos conceitos, vamos andando. O direito a ter acesso de maneira regular, permanente e livre, seja diretamente, seja mediante compra em dinheiro, a uma alimentação quantitativa e qualitativamente adequada e suficiente que corresponda às tradições culturais da população a que pertence o consumidor e que garanta uma vida psíquica e física, individual e coletiva, livre de angústias, satisfatória e digna. A novidade que o Jean Ziegler nos coloca aqui, ele fez esse conceito com base nas orientações gerais número 12, é a questão da dignidade humana como integrante do conceito do direito humano à alimentação adequada. Isso tem questões práticas bastante relevantes, como a questão de restos de restaurante para as pessoas, como questão da tentativa de impor uma ração humana que aconteceu alguns anos atrás por um governo brasileiro que acabou não vingando. Então, a dignidade na alimentação e no acesso aos alimentos, ela é uma questão fundamental por tudo o que o alimento representa na nossa vida, inclusive em termos de satisfação, em termos de satisfação, em termos de socialização. Pois bem, segundo o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais, o Estado brasileiro, não só o Estado, a União, os municípios, poderes executivos, legislativos, judiciários, tem o dever de respeitar, proteger, promover e garantir o direito humano à alimentação adequada. Sempre que esses deveres forem infringidos, nós vamos estar frente a violações do direito humano à alimentação adequada. Respeitar. Requer que os Estados-partes não tomem quaisquer medidas que possam resultar no bloqueio da população ao acesso a uma alimentação adequada. O Estado tem o dever de abster-se de atividades que obstaculizem o acesso das pessoas aos alimentos, aos recursos produtivos, e ainda a aprovação de medidas ou leis que impeçam ou restringam o acesso de pessoas à utilização de alimentos e recursos produtivos. isso está lá na orientação geral número 12 do comitê CEDESC e tem 15. A outra obrigação, esta aqui, a respeitar, é uma obrigação de abstenção do Estado brasileiro. Agora, nós temos uma obrigação que ela é bastante importante, principalmente, referentemente, à questão da proteção das pessoas, à proteção do meio ambiente, relativamente ao direito à alimentação. A obrigação de proteger requer que medidas sejam tomadas pelo Estado para garantir que a empresa ou indivíduos não privem outros indivíduos de seu acesso à alimentação adequada ou aos recursos produtivos. Aqui, a atividade estatal deve zelar pela proteção do direito, proteger da intervenção de terceiros. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, referentemente à questão das empresas, ela tem um caderno que ela fez, um caderno consultivo, vocês conseguem acessar no site da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela tem um caderno sobre segurança alimentar e ela tem um caderno também sobre a questão das empresas e direitos humanos. O Sistema Internacional dos Direitos Humanos já deu-se conta há um bom tempo da obrigatoriedade dessa regulação. Nós não podemos ter empresas que desmatam, que despejam agrotóxicos, que contaminam a terra para essa e para as futuras gerações, que desalojam populações tradicionais, que são impedidas de exercer o seu modo de vida e, inclusive, a alimentação diretamente da terra. Então, essa aqui é uma obrigação seríssima do Estado brasileiro. E nós temos também a obrigação de garantir e promover, que está lá também na orientação geral número 12, e eu vou colocar a breve... Eles vão chegar lá, isso mesmo, vamos chegar lá daqui, exatamente. Garantir e promover significa que o Estado deve capitanear as atividades destinadas a fortalecer o acesso das pessoas a recursos e meios, a utilização desses de forma a garantir a alimentação adequada. E aqui a gente deve o Estado vamos falar minimamente de política pública. À medida que os direitos sociais foram entrando para dentro das Constituições e a Constituição Brasileira Cidadã é um bom exemplo disso, como é que esses direitos saem da Constituição e se realizam na vida prática? Como disse aqui o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, nós precisamos que eles saiam da Constituição e transformem a vida das pessoas por política pública. A política pública surgiu principalmente com a função de realização dos direitos constitucionais. Então, ter política pública para realizar os direitos constitucionais é uma obrigação do Estado. Ele não pode não ter uma política pública e ele tem que ter uma política pública eficiente com planejamento, com destinação orçamentária, etc. Vou correr aqui, gente, vou pular algumas coisas. Então, eu só vou dizer sobre que a Cúpula de Roma de 1996 foi um dos eventos mais importantes em que os Estados presentes determinaram ao Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais esclarecer o conteúdo do direito humano à alimentação e determinaram também, alguns anos depois, que fossem feitas as diretrizes voluntárias para orientar os Estados nacionais como deve-se dar a implementação do direito à alimentação. Então, existe todo um sistema internacional, existe todo um estudo anterior. Direito à alimentação não é eu acho que, não é eu acho que, ah, mas eu acho que devia ser assim, não, não é, ninguém acha que o direito penal deveria ser assim ou assado, as pessoas aplicam, e a nossa função como fiscal da lei, como função de garantidores de direitos coletivos individuais homogêneos é aplicar isso. Eu vou falar rapidamente sobre o conteúdo básico do direito, vamos passar aqui, adequação, os alimentos devem ser adequados, vinculando-se às condições sociais, capaz de um aporte de nutrientes, eu não vou ler porque o tempo já está se esgotando, mas esses requisitos, a adequação, a sustentabilidade que nós falamos, nós temos que ter alimentos para agora, para depois, e temos que ter capacidade de produzir alimentos para agora e para depois, em atenção à justiça intergeracional, e esses alimentos devem estar disponíveis em quantidade, qualidade suficiente, isso tudo integra o conteúdo do direito, e é da maior importância, a acessibilidade, ela deve se dar no campo físico e no campo econômico, e o desfrute do direito à alimentação, ele não pode interferir na fruição de outros direitos humanos. Aqui nós temos umas imagens do fotógrafo argentino, Pablo Piovano, ele se dedicou a fotografar as vítimas do glifosato na Unicinos, na Argentina, desculpa, e ele tem um relatório disponível na internet sobre essas questões. E a questão do glifosato, já é provado o efeito cancerígeno do glifosato, vocês deem uma olhada nos relatórios da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, no Instituto do Câncer, o Observatório das Corporações da Europa, agora, ele está se rebelando, por quê? Porque essas grandes transnacionais, elas produzem o agrotóxico e, como o caso da Bayer, eles produzem o remédio para câncer, então, nós temos que prestar atenção. A professora Larissa Bombardi, da USP, ela tem alguns relatórios da maior importância, e um desses é a geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia. Outro grande, isso aqui eu vou falar rapidamente, eu vou correr agora, gente, o Guia Alimentar para a População Brasileira é um dos documentos mais importantes relativamente à classificação dos alimentos, alimentos in natura ou minimamente processados, e nós temos os alimentos processados e os ultra-processados, que não são mais chamados nem de alimentos, eles são denominados produtos alimentícios, por quê? Porque nós vivemos uma guerra do sabor entre as grandes transnacionais. num documento que vazou no ano passado, a Nestlé admitiu que, documento interno, que saiu no The Guardian, saiu no Eu País, que 60% dos seus produtos não são saudáveis e jamais os serão. Então, nessa guerra por sabores, os alimentos ultra-processados, eles são evados de sal, de gordura, de açúcar, né, e de baixo ou praticamente nenhum valor nutritivo. e é cada vez maior o ingresso dos produtos ultra-processados no mercado de alimentos, que é uma questão que também deve ser enfrentada e é tudo fruto da mesma forma de pensar os alimentos lá da produção, alimentação como commodities até o mercado final que nos oferece alimento de baixo custo e muito sabor. Isso é planejado. A grande indústria alimentícia transnacional, ela se programou para o empobrecimento da população, né. O grande criminalista Eugênio Zaffaroni, que eu tive a oportunidade de assistir, conversar com ele há um tempo atrás, na sua fala ele disse que o atual regime neoliberal, ele está preparado para 30% de incluídos. 30% da população incluída para eles está bom. o resto, 70%, não importa. Isso vai até o encontro de uma fala recente também do Crenac. Aí o Zaffaroni termina dizendo assim, só, não vou recomendar tóxicos porque são proibidos, mas só bebendo muito vinho, né, dada a situação e a projeção disso. Aqui nós vamos passar, né, ah, isso aqui, isso aqui, depois eu só vou passar os slides e vou finalizar para não atrapalhar o pessoal. Aqui, recomendação do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais ao Estado Brasileiro no ano de 2007, que os operadores do direito adotem, se apropriem do conteúdo do pacto e apliquem no direito interno. Recomendação para o Estado Brasileiro no ano de 2007 e isso também está dito lá na Orientação Geral número 12. Outros dois grandes, são três tratados internacionais que são os documentos base do direito humano à alimentação. O PIDESC, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção dos Direitos da Criança. E nós temos também no nosso Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a Convenção Americana e o Pacto Adicional Protocolo de São Salvador. Controle de Convencionalidade da Corte Interamericana. A legislação feita no Brasil ou em qualquer país sob a égide da OEA deve atender aos tratados internacionais. aqui nós não podemos fazer uma legislação seja municipal seja estadual que vá em sentido contrário ao sistema interamericano de direitos humanos e esse controle ele é uma tarefa para nós também. Jurisprudência Interamericana da Corte de Direitos Humanos eu vou citar só esta aqui agora porque ela reconhece num caso das comunidades indígenas da Associação Laca Ronada Argentina o direito à alimentação e o direito à água de maneira autônoma os estados têm o dever não só de respeitar se não também de garantir o direito humano à alimentação isso é jurídico gente tal como foi conceituado pelo comitê DESC a nossa constituição está lá no artigo 6º a LOSAN a lei orgânica de segurança alimentar e nutricional é uma lei marco do direito humano à alimentação adequada no Brasil o ECA fala em direito à alimentação o estatuto do idoso fala em alimentação a lei Maria da Penha fala em alimentação a questão da alimentação escolar o PNAE também são medidas de alimentação e qual é a alimentação aqui eu achar que deve ser alimentação não gente a alimentação desenhada no sistema jurídico com os seus conceitos com as suas formas de exigibilidade que tem aqui isso aí vocês encontram também é um direito exigível justiciável que pode ser exigido administrativa politicamente quase judicial e judicial nós não vamos ter tempo para falar sobre isso mas existem nos livros ou então na bibliografia então o que é importante na exigibilidade primeiro lugar a capacitação ter conhecimento do direito e aqui eu falo sobre a questão das universidades eu não sei se nós conseguimos encher uma mão com as universidades brasileiras que ensinam o direito humano à alimentação adequada então há uma questão do sistema educacional também que influi na formação dos operadores do direito em relação a essa questão definição clara para a sociedade onde exigir o seu direito administrativo e juridicamente a capacitação nós conversamos a identificação das políticas a identificação pessoal dos gestores encarregados e os principais obstáculos ali eu só vou dizer que o Ministério Público tem todos os instrumentos e por isso aquela digital está no DNA do Ministério Público constitucional trabalhar com o direito humano à alimentação adequada aqui nós fizemos um quadro um organograma a legitimidade do MP os grupos vulneráveis e já finalizando nesse livro de Miller quem é o povo ele diz assim a constituição manifesta para os vulneráveis quase só nos efeitos limitadores da liberdade onde os superintegrados dispõem exclusivamente da constituição onde está diante da tirania da exclusão o lugar dos juristas urgência de novos caminhos os alimentos tem que ser considerados como prega Ferraioli como prega José Viverupul bens comuns da humanidade Ferraioli diz que diante da gravidade das emergências planetárias que nós estamos vivenciando em nível ambiental em nível de fome em nível de violação de outros direitos fundamentais em nível das guerras em nível das guerras é urgente a formação de uma a constituição de uma constitucione de la terra Bauman diz o seguinte sobre essas questões todas e os limites ecológicos estamos sentados em uma bomba relógio não digam que não foram avisados e eu finalizo aqui com o nosso querido Dom Mauro já homenageado pela Alexandra pelo Paulo nos jantares no restaurante Copacabana em Porto Alegre Dom Mauro na sua conversa muito tranquila nos ensinava sobre democracia sobre a importância da democracia para a realização do direito da alimentação das políticas públicas e como disse a Alexandra também o seu amor pelas crianças então eu gostaria de terminar com Dom Mauro presente e aqui nós estamos levando a sua causa obrigada obrigada é sempre uma delícia né Miriam a gente podia ter ficado aqui o resto do dia mas assim a tarde a Miriam vai estar com a gente na parte de discussão do papel do Ministério Público e a gente pode aprofundar um pouco mais a atuação ministerial que é muito o que a gente aliás é mais o que a gente quer mas também sem uniformizar a linguagem e a gente tem uma grande parcela de culpa nisso desse desse estapolamento foi porque a gente pediu já que a gente tem um Ministério Público tão vasto infelizmente em que pese o direito humano à alimentação segundo o direito antigo a gente tem um desconhecimento né então a gente precisava fazer um mínimo de uniformização de conhecimento antes de discutir a atuação ministerial né a gente tem colegas como a Miriam que trata do tema há muitos anos e a gente tem colegas que não sabem nem que existe né infelizmente é uma realidade e é nosso papel né enquanto grupo de trabalho e papel do próprio CNMP começar a incentivar esse suporte essa capacitação para que a gente possa e aqui eu destaco o papel da corrigidoria e o papel do atual corrigidor nisso né da importância de cobrar uma atuação funcional nisso né é um desde que começou ou o corrigidor vem buscando o apoio do grupo do trabalho inclusive nas perguntas e nas orientações das correições nacionais então assim é muito importante que a gente tenha essa uniformização básica de conhecimento para que a gente possa sim cobrar esse papel do Ministério Público eu passo a palavra a Mariana Santarelli que vai fazer sua apresentação online ela estava congelada mas agora não dá mais não que eu estou vendo piscar o olho pronto então Mariana que é integrante da coordenação ampliada da FIAN Brasil membro do núcleo executivo do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional que vai falar sobre o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional com a palavra por 20 minutos Obrigada Andréia por esse convite estou muito contente de estar aqui com esse desafio gigante também que é de estar representando duas organizações que tem uma atuação muito antiga no país em relação ao tema do direito humano na alimentação que é o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar que completa esse ano 25 anos e também a FIAN Brasil que faz 23 anos Miriam com a nossa companheira do nosso conselho e eu falo isso também a minha felicidade estar aqui também é porque ao longo dessa trajetória eu também já tenho uma militância antiga de quase 20 anos nessa temática foram muitas foram muitas as experiências e as oportunidades de trabalho junto a representantes tanto do Ministério Público Federal quanto estadual quanto de defensorias públicas também na defesa do direito humano na alimentação então entendo que há um papel aí muito importante a ser desempenhado e que a gente já começou a ter algumas iniciativas positivas mas tem aí um longo caminho pela frente eu não sei se me sobra muita coisa a dizer depois dessa aula magnânima que Miriam deu eu aprendo sempre muito com ela não atua ela está aí no nosso conselho a nossa grande mestra nessa temática mas as nossas falas elas convergem muito eu vou compartilhar aqui também uma apresentação vocês me dizem se vai funcionar vocês estão vendo ainda não ainda não não precisa de ajuda eu estou vendo agora sim agora sim sim tá bom eu não vejo o rosto de vocês nem a minutagem nem a gente vê o seu a gente só está vendo agora a sua apresentação tá então bom vamos lá com a apresentação e qualquer coisa vocês me avisam agora sim agora estamos vendo você e estamos vendo sua apresentação tá vou aproveitar para fazer a autodescrição que eu não fiz como todas as minhas colegas fizeram eu sou uma mulher de cabelo castanho branca eu estou usando uma pulseira indígena feita por um indígena do povo Huni Kuin tenho brincos estou com uma blusa preta e aqui pronta para conversar com vocês então vamos lá essa foto que eu trouxe ela é uma foto do dia em que a gente eu também sou conselheira do Conselho Nacional não cheguei a dizer mas é o dia que a gente retomou o Conselho o Conselho voltou foi um dia muito emocionante para a gente porque dentro dessa construção do direito humano alimentação no Brasil o Conselho tem sido um espaço fundamental tanto para a construção dos marcos conceituais dos marcos legais mas também para esse trabalho permanente de exigibilidade do direito humano alimentação que se dá sobretudo por meio de recomendações exposições de motivos que o Conselho faz para a presença da República para os ministérios então a ideia da minha apresentação eu vou falar muitas coisas que a Miriam já falou então vou passar um pouquinho mais rápido mas a ideia é um pouco apresentar a maneira como tanto o FBSAM quanto o FIAN tem olhado para os sistemas alimentares como que a gente tem percebido esse quadro de graves violações que a gente vive e essas tendências que apontam para sistemas alimentares insustentáveis que levam a gente também a essa grave condição da fome acho que todo mundo aqui já teve contato com os inquéritos nacionais de segurança alimentar que foram feitos pela rede de pesquisa de segurança alimentar e nutricional eu acho que é importante enfatizar a persistência da sociedade civil e manter essa agenda viva durante esses últimos anos que a gente viu um contexto muito grave de ausência de democracia a rede assumiu um trabalho que vinha historicamente sendo feito pelo IBGE de aplicação da escala brasileira de insegurança alimentar utilizando-se da mesma metodologia com uma amostra muito grande que chegou a 12.745 municípios para mostrar que a fome que a gente tinha infelizmente saído do mapa da fome e os dois inquéritos o segundo inquérito foi mostrando que a situação só vinha se agravando temos esperanças de que um próximo inquérito a ser feito pelo IBGE traga informações mais animadoras mas não vou perder muito tempo com esses dados mas acho que é importante dizer que a gente tem 33 milhões de pessoas nessa situação de insegurança alimentar grave às vezes a gente se pergunta o que é a insegurança alimentar grave de acordo com essa escala que ela é aplicada que é um conjunto de 15 perguntas que são feitas para a pessoa que responde ela significa que houve uma redução quantitativa de alimentos ou uma ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos isso a gente entende que é o sentido que a gente tem hoje de entendimento sobre fome que não necessariamente é aquela fome famélica que você vê no corpo das pessoas mas é uma fome que vai matando aos poucos é sentir fome e não comer por falta de dinheiro para comprar alimentos fazer apenas uma refeição ao dia ou ficar até um dia inteiro sem comer e essa fome ela tem cara e isso é reflexo dessas desigualdades que marcam os sistemas alimentares e que marcam a história do Brasil uma profunda uma marca profunda da colonialidade que a gente vive até hoje que faz dos corpos negros aqueles que mais sentem a fome então ela está concentrada nas regiões norte e nordeste nas áreas rurais nos domicílios em que pessoas de referência se autodeclaram pretos ou pardos quando são as mulheres as chefes de famílias e onde há criança menores de 10 anos e ela está associada à fome isso é importante dizer ao sobrepeso e à obesidade a gente vive uma dupla carga assim a gente chama de convivência até pessoas que convivem com uma mesma pessoa uma mesma criança pode conviver com a desnutrição e obesidade e essa é uma tendência crescente a gente de 2003 para 2019 se a gente olhar para as pessoas com mais de 20 anos a gente passou de 12,2% da população nessa situação de obesidade ou de sobrepeso para 26,8% e isso tem levado a um quadro de doenças crônicas não transmissíveis como é o caso de doenças cardiovasculares hipertensão diabetes câncer asma em crianças todas essas doenças muito associadas ao consumo do que Miriam já trouxe para a gente que são esses ultraprocessados que acho que também é um conceito bastante importante dos operadores de direito para se familiarizarem e é uma construção feita pelos pesquisadores do NUPENS que é um núcleo de saúde e nutrição ligado ao USP que criou uma nova classificação uma classificação nova que organiza os alimentos em categorias que vão do in natura ao ultraprocessado e começam já a fazer já tem uma série de estudos e pesquisas que vão mostrar as consequências desse consumo dos ultraprocessados na saúde isso mostra toda a força da indústria de alimentos que inventou essas coisas que a gente costuma a gente nem chama de alimento que são feitas de pequenas frações sobretudo das principais commodities alimentares como é o caso da soja do milho do trigo e sobre isso vai se colocando todo tipo de aditivo para que eles tenham hiperpalatividade aquele desejo que faz com que as pessoas comprem comam mais mais e mais dentre outras coisas que fazem deles produtos que estão cada vez mais presentes na mesa não só de brasileiros mas da população global como um todo e aí acho que tem toda uma agenda que é algo para ser explorado por vocês para se entender qual o papel que o sistema de justiça pode ter que é em relação à regulação dos alimentos ultraprocessados existe toda uma agenda que vem sendo trabalhada pelas organizações da sociedade civil pela rotulagem para que as pessoas possam saber o que elas estão consumindo os alertas que a gente tem hoje frontais na embalagem dos alimentos tem toda uma agenda que não tem avançado muito relativa a regulação da propaganda voltada sobretudo para o público infantil a isenção de impostos para bebidas açucaradas como é o caso do refrigerante toda a agenda também que a gente está agora debatendo tributária tem vários estudos que mostram como que os alimentos saudáveis são mais tributados do que os alimentos ultraprocessados então tudo isso aí é uma agenda para vocês tentarem entender qual o papel que o sistema judiciário pode ter e aí o que a gente vê é que a gente está caminhando cada vez mais no sentido de sistemas alimentares insustentáveis por um lado a gente tem o monocultivo com base nessas grandes commodities alimentares para exportação isso é uma marca muito forte das Américas tanto da América do Sul quanto da América Central e do Norte e isso tem uma relação muito clara com a própria monotonia da alimentação então se a gente olhar dados a mudança da situação entre 2000 e 2013 a gente vê que a área total dedicada ao cultivo de grãos cresceu 50,8% sendo que a de soja pior ainda cresceu 116% essas áreas obviamente vão tomando território que é destinado a produção de alimentos para o consumo doméstico a quantidade de terra alocada para o plantio de feijão diminuiu 13,2% entre 2011 e 2021 a gente perdeu mais de 1.100 hectares de arroz 60% da terra plantada então o Brasil está começando a virar importador de feijão importador de arroz a gente não tem uma política de abastecimento que seja capaz de organizar e de orientar esse sistema de produção de alimentos e além de tudo em 2017 a gente tem um dado que mostra que 92% da área de plantio de soja já era transgênica e esse ano acho que foi no início do ano houve ainda aprovação para a entrada do trigo transgênico que a gente não tinha ainda no Brasil isso parece muito normal para quem é daqui mas quando a gente vai sai do Brasil a gente vai para a Europa até mesmo até mesmo para a África existem regulações que impedem por exemplo o plantio e o consumo de alimentos transgênicos então assim a gente está caminhando na contramão de países que estão preocupados com a sua saúde e que já percebem o impacto da transgênia e claro toda essa expansão sobre o território brasileiro para a produção de commodities leva a uma série de violações de direitos territoriais de povos indígenas e comunidades tradicionais que é outra agenda muito importante porque sem terra não tem direito à alimentação se o alimento é um bem comum a terra é também um bem comum e é dever do sistema judiciário poder estar defendendo esses povos poder estar perto dos povos defendendo seu direito humano à alimentação e seu direito à terra bom e se por um lado também tem essa invasão essa ocupação das terras dos povos originários tem também um encolhimento da agricultura familiar a gente vê isso nos dados do censo comparando o censo da agricultura familiar de 2006 com o censo de 2017 a gente vê que teve uma redução de 9,5% no número de estabelecimentos da agricultura familiar e a área de produção da agricultura familiar foi reduzida em 13,5 milhões de hectares a gente vê que cada vez mais os agricultores familiares eles estão se integrando nessas grandes cadeias de commodities ou na cadeia leiteira destinando o seu trabalho sua força de trabalho não mais para a produção de alimentos que vão chegar na nossa mesa mas para alimentos que vão ser exportados também ou para o cultivo ou para a pecuária a pecuária de pequenos e médios animais que é algo que gera uma renda mais imediata tudo isso tem uma repercussão muito séria no preço dos alimentos na disponibilidade dos alimentos que já é uma questão hoje mas que a gente vê que para o futuro pode ser um problema ainda muito mais grave e aí a liberação dos agrotóxicos lembrando também que os agrotóxicos a gente hoje importa para o Brasil agrotóxicos que são proibidos em vários países da Europa a gente pela FIA tem um trabalho com organizações para tentar impedir essa exportação desses agrotóxicos que são proibidos de uso na Europa para o Brasil e mais grave ainda a gente que acompanha muito de perto a situação dos Guarani-Caiuá a gente vê e não só lá mas em vários outros territórios em disputa que os agrotóxicos são inclusive utilizados como arma química nessa disputa pela terra são borrifados em cima da cabeça das pessoas através da pulverização aérea para expulsá-las de suas pequenas pedaços de terra que conseguiram manter ali cercados dos grandes monocultivos então a gente vive esse grande paradoxo de viver num país que se vende como um grande celeiro do mundo mas que por outro lado tem um número enorme de pessoas passando fome e uma outra enorme quantidade de pessoas em situação de obesidade e isso é um fenômeno que a gente chama tem especialistas painéis de especialistas globais que cunharam essa expressão que é a sinemia global essa sinemia global ela é a convergência de três grandes crises globais que é a crise da obesidade da desnutrição e das mudanças climáticas essa agricultura isso já vem sendo reconhecido pelo painel de especialistas da ONU para as mudanças climáticas que a agricultura ela ocupa 40% das terras em todo o mundo e ela é responsável por mais de 30% das emissões de gases de efeito estufa e por 70% do uso de água doce apesar de todas essas constatações a gente teve recentemente aconteceu a cúpula dos sistemas alimentares há uns dois anos atrás e a gente ouve muito pouco qualquer tipo de movimentação global no sentido de transição dos sistemas alimentares para sistemas alimentares mais justos sustentáveis nutritivos realmente toda movimentação as tentativas diplomáticas da militância global no sentido de ter acordos globais para se reverter essas tendências elas têm sido praticamente não ouvidas elas têm sido não ouvidas pelas grandes lideranças pelos grandes líderes globais então é isso isso tudo tem levado a gente também a perda da cultura alimentar e da biodiversidade então assim é um cenário muito pouco animador então a gente vive realmente uma grave crise e aí como que a gente faz para reverter essas grandes tendências como que a gente pode enfrentar a fome com comida de verdade que papel podem desempenhar as políticas públicas que papel pode ser exercido pelo sistema de justiça na promoção da soberania alimentar e proteção do direito humano alimentação e nutrição adequados não são perguntas fáceis de responder mas acho que como Miriam bem colocou a gente tem um caminho a gente tem aí um caminho o Brasil ele é internacionalmente reconhecido por ter uma série de marcos legais e de políticas públicas muito importantes para o enfrentamento da fome eu não vou falar de cada uma delas Miriam já passou por muitas delas mas é claro tem a Luzã a alimentação que está na Constituição Federal boa parte dos nossos programas estratégicos basilares de segurança alimentar e nutricional eles estão instituídos por meio de lei o que o que nos resta portanto é fazer com que todas as determinações legais que estão aí ditas e colocadas e essas políticas públicas possam de fato estar em pleno funcionamento não que a gente que a gente não precise de mais a gente precisaria claro de muito mais coisa mas já o que a gente tem é muita coisa se a gente conseguisse fazer com que essas coisas fossem respeitadas implementadas exigidas já era um bom início de caminho e a gente tem um sistema nacional que foi estabelecido para garantir esse direito humano à alimentação que é o CISAM o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Intricional que foi instituído com a lei 11.346 de 2006 a nossa alusão ela já está enfim já tem uma idade já tem quase 20 anos também tem 7 anos vai atingir a maioridade no ano que vem e a gente está precisando dar passos mais largos em relação à implementação do CISAM desse sistema de políticas públicas hoje todos os estados aderiram ao sistema porém apenas 500 municípios fizeram essa adesão e aí eu entendo que o Ministério Público pode ter um papel importante no apoio à estruturação desse sistema inclusive essa tem sido uma atuação de vários desses núcleos que foram instituídos aí no âmbito de Ministérios Públicos estaduais ou trabalhos também iniciativas que vêm sendo tomadas também pela 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 Defensoria Pública né então tem um papel aí também a ser compreendido e entendido por parte de vocês em relação à estruturação desse sistema e aí eu só pra eu botei aqui pra não deixar de falar que eu queria falar de duas coisas que eu acho muito importantes um primeiro é justo a criação desses inúmeros grupos de trabalho comissões núcleos voltados pro direito humano né que estão se formando a importância de que eles estejam melhor articulados né talvez pensar aí num diálogo permanente num espaço né em que possa se constituir enquanto um espaço de troca de experiências porque a gente pela FIA a gente é muito requisitado pelo fórum também né pra estar em várias e a gente acompanha várias dessas iniciativas e a gente percebe que claro tem uma conversa uma conversação mas que talvez pudesse se fortalecer melhor aí esses erros né e valorizar muito também uma iniciativa que eu entendo como uma iniciativa de referência né que é a Catrapó você não sei quanto que as pessoas estão aqui conhecem essa iniciativa ela começou com o Ministério Público Federal lá do Amazonas né através do procurador Fernando Merlotto a partir de uma visita que ele fez aos povos Yanomami que ele percebeu que a alimentação escolar lá ela era baseada sobretudo em enlatados charque e que nada era comprado ou adquirido e havia um grande desrespeito aí à cultura alimentar desses povos o que estava levando inclusive a uma transição nutricional muito grave e aí ele deu início a essa essa grande rede né formada por procuradores e também gestores públicos representantes da sociedade civil que tem buscado trabalhar a perspectiva de regionalização da alimentação escolar né como é que a gente faz para que nas escolas indígenas a gente possa ter alimentos comprado localmente né dos agricultores familiares indígenas possa ter lá um peixe moqueado o pescado fresco a farinha produzida lá a roupa de fruta Mariana eu estou no pior dos papéis que é lembrar do tempo principalmente quando o senhor acabou o formal e aí a gente vai te dar cinco minutos para concluir tá não vou nem precisar tá só dois minutinhos aí e a Catrapóvos ela tem trabalhado no sentido de criar entendimentos comuns em relação à superação de obstáculos né para essa perspectiva da compra dos agricultores familiares indígenas inclusive com o entendimento que está numa nota técnica né de que a alimentação escolar em aldeias e territórios tradicionais ela pode ser considerada como alto consumo e nesse sentido não há necessidade de certificação pela vigilância sanitária né o que facilita muito a possibilidade de compra né e o a atuação do procurador Fernando para mim ela é muito exemplar né e ele fala muito que o último recurso é o recurso judicial né o trabalho que ele faz sobretudo é um trabalho de mediação e de conversa e de pressão sobre os gestores públicos eu tenho acompanhado de perto ele agora né com esse novo governo ele acho que já fez uma série de reuniões com a presidenta por exemplo a gente vai ter a sorte de contar com a presença dele hoje à tarde que ótimo então ele vai contar mais eu não vou me estender aqui mas o que eu percebo é que ele faz um trabalho muito interessante aí de mediação e com muitas conquistas em muito pouco tempo né então acho que quando há essa vontade política né é possível conseguir muita coisa com esse enorme poder que vocês têm né enquanto agentes do sistema judicial e aí lembrar que no ano que vem a gente vai ter os 20 anos das diretrizes voluntárias do direito humano da alimentação penso que é uma grande oportunidade de reflexão né tá colocado inclusive como agenda internacional do comitê de segurança alimentar como agenda nossa também do conselho nacional então também me sugestou que seja uma agenda ser trabalhada por vocês também a gente olhar pra perspectiva de implementação dessas diretrizes de cumprimento dessas diretrizes e por fim dizer né que acho que defender o direito humano da alimentação é estar junto dos que passam fome né dos que tem seu direito a terra violado dos que são intoxicados por agrotóxicos é assegurar a existência e devida implementação das políticas públicas que garantem o direito humano à alimentação e é um trabalho de todo dia é um trabalho cotidiano né como Miriam bem falou que deveria se constituir contra uma agenda permanente e prioritária né do sistema do Ministério Público Federal e depende de prioridade e de vontade política né a gente vê que quando existe isso as coisas avançam então queria concluir aqui e agradecer a oportunidade Bom é é sempre muito chato esse papel de estar cobrando tempo principalmente de pessoas que a gente poderia ouvir o dia inteiro e que tem tanta tanta coisa né para a gente aprender mas enfim esse é só um primeiro momento vou repetir né é só uma uma formação inicial uma uniformização de conceitos para o projeto nosso que é uma formação real que a gente a ideia do grupo era fazer nesse ano e não foi possível mas que a gente se Deus quiser no ano que vem a gente vai conseguir lembrando que a gente ainda vai ter um espaço de debate então as pessoas presencialmente ou online já podem se inscrevendo eu já me inscrevi é e a gente e vou passar a palavra ao Samuel Rodrigues representando o movimento nacional de população em situação de rua que tem 20 minutos e também vai falar online ele está ouvindo vocês me ouvem estou ouvindo não estou lhe vendo está me vendo estou ouvindo estamos ouvindo não estamos lhe vendo mas pode começar a falar tá bom então bom dia bom dia a todos bom dia a todos e a todas meu nome é Samuel Rodrigues eu sou do movimento nacional da população em situação de rua estamos vendo agora Samuel beleza queria antes de mais nada saudar o CNMP né a comissão de direitos fundamentais e o grupo de trabalho que atua nas suas ações mais voltadas para a população em situação de rua cumprimentá-lo por este ano de criação dizer da nossa satisfação embora para falar de fome embora para falar de às vezes de aspecto negativo mas a satisfação de poder estar aqui também bebendo dessa fonte maravilhosa das palavras que eu já pude ouvir até aqui e na busca de traçar caminhos de traçar iniciativas as estratégias de enfrentamento a fome né o enfrentamento a alimentação inadequada acho que eu poderia dizer assim pela qual essa essa massa de brasileiros e brasileiras que vivem em situação de rua passam todos os dias em especial em especial nas capitais da região norte não só nas capitais mas na região norte e na região nordeste do país nas ruas dos grandes centros da região sudeste há muita comida há muita há muita forma errada de se comer há muita hora errada de se comer mas há muita comida e essa população de rua na verdade enquanto política pública ela recebe pouco alimento pouca alimentação a grande parte da alimentação que essas pessoas que esses brasileiros e essas brasileiras consomem no seu dia a dia ainda ainda é fruto da caridade ainda é como foi dito aqui a sobra do restaurante ainda é a alimentação duas e meia três horas da tarde ainda é de uma forma errônea e equivocada eu diria assim mas vamos lá a gente sabe pelos estudos pelo próprio cadastro único que nós temos aí acima de 200 mil pessoas 200 mil pessoas vivendo hoje a situação de rua no país e o que esse povo come o que essa população come em atuação no movimento eu tive 13 anos eu sou um paranaense na verdade fruto do êxodo rural meu pai foi um dos agricultores expulso do campo na década de 70 onde os fazendeiros da região norte do Paraná trocaram o plantio de café grande parte dele pela criação de gado e os colonos acabaram por ser expulso por ter que tentar organizar suas vidas e criar suas famílias em outros espaços e aí nós fomos com a capacidade grande e aí no movimento olhando para essa população dialogando com ela e vivendo na rua a gente faz algumas perguntas o que esse povo come então quem está na rua come de tudo o debate de segurança alimentar e o debate de direito humano à alimentação adequada ele não é nem feito ainda na rua a gente está tateando esse caminho porque como dizia Betinho quem tem fome tem pressa e essas pessoas tem fome e às vezes mesmo onde você tem alguma política de sã por exemplo Belo Horizonte tem Belo Horizonte é a cidade que eu vivo e você tem aqui a gratuidade dessa população através do Cade Único nos restaurantes populares da cidade porém esse indivíduo essa mulher fica no dilema muitas vezes se sai para procurar trabalho não vai ter onde comer se tem que comer tem que ir para a fila do restaurante 10, 10 e meia da manhã então a violação é constante nessa questão de alimentação junto à população de rua então ela come da sobra dos restaurantes ela come em algumas cidades de políticas locais por exemplo de sã como é essa aqui dos restaurantes populares então quem está na região central de Belo Horizonte tem acesso aos restaurantes populares mas em Belo Horizonte nós estamos falando de 11 mil pessoas em situação de rua então nem todas têm acesso a esse espaço quem está na rua e a pandemia despejou por exemplo um punhado de pessoas tem cidades que triplicaram que duplicaram o número de pessoas em situação de rua e quem está na rua pela primeira vez quem está chegando na rua quem nunca viveu da caridade quem nunca pediu por exemplo ele vai aguardar o dia todo para que ele possa jantar no albergue e no outro dia tomar um café da manhã que é um café preto ou um chá e um pão com manteiga a pandemia também nos mostrou nós tivemos um trabalho aqui de cuidado com a população de rua nós chamamos de frente humanitária canto da rua mas ela nos mostrou também uma parcela dessa população de rua com restrições alimentares pessoas diabéticas pessoas celíacas pessoas com restrição alergia a algum tipo de alimento e sem conhecimento disso fazendo uso de alimentos que não conduziam com as suas necessidades com a necessidade do seu organismo onde ela come onde essa massa sobrante da sociedade brasileira ela tem se alimentado hoje nem tanto mas há 3, 4 anos atrás era muito era muito possível ver os carros que fazem doação de alimento nas ruas nos grandes centros em São Paulo em Belo Horizonte no Rio em Salvador eles pararem e eles servirem uma sopa em uma caixinha de leite tetrapaque recortada ou então numa garrafa pet recortada e essas pessoas saciavam a sua fome sentadas no meio frio sentadas pelos cantos das ruas mostrando toda a indignidade toda a forma perversa de se levar comida a alguém de se ofertar comida a alguém e até mesmo de se alimentar qual a regularidade dessa alimentação um debate eu estava no conselho até a última reunião pelo movimento nacional da população de rua e agora nós vamos ter outro companheiro lá que é do movimento de Santa Catarina mas essa regularidade de alimentação então esse povo come de manhã quem está no abrigo come um pão com manteiga ou algo assim ou no centro pop ele vai almoçar se conseguir no caso de Belo Horizonte se estiver próximo ao restaurante popular no caso do interior de Minas ou de outra cidade ele vai comer quando os restaurantes do comércio pararem de atender e puderem servir as sobras então ele não tem uma regularidade ele come as pessoas vão dizer o povo da rua come muito eu digo ele come muito porque ele não tem a certeza de quando volta a comer então há toda uma desregularidade nesse processo alimentar dessa população há todo um processo de violação há toda uma criminalização aqui em Belo Horizonte por exemplo tentaram impedir tentaram pensar projeto de lei tentaram multar pessoas que levavam e que levam comida até os pontos de concentração da população de rua então é um desafio viver na rua é um desafio se alimentar na rua é um desafio embora tenha muita comida como eu volto a dizer às vezes na rua você vai ter mais comida à disposição à disposição do que numa periferia do que numa comunidade periférica aqui de Belo Horizonte ou de qualquer grande centro ou de repente no sertão de um lugar os bolsões de pobreza por exemplo como é o norte de Minas mesmo as pessoas dentro de uma casa às vezes na rua você vai ter mais comida à disposição porém nenhum direito humano à alimentação adequada nenhuma adequação nessa comida porque ela é servida em vasilhames inapropriadas ela é servida em local inapropriado e ela é servida sem considerar o quadro de saúde o quadro das restrições alimentares dessas pessoas e aí eu acho que um desafio que fica para nós um desafio e aí para somar com o Ministério Público para pedir o apoio do Ministério Público para provocar o Ministério Público a se envolver nesse debate cada vez mais não que ele não se envolva mas de se envolver cada vez mais é do fortalecimento das políticas de sangue nós temos os restaurantes populares onde é possível onde já se mostra possível que essa população possa ter uma alimentação de qualidade ter uma alimentação confeccionada elaborada preparada também com a participação de nutricionistas nas suas porções adequadas mas acho que é potencializar isso ampliar essa oferta e também ampliar as novas iniciativas de sangue nós estamos num debate agora das cozinhas solidárias espaços pequenos de elaboração de alimentos servido a pequenos grupos muitas vezes dentro da própria comunidade no caso da população de rua as cozinhas do centro muitas vezes no centro as cozinhas mais periféricas atuando mais na periferia há uma coisa nessa galera que serve alimento que leva alimento na rua e parece que todo mundo muitas vezes quer ir para o centro da cidade Belo Horizonte criou um grupo inclusive traçou rotas para essas pessoas porque era muita gente distribuindo comida no mesmo nicho de pessoas e muitas vezes áreas da cidade totalmente descoberta totalmente sem receber essa alimentação serviço de acolhimento e de convivência muitas vezes com alimentação mínima e quem está na rua sente muita fome até para o comer de forma desregular e às vezes o café da manhã que é um pãozinho com manteiga um pãozinho que foi mostrado a ele um pote de margarina e um copinho mínimo de café aquele copinho pequeno de café isso não consegue saciar essa primeira alimentação do dia do indivíduo então fortalecer essas novas iniciativas de samba pensar novas estratégias de enfrentamento à fome da população em situação de rua e do direito humano à alimentação adequada para essa população são desafios que nós enquanto movimento enquanto organizações da sociedade civil enquanto conselhos de segurança alimentar que seja no âmbito do município do estado da união temos pela frente vem aí um plano de atenção de atenção à população de rua determinado pelo STF pelo ministro Alexandre de Moraes e que dia 25 agora provavelmente vença o prazo e será apresentado pelo presidente da república e esse plano vai trazer também estratégias alimentares para essa população ele vai trazer coisas relacionadas à moradia ao trabalho e renda mas evidentemente ele vai trazer questões de alimentação porque a gente sempre pautou muito nisso e sempre gritou muito por isso por essa por essa necessidade de fazer valer esse direito como foi dito aqui na abertura mínimo básico mas mínimo o direito a comer o direito a se manter de pé então fortalecer essas estratégias as estratégias existentes e potencializar novos caminhos e destinar recursos e aí não se pensa política pública sem recursos o governo federal o governo estadual o governo dos pais precisam destinar recursos que é o recurso do povo é recurso de imposto mas para destinar recursos para essas populações periféricas dentre elas a população de rua quando a gente trata do quesito alimentação eu acho que a baixa cobertura a gente costumou ver população de rua e desenhar a população de rua muitas vezes apenas nos grandes centros e no miolo dos grandes centros então São Paulo Praça da Sé parte do colégio Parque Dão Pedro Estação da Luz onde está ali a chamada Cracolândia enfim esse seria o espaço de São Paulo que teria que a sociedade enxerga que o Estado enxerga como nicho de população de rua Belo Horizonte da mesma forma Praça da Estação Praça da Rodoviária e o elevado Castelo Branco aqui em Belo Horizonte mas é preciso pensar que a população de rua extrapolou essas fronteiras as próprias as próprias forças policiais muitas vezes tem reprimido a presença dessas pessoas elas tem ido mais para a periferia morando mais nos bairros mais afastados população de rua não é mais um luxo dos grandes centros cidades de médio porte e até de pequeno porte muitas vezes as margens de rodovias concentram já um grande número de pessoas em situação de rua então pra todo esse segmento é fundamental pensar a cobertura e a capilaridade dessas políticas então quando a gente desenhar quando a gente pensar quando a gente ampliar políticas dessa ordem é preciso que a gente pense, desenhe e amplie pra uma cobertura de toda a cidade pra uma cobertura de todo o estado e pra uma cobertura de todo o território nacional com todas as suas interfaces lá em cima o processo migratório com o pessoal da Venezuela aqui embaixo no sudeste no sul outros processos também de chegada de pessoas a incidência do tráfico de drogas junto a essas pessoas às vezes nas portas dos restaurantes é uma questão que a gente vai precisar tratar é um tema muito delicado mas a incidência dos agentes do tráfico junto a população de rua ela tem sido uma constante e ela tem sido uma constante muito violenta nós temos visto e testemunhado assassinatos tentativas de assassinatos trabalhadores muitas vezes sendo afastados expulsos dos seus locais de trabalho por conta dessa incidência do tráfico e aí pensar estratégia de superação da rua pensar moradia pensar trabalho e renda é fundamental é necessário é imprescindível que a gente traga nesse tema nesses temas aí meio que capitaneando todo esse processo a questão da segurança alimentar e nutricional de quem vive em situação de rua em todas as suas interfaces quer seja aquele indivíduo que está chegando da Venezuela quer seja aquele indivíduo que por conta de dependência química ou de outros fatores acabou chegando na rua quer seja o egresso do sistema prisional que teve a sua liberdade cantada como diz os meninos na capa mas que teve a sua liberdade decretada pelo poder judiciário e já não tem vínculo nenhum e acaba vindo para a rua quer seja a menina adolescente às vezes vítima de violência doméstica que abalada com todo o processo acaba vindo para a rua e a gente tem muito disso quer seja a população LGBTQI APN+, também em situação de rua discriminada duas vezes por ser LGBT e por estar em situação de rua e que encontra dificuldade no processo na busca da sua alimentação ou seja eu acho que esse evento como disse é um primeiro momento mas que esse primeiro momento possa ficar também a impressão dessa população que não come ou que come mal que come de forma desregular que come aquele alimento que não é bom para a sua saúde e que come sem regularidade não tem um momento certo eu morei 13 anos na rua eu estou fora da rua já tem uns 15 anos e hoje eu tenho um horário de tomar café de almoçar e de jantar são as três refeições que eu faço e quando estava na rua não tinha esse horário às vezes tomava café às sete às vezes não tomava às vezes tomava às nove mas que esse valoroso Ministério Público Conselho Nacional do Ministério Público que essa comissão que nosso grupo de trabalho possa empreender todos os esforços necessários para que junto com esse plano que está vindo do governo federal através da DPF 976 nós possamos de fato construir cidadania para esse segmento populacional e nós possamos de fato garantir que essas pessoas tenham esse direito mínimo e básico de fazer as suas três, quatro refeições diárias e fazê-la com dignidade e fazê-la com respeito às suas questões de saúde e fazê-las em local apropriado em vasilhamentos apropriados e que nós possamos num futuro bem próximo ver essas pessoas todas domiciliadas e aí sim e aí sim eu penso que após estar domiciliada nós temos condição de melhorar essa questão de alimentação de dar dignidade a essas pessoas eu me lembro na minha para encerrar minha fala na minha saída da rua eu saí da rua por um processo de subsídio para custeio de aluguel e a primeira vez que eu consegui fazer um arroz e alguma coisa lá em casa a primeira compra que eu fiz eu tinha ganhado uma mesinha e eu pude sentar na cadeira e colocar o prato sobre a mesa e poder me alimentar dentro da minha casa com a maior tranquilidade possível eu chorei nesse dia eu chorei quando eu pude sentar e me alimentar dentro da minha casa então alimentação é parte desse processo habitacional é parte de morar é parte de pertencer é parte de ser incluso nessa sociedade que ainda que ainda insiste em ser tão desigual insiste em ser tão violenta e violadora que nós possamos construir caminhos traçar estratégias para um Brasil fora do mapa da fome de novo e quiçá para um Brasil totalmente sem fome grande abraço a todos mais uma vez obrigado pelo convite pela oportunidade de participar e contem sempre com o movimento nacional da população de rua nessa busca de traçar estratégia para superação de fome e juntar essa parceria da sociedade muito obrigado Obrigada Samuel a gente anotou aqui né Miriam quando você falou a gente anotou muitas coisas mas assim quando você falou que chorou quando sentou a mesa e a gente tem essa coisa do jurídico e dos conceitos mas é como o Dom Mauro diz direito à alimentação só existe assim com a mesa com a família que se senta ao redor com um chão e com um teto seguro é isso eu passo a palavra agora para o Rafael Rio Harantes chefe de gabinete da Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome que vai falar do plano Brasil Sem Fome com a palavra Rafael agradeço Alexandre então enquanto a apresentação entra eu vou aproveitar para novamente dar um bom dia a todas e todos agradecer novamente o convite em nome da secretária Valera Buriti que gostaria de estar aqui presente e não pôde em função de outros compromissos cumprimento novamente esse painel brilhante e faço isso então em seu nome Alexandra Berrolin e agradeço o convite aproveitar para fazer também minha audiodescrição já que não fiz da outra vez sou um homem branco estou aqui sentado a mesa e reparei também com uma gravata verde em sintonia com as minhas com as doutoras colegas aqui panelistas dessa mesa e sem demoras muito bom também ouvir os relatos então a fala de abertura nessa aula magna como já foi colocado aqui brilhante da doutora Miriam de rever reencontrar a Mariana Santarelli aqui também nesse espaço e de escutar também aqui a fala do Samuel Rodrigues que estão qualificada trazendo a realidade que de fato a gente tem aqui que precisa ser discutida assim como a fala que vai ser dada na sequência aqui também pelo Anderson Amaro lá do Conceia Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional então a encomenda que nos foi feita aqui foi para trazer e apresentar um pouquinho falar do plano Brasil Sem Fome e aí faço isso já trazendo então alguns dados aqui do que é o Brasil Sem Fome mas já muito bem acho que conceituado qualificado e contextualizado aqui da realidade que a gente tem no Brasil atual e aí trazer um pouquinho então do qual que é o objetivo o que a gente pretende com o plano Brasil Sem Fome então é um dado aqui que já foi colocado já trazido que não nos orgulha pelo contrário mas do retorno ao Brasil ao mapa da fome em 2022 e isso justamente porque a gente tem nesse momento 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil o que é como também já colocado aqui não só a violação de um direito de uma obrigação do Estado brasileiro de cumprir mas que é também acho que muito colocado aqui já nos relatos também enquanto tiver e não apenas de como é que são medidos e monitorados as questões para sair do ou não do mapa da fome mas enquanto tiver uma ou um brasileiro passando fome no Brasil isso é imoral isso é violação de um direito então a gente traz aqui olha para esse cenário de 33 milhões de pessoas passando fome então o plano Brasil ele vem justamente com uma resposta do governo federal a essa calamidade a gente traz aqui então e acho que a ideia é tecer aqui e faço novamente o agradecimento ao convite do Conselho Nacional do Ministério Público porque sem dúvida nós temos muito a trocar a escutar e a colaborar então acho que um pedido também da secretária Valéria Buriti para que fosse feito aqui justamente nesse pedido existe onde o plano foi elaborado e a partir de onde ele vai ser também monitorado que através da CAISAM a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional que reúne mais de 24 ministérios mas com certeza acho que deixar que de fato o plano ele está sendo implementado mas com certeza seguirá na sua construção então fundamentais recomendações e discussões vindas aqui também com o CNP CNMP então já para deixar aqui também algo que foi um pedido explícito da secretária Valéria e para a gente seguir em diálogo então o plano ele conta com são 80 ações nós temos 80 ações e programas orientados a partir de 100 metas como já citado aqui propostos e articulados e conversados com 24 ministérios que compõem a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional a CAISAM e aí o plano ele tem inicialmente três metas então a primeira delas retirar novamente o Brasil do mapa da fome até 2030 isso conectado não só com as implicações que a gente tem necessidades aqui locais no nosso país mas conectado também com a Agenda 2030 então a Miriam já trouxe bastante dos dados para o enfrentamento disso em um panorama global das 80 milhões de pessoas 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo e aqui no nosso país especificamente os dados alarmantes que todos acho que já tem conhecimento das 33 milhões de pessoas que estão passando fome reduzir ano a ano as taxas totais de pobreza então assim como todos os processos aqui de construção de políticas interligadas então o acesso à renda ele é também preponderante no acesso à alimentação e aí a outra meta de reduzir o percentual de domicílios em insegurança alimentar grave também como já colocados aqui nas falas que antecederam de quais são as formas os métodos indicadores para se avaliar o nível de insegurança nos domicílios como estratégias principais do plano então temos aqui o aumento da renda disponível para a composição de alimentos a inclusão em políticas públicas de proteção social ampliação da população ao acesso em alimentos saudáveis e sustentáveis e conectados também com outras discussões como já colocado aqui da mudança climática não vou não vou me alongar muito aqui mas como já falado também da importância da garantia do direito humano na nossa constituição que foi feita em 2010 apenas então e acho que como já colocado pela Miriam também como outros países olham para o Brasil justamente pela consagração desse direito e pela estruturação de como foi feito esse processo mas de trazer também de todos os marcos normativos já foi citado aqui também a Lozã e de como ainda que ali em 2006 a Lozã já trazia várias dimensões não só da garantia do acesso a uma alimentação em termos de quantidade mas também de qualidade muito conectadas com as discussões que a gente precisa atualmente bom e aí uma das últimas estratégias principais também em relação a informação e mobilização da sociedade e de outros poderes de outros entes federativos para a erradicação da fome acho que a gente vai ter tempo para colocar e para falar aqui também mas faço muito aqui reverberar as falas que aconteceram inclusive na mesa de abertura sobre a necessidade de monitoramento de dados de indicadores e do que a Miriam colocou como enforcement também de fazer de chamar estados dos diferentes entes da federação para participar e para aderirem não só ao plano mas especialmente ao CISAM o sistema de segurança alimentar e nutricional como a espinha dorsal desse enfrentamento então existem vários programas estratégicos que já estão sendo ou já foram retomados estão em execução e a gente traz aqui a presença no plano algumas novas soluções previstas também implementadas ao longo do plano para dar conta desse novo momento que temos inclusive então o plano ele está estruturado em três eixos principais são eles acesso à renda acesso ao trabalho e a cidadania para endereçar muitas das questões que já foram trazidas e colocadas aqui um segundo eixo que olha para alimentação adequada e saudável e isso a partir de perspectivas que vão desde a produção ao consumo de alimentos e um terceiro eixo olhando para a mobilização para o combate à fome eu me organizei aqui também mas vou tomar cuidado com o tempo para a gente poder avançar em algumas discussões mas um detalhamento em cada um desses eixos também e ao menos para deixar aqui algumas possibilidades e pontos de entrada olhando para o plano mas antes disso trago aqui algumas das inovações então além dos programas da retomada reestruturação de alguns programas já conhecidos já citados aqui existem algumas perspectivas também já em curso como por exemplo a política nacional de abastecimento alimentar para garantir alimentação controle de preços e acesso dentre a política nacional que vai ser lançada recentemente do protocolo do Brasil Sem Fome vamos falar um pouquinho mais dele aqui também mas justamente de como estados municípios diferentes entes da federação podem e devem aderir ao plano Brasil Sem Fome e ao CISAM comentar um pouquinho sobre a inovação do programa de alimentação do SUAS então inserindo ali também nas políticas de assistência social e fazendo essa integração o PA nas cozinhas solidárias então já citado aqui também acho que o Samuel mesmo fala um pouquinho desse processo das cozinhas solidárias e de como as compras públicas podem e devem servir também para garantir renda mas garantir produção e sustento especialmente agricultores e agricultoras familiares fazendo chegar essa alimentação a quem mais precisa um processo de olhar para a segurança alimentar e nutricional são nas cidades então o MDS em parceria com outros ministérios Ministério do Meio Ambiente Ministério do Trabalho e algumas organizações multilaterais lançou em setembro um decreto que institucionaliza o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Hiperurbana justamente para olhar para esse que é um dos fatores também de que dessas 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil 27 milhões delas estão nas cidades e nos centros urbanos então olhando um pouco para essa dimensão também de como qualificar o acesso a uma alimentação adequada e saudável mas olhando também para os aspectos de produção na cidade inclusive com tecnologias como por exemplo a produção agroecológica olhando para essa dimensão do que está sendo produzido de que forma e também quais os passivos ambientais deixados não só para o meio ambiente mas também para a sociedade além destes algumas inovações dizem respeito a dados e informação que é um ponto fundamental por exemplo no monitoramento anual da fome isso é uma novidade em relação a já citada escala brasileira de insegurança alimentar e nutricional mas também da pesquisa nacional em amostras domiciliares a produção dos mapas de insã por município conectando isso também através do Cade Único assim como mapear os equipamentos de segurança alimentar e nutricional também em estados e municípios então sigo olhando aqui para o tempo mas vou tentar passar pelo menos em alguns dos processos que vem acontecendo e que estão planejados estruturados já com algumas metas definidas ações estratégias inclusive orçamento estou olhando para o primeiro eixo de acesso à renda tem uma centralidade aqui na identificação e mapeamento das pessoas em segurança alimentar e nutricional e um dos principais pontos aqui é dessa busca ativa de poder compreender isso através de protocolos de adesão ao Brasil Sem Fome mas olhando justamente para as unidades do SUS suas e dentro do CISAM para preparar e qualificar ainda mais essa identificação das pessoas que estão em segurança alimentar e nutricional a busca ativa através de investimento que foi outro ponto colocado aqui citado também pelo Samuel e já colocado aqui pelas doutoras e doutores nessa discussão então 200 milhões serão investidos para que os estados e municípios incluam as famílias no Cade Único e possam olhar justamente para esse processo de estruturar a identificação e encaminhamento para as políticas e programas existentes e para esse processo de monitoramento anual de INSAM então para que a gente possa chegar com mais agilidade nesse processo de identificação e endereçamento das famílias e das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional grave outros processos associados aqui também em relação ao processo de acesso a renda e trabalho é o acesso às políticas públicas então conectando também com os demais programas e políticas que olham para a saúde para a assistência social para trabalho renda e emprego um dos pontos é justamente o novo Bolsa Família a valorização do salário mínimo e de outros benefícios de prestação continuada então fica aqui acho que um conjunto também de programas e políticas para serem endereçados e olhados em relação a essa dimensão em relação ao segundo eixo que ele olha para a segurança alimentar e nutricional da produção ao consumo então aqui tem uma série de ações estratégias já previstas também em conexão com as compras públicas como já citado aqui então através do PA do programa de aquisição de alimentos do PNAE fazendo chegar alimentação para crianças então outro público aqui também já citado e reiterado nas falas aqui deste programa que garante alimentação saudável adequada tanto em qualidade quanto em número de refeições e do aporte necessário para as crianças que estão nas escolas brasileiras assim como outras formas e outros investimentos para fazer chegar nessa produção de alimentos com foco especialmente na agricultura familiar fazendo gerar renda também e garantir o escoamento da produção para populações agricultores e agricultoras familiares que estão produzindo os alimentos então uma série de iniciativas aqui com metas e números muito bem definidos estabelecidos aqui deixaremos a apresentação à disposição também para a gente conversar mais detalhadamente sobre o que for necessário mas aqui temos ainda dentro desse eixo dois olhando muito para as dimensões de abastecimento e distribuição e para outras estratégias para a promoção da segurança alimentar e nutricional nas cidades como já citados e olhando também para a qualificação de quais os alimentos estão sendo produzidos então para acesso a mercados para programas de garantia de preços mínimos especialmente também olhando para uma política de abastecimento que ela consiga trazer dados e monitoramentos para um observatório de preços de alimentos para garantir justamente que a alta de preços não traga ainda mais pessoas para uma situação de insegurança alimentar para que sejam garantidos preços mínimos também olhando para as dimensões de sociobiodiversidade então justamente garantindo que uma alimentação ela esteja conectada com aquilo que preconiza o guia alimentar para a população brasileira mas que seja também regionalmente culturalmente tradicionalmente aceita pelas populações e comunidades tradicionais que produzem secularmente esses alimentos e olhando claro também para essa dimensão dos sistemas alimentares saúde sustentabilidade e justiça social com a garantia do direito humano na centralidade também como tem sido discutido nos diferentes fóruns de discussão internacional com o relator da ONU já citado pela Miriam aqui também o Facari que tem puxado diferentes discussões sobre a importância do direito humano na centralidade das discussões de sistemas alimentares para que a gente garanta e discuta esse direito então em relação a garantia do que diz respeito também ao processo de consumo então a gente teve esse decreto publicado agora em setembro que institui o plano de agricultura urbana e perurbana então olhando mais uma vez para os aspectos de produção mas de fazer chegar essa alimentação adequada saudável e sustentável nas diferentes regiões olhando para a agricultura urbana perurbana e também para as cidades além disso como já citado aqui também essa conexão cada vez mais dos eixos com as discussões de mudança climática e com a garantia de justiça social de renda e recursos que é o principal pilar aqui do eixo de olhar de retirar essas famílias da insegurança alimentar e nutricional e olhando também para a dimensão de acesso a terra territórios então garantindo aí foram publicados também já mais de 19 portarias e 39 decretos olhando especificamente para territórios quilombolas para terras e territórios indígenas assim como seguir avançando na agenda da promoção da alimentação adequada e saudável não só em relação ao que diz respeito à educação alimentar e nutricional mas especificamente nas discussões em relação à cesta básica de garantir uma alimentação adequada saudável em quantidade para as diferentes populações e aí aqui no eixo 3 o plano ele traz essa dimensão de reconhecer o protagonismo e a rica experiência da sociedade civil de diferentes iniciativas da sociedade civil organizada no enfrentamento à fome então tem um aspecto aqui muito grande de mobilizar a sociedade de diferentes atores da sociedade no combate à fome então temos uma série rede de iniciativas da sociedade civil e o plano ele está se propondo a auxiliar nesse processo de mapeamento a partir da premiação divulgação da sociedade das estratégias iniciativas exitosas no combate ao enfrentamento à fome a partir da publicação de editais do Brasil Sem Fome então formalizando parcerias com organizações para dar continuidade a essas ações assim como ações de capacitação dirigidas a grupos comunidades e outras organizações dessas experiências onde se forem necessárias temos também essa conexão com a agenda internacional então de levar e qualificar e amplificar essa discussão também nesses espaços de tratativas internacionais como a conferência do clima a própria reunião do G20 que se aproxima e que terá a presidência do Brasil no próximo ano no próximo período e uma série de outras discussões como por exemplo a própria secretária vai com o ministro e com uma delegação com uma comitiva do Brasil para o painel de CSA da FAO em Roma agora também ao final de outubro que discute diretrizes e definições relacionadas a combater a insegurança alimentar e nutricional alinhada disso com estratégias e pactuações também globais e temos aqui na centralidade não só a retomada do CISAM do sistema de segurança alimentar e nutricional mas justamente na qualificação e aí volto a falar que acho que um dos pontos da forma de exigibilidade já colocados aqui também da garantia do direito mas especialmente dos sistemas das políticas que temos justamente para seguir estruturando a espinha dorsal para que a gente possa monitorar identificar mas trazer para dentro aqui do plano aquilo que a sociedade civil precisa que as soluções que a gente precisa para realmente endereçar o problema da fome e da insegurança alimentar e nutricional então já vi que o tempo está quase esgotado não vou me alongar muito tem mais dois slides apenas e vou deixar aqui acho que também esse processo do CISAM já foi muito comentado o Conceia está aqui representado também acho que de falar de todo esse processo do Conceia do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que é o espaço que faz justamente o controle social aqui do plano e das políticas públicas e acho que deixar então só esses alguns dos caminhos encaminhamentos possíveis de trazendo aqui esse destaque do plano justamente então para identificação e monitoramento contínuo dos públicos e territórios mais afetados pela fome e isso através dos mapas dos mapas de INSAM da escala brasileira de insegurança alimentar e nutricional da PNAD contínua e aí através da adesão e das adesões de estados municípios e outros entes da federação ao protocolo do Brasil Sem Fome e a partir disso olhando para a priorização de públicos e territórios nas políticas federais e estaduais acho que um outro ponto a comentar também é justamente o comitê gestor do plano Brasil Sem Fome então com a publicação do decreto que instituiu o plano em agosto e da posterior resolução que regulamentou alguns dos aspectos do plano a gente tem um comitê gestor e isso sendo feito através da Caixa para justamente monitorar as ações e metas do plano trazer os relatórios sobre a execução a divulgação dos resultados e isso ali novamente com o controle social sendo feito através do Conceia e com certeza acho que temos muito a trocar várias coisas anotadas aqui também com o Conselho Nacional do Ministério Público discussões fundamentais e outras resoluções e recomendações do CNP que com certeza vão ser muito importantes para a qualificação das estratégias de ações do plano e essa articulação então com a federativa pelo CISAM a gente está com o processo em curso já agora das caravanas do Brasil Sem Fome que sairemos percorrendo o Brasil para mobilizar a adesão e priorizando as cidades e estados com maior prevalência em segurança alimentar e nutricional grave assim como fomentando e acho que trazendo justamente esse chamado para adesão dos estados e municípios e entidades e entidades federativos para pactuar as estratégias conjuntas de combate à fome dentro do CISAM e aí olhando muito para essa parte das formas de exigibilidade então peço desculpas pelo avançar do tempo deixo aqui um enorme agradecimento em nome da secretária Valéria Buriti e da secretária extraordinária de combate à fome ficamos à disposição para que for necessário e com certeza com uma série de encaminhamentos de convites e com alguns temas já para discutirmos aqui no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público agradeço a gente fica muito feliz quando a gente vê um planejamento de política pública com respaldo da sociedade civil com respeito aos conselhos aos órgãos de controle social é muito bom né a gente relaxa um pouco bom eu fui informada que o nosso debate vai ficar para tarde por conta do horário eu vou passar a palavra agora para Anderson Amaro que é representante do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional CONSEA e se a gente fica feliz e relaxado fico pensando aqui como é que vocês ficam né sendo do CONSEA é e é isso as inscrições são mantidas na ordem que está e quando a gente retornar do almoço a gente faz o debate certo uma palavra Anderson bom dia quase boa tarde né ou já boa tarde a todas e todos é é sempre muito é agradável representar a nossa presidenta e em nome dela né Elisabetta Recina agradecer o convite do Ministério do Conselho Nacional do Ministério Público é Alexandra de certa forma não só agradecer mas parabenizar pela iniciativa do Conselho Nacional de na semana na semana que a gente né celebra é inclusive no dia de 16 agora no dia mundial da alimentação nada mais oportuno de debatermos o direito à alimentação é e começar a dizer que para nós né que estamos organizados dentro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é muito importante termos espaços como esse né porque durante quase é seis anos mas vamos dizer assim os quatro últimos anos o qual o Conselho foi extinto a extinção do Conselho foi um marco onde se confirmou inclusive no mesmo período o retorno do Brasil ao mapa da fome consequentemente confirmamos portanto a descontinuidade de políticas né de ação coordenada de governo para avançar no que se refere a ter a garantia da população acesso à alimentação adequada nesse sentido o Conselho desde a sua reinstalação vem debatendo várias ações e não só isso tentando retomar a ou seja a sua incidência sobre as políticas públicas do Estado brasileiro no que se refere a questão da alimentação tanto é que estamos agora né durante esses últimos meses organizando as conferências municipais que passaram todas em quase todo o país quase todos os municípios fizeram e agora quase todos os estados brasileiros estão entre essa semana até início de novembro inclusive por isso que a nossa presidenta não pôde participar porque ela está acompanhando a conferência por exemplo estadual no estado da Bahia no qual inclusive faço parte então estamos fazendo essas conferências onde estamos escutando a sociedade também a parte de governos para que a gente possa apontar o rumo do que é necessário ser feito no próximo período inclusive em sinergia com o plano Brasil Sem Fome como é que juntos vamos caminhar novamente para tirar o Brasil do mapa da fome e essa expectativa toda que estamos fazendo vamos dizer assim essa escuta da sociedade estamos também construindo junto ao estado algumas possibilidades de inclusive durante a conferência lançarmos um programa novo que possa contribuir com isso veja só o programa Brasil Sem Fome vocês veem tem três eixos com o Rafael que me antecedeu trouxe muito bem estruturado a apresentação e demonstra portanto essa sinergia das políticas de estado que contribui para isso veja só não é preciso só ter acesso ao alimento é preciso também ter a garantia para produzir esses alimentos e que sejam alimentos saudáveis e nós então estamos entendendo que é preciso para avançar a política de acesso que é um dos gargalos no nosso país é preciso termos por parte do estado apoio a uma política nacional de abastecimento popular porque ou a gente avança nesse aspecto ou vamos continuar a ter ou seja políticas que distribuem renda políticas que possam as pessoas ter algum vamos dizer assim é subsídio para adquirir alimentos mas que tipo de alimento então nós no Concierto estamos discutindo isso que a questão dos pântanos alimentares assim como os desertos alimentares são cada vez mais constantes principalmente nesses 33 milhões de pessoas que estão em situação de fome são os desertos mas para mais de 100 milhões de pessoas de brasileiras e brasileiros que estão em um nível de insegurança alimentar tem muito presente a questão dos pântanos alimentares que significa você ter uma inundação de ultraprocessados de alimentos de baixa qualidade de como vocês todos que me antecederam trouxeram elementos e a aula e parabenizar a doutora Miriam pela excelente exposição porque inclusive eu acho que até com a exposição sua até não necessitaria mais de outras falas a vantagem de falar por último é isso que você não precisa falar muitas coisas que já foram ditas mas tem desvantagem que muitos estão cansados já falar por último e a segurança alimentar tem que ser garantida para todos e todas poderem comer então nesse sentido nós gostaríamos de dizer que é desafiador para o Brasil um país de emissões continentais de avançar de forma estruturante na criação de políticas públicas que corroboram não só com a saída do mapa da fome mas que a gente tenha de condições de fato de não mais retornar com governos vindouros que poderão desestruturar as políticas e você ficar refém portanto dessa questão então só para você ter uma ideia é inadmissível termos no mundo todo nessas quase um bilhão se a gente for arredondar se as contas porque os números nem sempre são precisos porque nem sempre buscam todos são quase 800 milhões de pessoas do mundo que estão em situação de fome quase um bilhão e desses você vê a gente tem aí portanto a cada 3,6 segundos em média pelo menos a situação que foi trazida de informações pelo conselho mesmo que estão morrendo de fome no mundo e a maioria no Brasil não é diferente as pessoas que estão na situação de fome tem cor e tem gênero tem um recorte social muito bem definido são mulheres a maioria então dessas que morrem a maioria são meninas inclusive são negros negras e que estão na borda vamos dizer assim da sociedade na periferia portanto então é muito bem definido essas pessoas que estão em situação de fome e quando a gente tem portanto situações que vivemos no país como vivemos nos últimos anos de pandemia por exemplo esses são os que mais sofrem e o conselho deixou de existir justamente nesse período de uma dificuldade extrema para essas pessoas mas a gente criou nesse período a sociedade civil organizada que estava no Concea um processo de escutas de debate com a sociedade fizemos conferências populares já que fomos impedidos de realizar que vamos realizar esse ano no Brasil inteiro e muitas organizações de movimentos populares como o que eu faço parte fez o possível para levar um pouco de alimento àqueles que mais precisavam então por conta dessa solidariedade que o povo brasileiro tem a gente conseguiu melhorar um pouco vamos dizer assim a situação de fome de alguns mas não chegamos nem um quinto daquilo que era necessário e aí a gente viu e conviveu com a situação de muitos em fila de osso por exemplo então companheiras e companheiras e companheiros a gente tem um desafio agora no Concea o presidente Lula quando reestala o Concea no seu primeiro ato também no início desse ano e reimpulsa os mesmos conselheiros e conselheiras que estavam quando foi caçado o seu mandato porque o mandato desse Conselho iria se findar com a conferência que ocorrer naquele ano de 2019 portanto ele reinstala e diz olha criam as condições para ser realizada a conferência e dar continuidade nessa importante ação que o Concea tem porque todas as políticas estruturantes que a gente tem desde o PA tudo isso que foi dito aqui pelo Rafael e por vocês de PA de PNAE que ajudam nessa questão do direito à alimentação adequada da população brasileira foi desarticulada desestruturada só para você ter uma ideia esse ano o programa de aquisição de alimento PAA nós inclusive o Conselho atuou fortemente nisso na criação de muitas dessas políticas tivemos apenas de orçamento pouco mais de 2 milhões de reais 2,5 milhões de reais era o que tinha de orçamento para o PA esse ano e foi reestruturado graças a ação do Concea e também do Ministério para 500 milhões mesmo assim ficou aquém da necessidade veja só que nós temos de demanda 50 dias que ficaram abertos o sistema da Conab foram entregues mais de 1 bilhão 123 milhões de propostas ou seja o nosso povo quando é instigado a produzir alimentos ele produz tanto é que foram propostas e respeitando essa particularidade regional ou seja foram mais de 400 tipos de alimentos ofertados para a Conab 400 tipos alimentos que não existiam no banco de dados da Conab que foram obrigados a cadastrar porque tem na região amazônica que pela primeira vez você tem um recorte inclusive muito bem definido das populações que aí vivem da cultura alimentar desse povo incorporando portanto para a política pública isso é fundamental só que o dinheiro é pouco foi anunciado essa semana inclusive na segunda última dia 16 uma suplementação de mais 250 milhões que ainda está aquém do que necessitamos portanto para vamos dizer contratar toda a demanda ofertada para a Conab em 50 dias então nós temos essa situação que é preciso a gente olhar com bastante cuidado e eu acho que acho não como a doutora Mireia falou a gente não tem que achar nesse caso nós temos que ter certeza que só com a atuação conjunta sinérgica entre vários setores da sociedade é que a gente vai conseguir ir avançando na garantia portanto da população ter direito os seus direitos assegurados e isso é missão não só como dizia Dom Mauro e tantos outros bem citados aqui é uma missão não só da instituição como tal para garantir o direito que aí está como tal mas enquanto humanidade enquanto seres humanos inclusive porque a gente está falando aqui de projeto de vida então a gente no movimento social movimentos pequenos agricultores a gente afirma sempre o seguinte que a alimentação tem que ser tratada pelos estados e no caso quando eu falo estados nação o estado brasileiro não fica fora disso como algo estratégico assim como é tratada a questão de energia quando a gente trata de energia a gente trata como algo estratégico foi assim que foi criado por exemplo o sistema Brás eletrobrás petrobrás porque foi e é um setor importante para a sociedade e alimentação também é a Conab quando foi criada é nessa perspectiva só que ela foi sucateada e relegada durante esse período então a gente precisa recolocar inclusive a gente disse vamos botar o Brás na Conab Conab para que a gente brincando assim com as palavras mas falando sério no sentido que a gente tem que dar para essa estratégia da alimentação porque ou a gente coloca o alimento como algo central e não trivial ou vamos continuar convivendo com uma discrepância muito gritante entre aqueles que comem e aqueles como vocês citaram na mesa anterior e aqueles que não tem o que comer porque a fome foi inventada pelos que comem como já dizia Carolina de Jesus ou José de Castro Carolina José de Castro eu tenho até uma citação dele aqui para ilustrar essa fala ele diz o seguinte que a fome e a desnutrição não são a ocorrência natural mas o resultado das relações sociais e da produção que os homens estabelecem entre si então ou a gente compreende isso para que a gente possa aumentar a capacidade produtiva de alimentos de verdade de comida de verdade porque a outra questão no Brasil é que a gente tem aumentado por exemplo a produção e há uma previsão de até 2050 ter um aumento de 70% da produção de alimentos mas que tipo de alimentos cada vez mais a gente tem perdido territórios como foi mostrado por Mariana muito bem ilustrado aqui que tem perdido território para plantação de soja de milho algodão e gado o desmatamento que a gente tem convivido na Amazônia no Cerrado brasileiro é em decorrência desse tipo devastador de agricultura então nós temos que reinventar o sistema alimentar que nós queremos então nós defendemos novos mais dos sistemas alimentares e não os que estão impostos pela meia dúzia de empresas que querem dominar a cadeia alimentar no mundo então o alimento direito à alimentação não pode ser uma questão de sobrevivência ela tem que ser uma questão ética do ponto de vista moral no sentido de não permitir que ninguém na sociedade fique em situação de fome os estoques públicos por exemplo inexistem se tentando agora com as ações do retorno da Conab se colocar novamente como prioridade mas você teve um sucateamento inclusive nesse aspecto se você tem as grandes catástrofes como estão ocorrendo agora porque a questão da mudança climática que a gente falava que era um algo de futuro já está já estão ocorrendo várias situações é seca na Amazônia é excesso de chuvas com ciclones no sul do país então já está posto para nós então nós não podemos ter uma situação de inclusive de não planejar o país inclusive no que se refere aos estoques públicos que possa servir no momento de emergência quando tem para você socorrer as pessoas que necessitarão dessa auxílio do Estado e que seja para no momento de também por conta inclusive das próprias mudanças climáticas e aí você compromete a safra por exemplo como é que você regula o preço se você vai ter uma condição de produção menor em decorrência inclusive dessa situação a única forma se o Estado tem os estoques reguladores ele vai colocar no mercado vai equilibrar e vai garantir portanto que as pessoas possam ter alimento mas é preciso avançar também no que a gente tem defendido inclusive no Conselho o Conselho traz essa nova vamos dizer assim leitura do que significa a segurança alimentar e nutricional incorporando a questão da soberania que também a doutora Miriam trouxe muito bem porque não é necessário apenas garantirmos ou seja ter segurança alimentar para as pessoas é necessário ter soberania alimentar porque se a gente garantir só que as pessoas têm acesso ao alimento o Bolsa Família pode cumprir uma parte disso mas você vai ter acesso aos pântanos alimentares e não ter acesso a comida de verdade então isso é importante que a gente possa entender e o alimento não pode ser tratado como mercadoria como meia dúzia de grandes agentes do capital vamos dizer assim tem feito a Nestlé a Monsanto a Bunge por exemplo a Monsanto é cada vez mais unindo outras com outras empresas que é dominada a cadeia do da semente e é tudo é tudo então assim uma pasteurização da alimentação cada vez para eles é melhor você ter algo muito bem padronizado padronização do alimento para que as pessoas fiquem tendo acesso àquilo e portanto quando necessário for transportar isso para outro canto facilita porque vira tudo comódito vira mercadoria nós não podemos admitir isso nós já perdemos por exemplo no Brasil uma diversidade de grãos escandaloso nós hoje reduzimos a seis tipos de grãos mas a gente já teve há duas décadas atrás mais de 26 tipos que era amplamente acessado por todas e todos então só para vocês terem uma ideia essas cadeias que estão aí os alimentos geram uma cifra anual de mais de 3,5 trilhões de dólares estamos falando de cifras escandalosas mas é disso que se trata por isso que é bom colocar tem que concluir é por isso que temos que entender esse processo como algo e aí eu vou terminar porque eu fiz uma apresentação aqui me acabei empolgando essa outra parte mas tudo bem vamos lá mas já foi dito aqui que a gente só vai avançar sobre isso se a gente tiver por exemplo garantir acesso à terra porque a concentração cada vez mais está posta a mudança que tem que se dar de forma muito rápida para o modelo agrícola que está imposto desde a Revolução Verde para um novo modelo que possam ter sementes ou seja crioulas etc pode ser até semente variental mas que não seja transgênica como a gente tem visto inclusive chegando nosso trigo por exemplo aqui que a gente possa ter fertilizantes naturais ou seja a cadeia de biofertilizantes cada vez mais é algo concreto a questão da água como usar essa água enfim tudo isso a questão de máquinas adaptadas a essas realidades etc então é preciso fazermos uma transição para deixarmos de sermos petrodependentes porque hoje também tem isso e é o que gera portanto também um nível de doença por isso que é importante trazer também para esse crivo esse debate a questão da saúde porque a questão da saúde dando uma sugestão para o Ministério Público que também possa ser incorporada nesse debate de alimentação porque muitas das doenças são advindas da forma que a gente se alimenta então e aí o acrescimento global a questão da emergência climática é outra coisa a questão que está posta assim como enfim a questão por exemplo do modelo de alimentação imposta como eu já tinha dito anteriormente mas para dizer que os pilares que a gente tem que se calcar da soberania alimentar não pode ser esses pilares que estão impostos pela meia dúzia de pessoas então concluindo companheiras e companheiros de fato apenas dizer para vocês que nós temos que combinar a política pública da distribuição de alimentos de comida de verdade né se somando com possibilidades de equipamentos públicos que possam estar próximo a essas famílias essas comunidades onde a gente supere de forma rápida os pântanos alimentares que são ultraprocessores como eu falei e os desertos alimentares para que as populações de fato tenham direito a alimentação adequada de acordo a sua realidade inclusive cultural e também regional muito obrigado desculpa aí o tempo que passou uns dois minutinhos bom informo aos participantes online que no chat vai ser vão ser colocadas vão ser colocados os slides das apresentações então vão ser colocados agora e mais tarde a gente coloca outra vez porque às vezes um colega sai mais cedo volta mais tarde todos vão ter acesso aos slides nós estamos encerrando agora 12h40 14h30 em ponto nós retomamos a nossa atividade com quem estiver presente seria ótimo se os nossos palestrantes pudessem vir e a gente continuar o debate mas a gente entende que foi um atraso nosso e a gente já agradece pedindo desculpas e agradecendo a paciência de vocês será que a gente não poderia começar as duas porque daí a gente conseguiria esse debate não dá tempo pelo que a organização falou a gente não consegue porque a gente não está fazendo debate agora por conta do horário da reserva do restaurante mas não tem condição bom aí é com a organização não tem que sair a gente acho que já encerrou a gente já já encerrou e a gente volta 2h30 em ponto para retomar a tarde só uma questão senhoras e senhores boa tarde dando sequência ao seminário atuação do ministério público na defesa do direito humano a alimentação adequada para a condução dos debates convido a doutora Alexandra Burlen boa tarde a todos todas e todos desculpem o atraso de meia hora estamos pontualmente meia hora atrasados vamos agora passar a conclusão dos debates que seriam feitos na parte da manhã nós teremos um bloco com quatro perguntas a doutora Miriam Balestro vai responder e na sequência a gente vai apresentar as experiências e após a apresentação das experiências vai ter um momento para debate e no final a gente vai fazer grupos de trabalho para discutir entre nós presencialmente física ou virtualmente a atuação do MP na defesa da segurança alimentar e nutricional a primeira pergunta é minha o privilégio de quem está na coordenação da mesa e eu queria Miriam que você falasse um pouco sobre a questão da fome na verdade toda a sua fala a da Mariana e a do Samuel elas convergiram nesse aspecto com relação a fome e a qualidade do alimento a compreensão das pessoas sobre como saciar a fome o que é que seria essa quais seriam essas possibilidades no âmbito da segurança alimentar e nutricional acho que o tanto a Mariana como o Anderson falaram em enfrentar a fome com comida de verdade a gente falou um pouco você falou um pouco da questão da ração humana dos restos de alimentos das sobras e aí eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre isso aprofundar um pouco mais passo a palavra agora para doutor Afonso que é o segundo inscrito a gente vai fazer uma pergunta de no máximo dois minutos para permitir as respostas bem uma boa tarde a todas as pessoas que nos assistem eu sou Afonso Henrique procurador de justiça em Minas Gerais sou um homem branco completamente sem cabelo uso um terno cinza óculos gravata vermelha primeiramente dizer que está sendo um dia de muita alegria em ver um trabalho tão importante quanto esse sendo feito aqui no CNMP e podem reencontrar aqui alguns colegas em especial a Miriam que tivemos uma história de muita luta pela agricultura familiar no Rio Grande do Sul e só nós sabemos né Miriam o que o que passamos naquele momento né mas aí vê-la aqui e trazendo considerações e ensinamentos tão profundos que que ainda me deixa mais agradecido pela oportunidade de me fazer presente Miriam eu gostaria que você pudesse Miriam eu gostaria que você pudesse abordar um tema que eu vejo importante você trouxe muitas fontes normativas relacionadas ao direito humano na alimentação notadamente aí no plano convencional né que é que é um que é um direito muito esquecido pelos aplicadores e operadores de direito no Brasil só que nós temos agora também eu acho que são duas referências importantes para atuação nessa área são duas ADPF a 828 que cuida da humanização vamos dizer assim no cumprimento de ordens judiciais e a 976 que trabalha com essa questão relacionada as questões relacionadas aos moradores das pessoas desculpa em situação de rua aqui nós no GT do CNMP nós temos discutido um ponto dessas questões que me parece central nós chegamos ao entendimento de que as ADPF em especial a 976 que trata dessas questões das pessoas em situação de rua que elas já têm elas são ações mandamentais que elas já são ações que podem ser os seus comandos já podem ser executados independentemente de processos de tutela de processos de conhecimento anteriores então aquele que é devedor da ação vamos dizer assim já pode ser questionado ou pode ser trazido para o Ministério Público através de procedimento próprio um procedimento administrativo para que ele cumpra as obrigações que já estão incertas na 976 então eu gostaria que você pudesse se for o caso tratar dessa questão do aspecto mandamental da executividade da ADPF 976 obrigado doutor Paulo Leivas eu queria só colocar uma reflexão sobre a questão do guia alimentar que a Miriam colocou também outras pessoas também colocaram e como que você imagina a atuação do Ministério Público em relação a esta situação dos alimentos ultraprocessados que inclusive não deixaram não são considerados alimentos não usei uma expressão errada não existem alimentos ultraprocessados existem produtos ultraprocessados então como que nós poderíamos atuar em relação a esse tema imagino a questão da propaganda principalmente dirigida ao público infantil que eu acho que é um dos temas muito importantes mas tu imagina outras questões relevantes em relação a esse tema com a palavra doutora Miriam para a resposta como foi me pedido boa tarde a todas todos e todes eu vou tentar ser breve nas respostas com relação a pergunta formulada pela doutora Alexandra é importante que se diga que resto de alimentos doações de sobras aleatórias sem regularidade como nos disse o Samuel aqui representando os moradores em situação de rua não são política pública de segurança alimentar e nutricional o estado desde que foi adotado relativamente foram adotadas relativamente ao direito humano à alimentação as estratégias de direitos humanos isso tem como consequência que existem obrigações estatais do enfrentamento emergencial da fome com política pública com orçamento emergencial disponível os restos de alimentos entregados aleatoriamente ou a pessoas ou a instituições não fazem parte de política pública a ser cumprida pelo estado é muito importante que se diga isso porque alguns estados brasileiros estão fazendo legislações referentes à doação de alimentos impróprios dos supermercados e dos restaurantes e estão celebrando isso como política de insegurança alimentar de enfrentamento da fome em primeiro lugar como nós já dissemos a fome se combate com política pública que mantenha o princípio da dignidade então não se tente fazer solidariedade inclusive com isenção de ICMS por parte de restaurantes e de empresas como uma política alimentar essa não é a função do estado esta não é a função do estado executivo e tampouco do estado legislador o estado legislador ele tem a obrigação de fazer políticas públicas que facilitem o desfrute do direito humano alimentação um exemplo claro nos trouxe aqui Samuel a dizer que as pessoas que dependem de sobras elas não sabem em quando vai ter a sobra nem em que quantidade vai ter a sobra e elas esperam horas a fio pelas sobras em filas imensas devido a essa questão de ser uma manifestação completamente aleatória e despida quem é que vai controlar se a sobra é um alimento adequado quando algumas legislações elas próprias já dizem alimento impróprio para o consumo pode ser reformulado e reutilizado se é impróprio para o consumo ele pode ser reformulado e reutilizado para os pobres quem tem acesso aos alimentos ou de forma direta ou direta da terra ou comprando não esta lei é dirigida aos pobres num tratamento discriminatório e ofensivo em desacordo aos ditames do direito humano à alimentação adequada eu não diria nem que solidariedade é porque na minha concepção de solidariedade ela existe quando a gente dá de si não quando a gente dá o excedente não quando a gente quer tirar da nossa cozinha industrial ou das nossas prateleiras aquilo que está nos importunando e não nos serve mais e jamais uma política de estado pode trabalhar com essa ideia de segurança alimentar em detrimento do cumprimento da sua real obrigação de elaborar política pública com diagnóstico dos beneficiários que estão em situação de fome com orçamento cronograma definido de aplicação então nós somos veementemente contra este tipo de legislação que é uma legislação feita a revelia do direito humano à alimentação adequada relativamente a segunda pergunta do doutor Afonso deixa eu só localizar aqui em relação às ADPFs doutor Afonso eu concordo plenamente com o senhor se a ação de descumprimento de preceito fundamental ela já foi analisada ela tem o caráter mandamental e cabe ao juízo originário somente trabalhar na área da execução que lhe for proposta nós não vamos criar um novo processo de conhecimento quando já se tem uma notícia de descumprimento de preceito fundamental isso seria postergar indefinidamente a questão dos direitos humanos e uma coisa que nós não falamos aqui mas é um princípio regente dos direitos humanos é a primazia das normas de direitos humanos as normas de direitos humanos elas se sobrepõem e quando o interesse em causa é as pessoas em situação de rua ou a humanização do cumprimento das ordens judiciais e já houve uma decisão de ADPF cabe essa decisão ser executada doutor Afonso é o meu parecer sobre isso agora Paulo doutor Paulo Leivas doutor Paulo Leivas o guia alimentar eu diria para nós trabalharmos o direito humano à alimentação adequada ele é de extrema importância não é à toa que o guia alimentar para a população brasileira um dos melhores documentos do mundo sobre a classificação dos alimentos ele vem sendo ultimamente desde o ano passado veementemente atacado pela grande indústria alimentar os alimentos ultraprocessados eles estão relacionados a inúmeras doenças crônicas não transmissíveis como diabetes obesidade doenças neurológicas na Coreia foi feita uma pesquisa com 10 milhões de pessoas e foi associado o consumo dos alimentos ultraprocessados à doença de Crohn então a prova de que esses alimentos são danosas à saúde ela existe ela existe pela doutrina médica pela doutrina científica o que que nós precisamos nós precisamos enfrentar essa questão tanto do ponto de vista do direito regulatório esses alimentos precisam ser regulados hoje o que nós vemos e temos é uma ditadura de padronização alimentar pelas grandes indústrias alimentícias e o direito regulatório não está conseguindo sozinho trabalhar essa questão se antes nós tínhamos assim o Estado no triângulo o mercado e a sociedade hoje isso se inverteu hoje está aqui o mercado e o Estado e a sociedade aqui embaixo só que a preocupação do mercado é com o lucro e não com a saúde pública então eu penso que sim que nós devemos sustentar uma regulação demonstrando a vinculação do consumo dos alimentos ultraprocessados nas nossas ações enquanto esta regulação não acontece eu acho que isso deve ser enfrentado nas nossas investigações e quiçá proposituras de ações civis públicas é importante que se diga que nesse caso não há uma influência do sistema de justiça em relação a invasão de outros poderes porque o sistema de justiça ele atua na omissão ou na ineficiência dos outros poderes e assim também se dá com o direito humano alimentação em que o sistema judiciário é o garante último desse direito porque a sua função é de garante último quando os demais poderes falharam ou quando as políticas públicas de proteção à saúde da população a alimentação a educação falharam é aí que o sistema judiciário atua portanto não há que se falar como se lêem algumas decisões judiciais que nós não podemos intervir na seara de outro poder nós não vamos intervir na seara de outro poder o sistema judiciário compele e os demais poderes quando eles não cumprem as suas obrigações legais então isso eu não sei se respondi adequadamente a essas perguntas com relação doação de alimentos não é política pública de segurança alimentar a DPF tem sim conteúdo mandamental e se executa e os alimentos ultraprocessados devem ser enfrentados e o guia alimentar para a população brasileira é um grande documento doutora Miri mais uma vez muito obrigada eu acalmo os corações que ela vai continuar com a gente aqui então a gente vai passar agora para as boas práticas antes disso eu queria lembrar que no chat online vai ser colocado vão ser colocadas as apresentações foram colocadas de manhã já estão continuam acessíveis não é isso então as pessoas podem ter pelo chat acesso aos documentos e aí eventualmente tem mais mais dúvidas tiram o resto das dúvidas eu passo agora doutor Olímpio está online já pronto a primeira apresentação de boas práticas será a atuação do MP do Paraná na adesão dos municípios paranaenses ao sistema nacional de segurança alimentar antes de passar a palavra para o senhor doutor Olímpio queria dizer que a ideia do grupo de trabalho quando trouxe esses exemplos era é claro como o nome já diz né exemplo exemplificar algumas das atuações dos ministérios públicos que existem já dentro da área de segurança alimentar e nutricional é claro que existem inúmeras outras práticas e que podem ser feitas e devem ser feitas de acordo com cada região com cada instituição e com as adequações mas só dão as ideias do que já pode e já vem sendo feito em defesa da segurança alimentar e nutricional então voltando a palavra ao doutor Olímpio de Sá Souto Maior Neto procurador de justiça e coordenador do centro de apoio operacional das promotorias de justiça de proteção dos direitos humanos do ministério público do estado do Paraná e membro desse GT meus cumprimentos a todos e a todas deste evento de cidadania patrocinado pelo conselho nacional do ministério público é cumprimentar a nossa coordenadora Alexandra que é a nossa orientadora em vários temas e mais especialmente nesse eu fazia autodescrição eu estou de perno marrom gravata marrom sou bem velhinho cabelo branco barba branca mas um velhinho que tem o mesmo entusiasmo de quando há 46 anos atrás ingressei no ministério público do estado do Paraná passo a observação também da alegria de rever a Miriam companheira de luta de tantos anos e que quando ela fez a autodescrição se eu não se eu olhasse para ela depois de tanto tempo eu diria que é a filha dela que está participando do evento e não ela porque não é possível tão conservada e tão bonita como você obrigada bem eu começo fazendo um elogio ao Conselho Nacional do Ministério Público por trazer a agenda do Conselho e de consequência do Ministério Público brasileiro esse tema referente ao direito humano à alimentação adequada absolutamente necessário que haja a intervenção do Ministério Público brasileiro em relação a esse direito especialmente diante de uma realidade social que nós sabemos que é essa de ter o país retornado ao mapa da fome de termos experimentado há pouco tempo atrás mas felizmente que nos livramos disso um discurso do governo federal no sentido de que não havia fome no país pior que chegou a extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional O registro já feito por todos de que a Rede Brasileira de Soberanía e Segurança Alimentar nos indica a existência de cerca de 33 milhões de pessoas passando fome no país e de 125 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar já foi mencionado enfim eu diria que para além daquilo que já está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais seria importante fazer o registro desde logo também que a Constituição cidadã aliás vamos comemorar 35 anos a Constituição cidadã já havia feito a previsão quando tratou dos direitos humanos da população infantil juvenil o direito à alimentação o artigo 227 da Constituição estabelecendo ser dever da família da sociedade e do Estado assegurar as crianças e adolescentes com absoluta prioridade os direitos à vida à saúde e alimentação entre outros que o legislador constituinte enamorou e arrolou estranhamente ele está previsto no artigo 267 o direito à alimentação e não foi previsto lá nos direitos sociais o que só se restabeleceu em 2010 mas nesse artigo 227 da Constituição que trata da população infantil juvenil também a previsão da incundência de todos nós de colocarmos as crianças ou adolescentes a salvo de todo tipo de negligência bem nós temos na sequência a indicação pela importância em 2006 da lei que criou então a lei orgânica de segurança alimentar e nutricional e criou o CISER e em 2009 a lei do programa nacional de alimentação escolar que eu quero também destacar no Ministério Público do Estado do Paraná nós temos um centro de apoio operacional de promoção dos direitos humanos esse centro de apoio possui 12 eixos trata do direito da população em situação de rua trata dos direitos dos povos e comunidades tradicionais com destaque para os indígenas quilombolas fascinalenses pescadores artesanais trata do intervém nos conflitos fundiários sempre na perspectiva de ver garantido o direito à moradia e à implementação da reforma ungrária intervém em relação à promoção de igualdade de gênero intervém em relação à promoção de igualdade racial enfim são dois eixos dentre eles um eixo específico que trata do direito humano à alimentação adequada a partir da intervenção desse núcleo nós estabelecemos um termo de cooperação com o conselho estadual exatamente com o objetivo de ampliar o número de adesões dos municípios do estado do Paraná o estado do Paraná já havia aderido mas é ampliar o número dos municípios do estado do Paraná fazendo a adesão ao CISAM só para se ter uma ideia eu trago aqui a informação porque nós quando começamos a implementar esse termo da cooperação eram 30 municípios do estado que haviam feito adesão ao CISAM hoje são 214 municípios alguém falou que parece bem que são 500 municípios que aderiram ao CISAM daqui a pouco o Paraná vai ter tem adesão no CISAM pelos municípios quase a metade de todas as adesões do Brasil mas agora mesmo recentemente nós encaminhamos mais ofícios para vários municípios que não haviam feito ainda adesão trazendo a informação da portaria do Ministério do Desenvolvimento Social a portaria 899 de 2023 que estabelece como condição para participação do PA do Programa de Aquisição de Alimentos que o ente federativo tenha aderido ao CISAM então com base nisso já mais 33 provatorias de justiça já instauraram procedimentos administrativos e eu tenho a impressão que nós vamos avançar para que no sentido de que todos os municípios acabem fazendo a adesão ao CISAM porque que dentre outras iniciativas do núcleo nós optamos por desenvolver esforços nesse sentido da adesão dos municípios ao CISAM primeiro porque eu sou daqueles que acreditam na democracia participativa e para a adesão do CISAM uma das exigências é a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional eu lembro da regra do artigo 204 inciso segundo da Constituição Federal no sentido de tornar obrigatória a participação da população através das suas entidades representativas na formulação das políticas públicas e no controle das ações governamentais em todos os dias como eu penso na criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional eu penso em um espaço de deliberação de diagnóstico e de deliberação acerca da política municipal de segurança alimentar e nutricional não é um espaço para dar palpite não é um espaço para consultivo mas sim um espaço para deliberar acerca da política oficial do município no que diz respeito a esse tema e eu falo isso com muita certeza da possibilidade porque isso cedeu na área da infância e da juventude hoje nós temos as decisões dos tribunais superiores no sentido de que a política deliberada pelos conselhos dos direitos da criança e do adolescente vincula o administrador que o administrador é obrigado a canalizar os recursos necessários para a implementação dos programas e ações que foram definidos pelos conselhos de direito e eu quero imagino ser possível também ser necessário encontrar as decisões dos tribunais superiores dizendo da obrigatoriedade da implementação da política deliberada acerca da segurança alimentar e nutricional pelos conselhos de segurança municipais de segurança alimentar e nutricional essa é a minha esperança estou vendo que o tempo está voando vou tentar ser bem rápido que tem outras coisas que eu gostaria de pontuar mas além da criação do conselho a existência também das caizãs desses comitês intersecretariais onde a gente passa a ter a informação de como é que o poder público está implementando a política formulada pelo conselho dos direitos da criança e do adolescente essa a importância da reunião dos órgãos públicos que tem obrigação de formular política em relação a segurança alimentar e nutricional então destacar essa a importância da caizã e destacar a importância de ter em cada município um plano um plano municipal específico formulado inclusive pelas conferências pela participação da população no sentido da definição deste plano que passa a ser obviamente obrigatório que passa a ser um plano legal a ser a ser implementado então a opção por trabalhar no sentido da adesão ao CISAM tem exatamente esse componente da interferência positiva dos conselhos da interferência positiva da CAISAM e da interferência positiva em relação à existência de um plano municipal em todos os municípios adequado eu insisto a realidade de cada município tratando da segurança alimentar e nutricional eu destaco aqui a recomendação do CNMP e no contexto da recomendação no sentido da intervenção do Ministério Público eu destaco a importância do acompanhamento das leis orçamentárias lá da área da influência a gente dizia lugar de crença na família lugar de crença na escola lugar de crença nos orçamentos públicos e hoje a gente diz que lugar dos direitos humanos é nos orçamentos públicos de nada vale o melhor dos discursos de nada vale a melhor da política formulada em cada localidade para tratar da segurança alimentar e nutricional se no momento das leis orçamentárias os planos plurianuais da lei de diretriz orçamentária da lei orçamentária e da sua execução não houver a destinação de recursos para implementação dessa mesma política a importância então do acompanhamento pelo ministério público da destinação então do orçamentário para a implementação desse direito nós agora estamos estabelecendo um tema de cooperação com o tribunal de contas que já faz a análise nos orçamentos municipais da destinação dos recursos para esse item da alimentação e nutrição eu vou ter que pular alguma coisa aqui mas até em homenagem a participação do meu querido amigo e companheiro de luta Afonso eu não gostaria de deixar de me referir aqui nesse contexto do direito humano à alimentação adequada a importância da agricultura familiar a importância do nosso movimento no sentido de implementação de recursos para a área da agricultura familiar lembrando que 73 cerca de 73% dos alimentos produzidos advém da agricultura familiar então no país onde se estimula o agronegócio no país onde se isenta do pagamento de imposto as exportações e produtos primários e semi elaborados ou seja tomando o exemplo do Paraná toda a nossa soja produzida todo o milho produzido toda a carne produzida toda a madeira tudo isso é exportado sem o pagamento de um tostão sequer de imposto e ao mesmo tempo não se canaliza recursos necessários para o desenvolvimento da tão importante agricultura familiar eu diria não se destina os recursos necessários para a realização da reforma agrária para a partir da reforma agrária então poder a agricultura familiar produzir riquezas e produzir alimentos para o país foi dito eu não me lembro se foi a Miriam aliás os expositores aí deram show vamos deixar o registro disso todos eles a Miriam a Mariana Rafael foi assim nos facilitou muito para quem vem falar depois porque esgotaram praticamente os temas foram exposições excelentes mas alguém disse que a fome tem cor a fome tem gênero a fome tem geografia e tal e eu nesse contexto da identificação de onde está a fome eu trago o indicador de que 60% daqueles que passam fome se encontram em domicílios rurais olha que situação absurda maior maiores produtores de alimentos do mundo e as pessoas que estão lá ao lado dessa produção que acaba exportada para os outros países sem pagar imposto insisto está passando fome evidente que aí há um grande equívoco que eu gostaria de reforçar então a necessidade de estímulo de destinação de recursos para a agricultura familiar eu quero já aderir acho que o Afonso vai falar depois Afonso está com uma proposta muito interessante que eu já já sou soldado dessa dessa caminhada aí do comandante Afonso no sentido de que as áreas rurais assim como tem uma reserva legal obrigatória tem uma reserva obrigatória da produção de alimentos é que um percentual a ser definido por lei obrigue ao proprietário rural a produção de alimentos destinadas às populações enfim não destinada à exportação mas destinada a garantir o direito humano da alimentação adequada acho que depois o Afonso vai falar disso e eu acho que é uma excelente ideia ainda como eu estou vendo ali o cronômetro correndo rapidamente mas antes que termine o meu tempo e como eu falei que o artigo 227 prevê é prioridade absoluta para a área da infância e da juventude e que prioridade absoluta significa na sua essência preferência na formulação e na execução de políticas públicas e destinação privilegiada de recursos eu quero destacar a importância também e nós estamos trabalhando num grande projeto aqui no estado do Paraná que já produziu um plano estadual de introdução progressiva de produtos orgânicos na alimentação escolar já por decreto do Poder Executivo a previsão com um comitê que faz o acompanhamento dos trabalhos a serem desenvolvidos e do qual o Ministério Público participa nós estamos acompanhando o cumprimento então da legislação paranaense no sentido de que até 2030 toda a alimentação escolar seja através de produtos orgânicos se nós temos que dar prioridade absoluta para as nossas crianças e adolescentes se a gente quer garantir a alimentação adequada que comecemos então com as nossas crianças e adolescentes enfim eu tinha outras anotações mas eu acho que deu para eu passar especialmente a indicação do motivo pelo qual a adesão dos municípios e dos estados e dos municípios ao CISAM é tão importante nessa perspectiva de através dos conselhos municipais haver a formulação de uma política consequente e também se poder acompanhar principalmente a destinação dos recursos necessários para a implementação dos programas e ações que forem definidos pelos conselhos de direitos destacando a importância da existência de um plano municipal que seja adequado à realidade de cada ente federal obrigado pela oportunidade e é uma alegria sempre me reunir com tantos colegas que carregam na mente e no coração esse desejo de sermos instrumentos à disposição da nação brasileira para que o quanto antes ocorra aquilo que é indicado como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil digo eu respeitada a dignidade da pessoa humana superando-se as desigualdades sociais e evidicando-se à pobreza ter construído uma sociedade verdadeiramente livre justa e solidária obrigada olímpio eu passo agora a palavra para doutor Wester Conte e mandar um beijo para a Andréia também que conduziu desde sempre a nossa reunião ela mandou um beijo não sei se deu para ver daí mas ela devolveu então eu passo agora a palavra para doutor Wester Conte Martins Júnior promotor de justiça no Ministério Público de Pernambuco e membro desse GT para fazer a sua apresentação sobre a atuação do Ministério Público de Pernambuco em relação ao CISAM 20 minutos boa tarde a todos a todas e todos a quem nos acompanha de forma virtual a questão da audiodescrição até muito pouco tempo atrás me desfavorecia porque eu dizia que eu sou um homem negro careca barrigudo mas eu perdi um pouco da barriga e levava a pessoa imagina aquela pessoa feia não sou viu então estou de terno azul gravata roxa enfim e diante de vários companheiros e companheiras de muitos anos da militância dos direitos humanos a pouco ouvi a doutora Olímpio encontrei reencontrei Afonso Henrique Paulo Leivas Miriam Miriam inclusive eu tenho que sempre que posso faço essa confissão ela é responsável por me resgatar para a discussão do direito humano alimentação e nutrição adequadas portanto se alguma besteira eu falar Miriam é responsável é corresponsável né bem eu queria saudar o próprio conselho nacional por esse encontro temático né a comissão de defesa dos direitos fundamentais particularmente o GT de segurança alimentar e defesa dos direitos das pessoas em situação de rua sob a coordenação da nossa querida Alessandra também que estamos aí nessa luta há muitos anos enfim como o Olímpio colocou depois de tantas falas né a parte da manhã foi muito rica nos ajudou imensamente quando traz todo esse arcabouço né o quadro normativo análise conjuntura e o próprio debate também e eu vou trazer aqui uma experiência do Ministério Público de Pernambuco nós iniciamos em nós iniciamos pode passando eu estou aqui né aqui nós iniciamos em 21 eu acho que a pandemia em alguma medida ela serviu como um contraste numa solução para evidenciar tamanho o grau de iniquidade e desigualdade na sociedade na sociedade brasileira não diferente da sociedade pernambucana e eu a partir da minha inserção na promotoria dos procedimentos que estavam sob minha responsabilidade vi o óbvio né que não daria conta no âmbito do Recife e daí sugeriu uma reunião interna e Miriam nos brindou desde aquele primeiro momento naquela conversa inicial chamando vários colegas para que nós nos colocássemos diante daquele flagelo que estava na nossa cara e ao final eu faço a sugestão da criação de um grupo que se transformou no núcleo no núcleo Josué de Castro em 21 eu vou passando rápido aqui só mesmo para ilustrar e esse núcleo lá em 21 foi reconfigurado agora com total apoio da atual gestão do Ministério Público do Dr. Marcos Carvalho em que houve a compreensão dos integrantes do núcleo que não dava para funcionar com apenas colegas que se punham de forma voluntária era preciso dar um braço por assim dizer de executividade ao núcleo então nós desenhamos o núcleo e aí vem aquela questão que no meu sentido e acredito que de grande parte dos que aqui estão há uma hipertrofia da independência funcional em detrimento à unidade institucional e o que eu quero dizer com isso nós que já estamos como também falou Afonso Henrique carecas já escutamos há anos um discurso que em parte eu considero bem a verdade que estamos assoberbados eu acho que sempre o dia que um promotor ou uma promotora não estiver com muita coisa para fazer ele tem que repensar o lugar dele mas esse discurso ele vem com muita frequência e desorganiza no meu sentir o sentido de urgência porque se eu tenho uma série de coisas para eu fazer eu tenho que fazer opções e eleger aquelas que são digamos estratégicas e prioritárias então nesse sentido a unidade institucional ela fica muito secundada e fica à mercê desse desse dogma que é o promotor natural com a sua independência funcional então esse desenho que a gente sugeriu que está testando ele faz com que em cada uma o Ministério Público de Pernambuco é dividido em 14 circunscrições tem uma cidade polo imagino que cada MP estadual deva mais ou menos ter essa configuração em torno de cada uma dessas sedes de circunscrições gravitam outras cidades então a ideia foi que cada circunscrição indicasse um representante para integrar o núcleo Dana e esse representante de forma conjunta ou separadamente com o promotor natural tem atribuição para atuar em matéria de segurança alimentar e nutricional com isso a gente em alguma medida obviamente tenta conciliar o princípio do promotor natural mas por um motivo até este de alegação de uma série de atribuições o promotor integrante do núcleo ele tem atribuição ele é órgão de execução nessa matéria bem a questão Olímpio colocou do próprio sistema de segurança alimentar e nutricional obviamente nós não vamos aqui nos deter em cada um dos componentes do sistema mas entendendo como também o Paraná o fez que a porta principal de entrada é o conselho de segurança alimentar o conselho municipal de segurança alimentar por quê? Porque também reconhecemos esse espaço como um loco privilegiado de participação democrática e uma instituição como o Ministério Público que tem a tarefa de defender o regime democrático para mim Afonso é imoral é antiético que uma instituição com essa vocação simplesmente esteja inerte ou muito lenta para reagir obviamente compreendendo também a nossa incompletude institucional vale dizer o Ministério Público não se basta o Ministério Público não é a instituição redentora da sociedade não temos essa concepção mas tem uma tarefa de catalisar esses processos então nesse sentido nós elaboramos enquanto núcleo minutas que foram já para facilitar a vida do promotor da promotora lá na cidade que de fato com muitas atribuições em que basicamente tem lá um xizinho vermelho se ele quiser ele coloca o nome da cidade dele lá embaixo ele bota a data e leva a efeito a portaria que instaura o processo de criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar ou que com um procedimento administrativo faz funcionar um conselho que já existia mas está parado a gente não pode esquecer isso foi dito pela manhã foi já iniciado também agora na fala da tarde que nós vivemos lamentavelmente um medievo faz pouco em que se desestruturaram os conselhos e o Conselho Nacional isso foi muito forte muito simbólico podemos retroagir desde a PEC da maldade enfim toda toda desorganização e a própria participação social e o controle social ficou bastante prejudicado e em cima disso tudo ainda tivemos a pandemia portanto de fato num processo de reorganização de reestruturação o núcleo através dos seus integrantes elaborou diversas minutas e encaminhamos aos colegas para subsidiá-los e quando eu falo dessa inércia após consulta que fizemos com o auxílio da corrigedoria aos colegas em todas as 184 municípios que integram Pernambuco mais o distrito estadual de Fernando Noronha nós tivemos uma triste retrato naquele momento porque grande parte dos colegas que responderam a indagação se tinham leis planos de segurança alimentar planos municipais se tinha realizado conferência enfim o que tinha de política de sã grande parte responde mais de 70% dizendo que não tinham nada nos municípios se a gente desagrega essa informação de 33,100 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome para Pernambuco nós temos 2,100 milhões de pernambucanos e pernambucanas passando fome portanto a modalidade mais grave de insegurança alimentar num estado que não tem 10 milhões de habitantes então isso assim teria que ser e é a esperança que eu carrego embora como conversávamos há pouco a gente vai perdendo a ternura a gente endurece e tem que manter a ternura mas vai perdendo a ternura diante de tanta de tanta miséria e ter que falar ainda de sensibilização dos colegas isso para mim é muito duro a gente ter que ainda sensibilizar e que esse tema seja um tema que concorra com tantos outros dentro do conjunto de atribuições que nós temos portanto é lamentável que tenhamos que falar em sensibilização dos membros e tal acho que a gente está numa etapa que é uma etapa de convencimento mas a gente tem que do convencimento ir para o constrangimento se não resolver no convencimento eu tenho expectativa e aqui obviamente falando enquanto também integrante desse grupo de trabalho que o próprio conselho nacional possa pensar alternativas que façam com que as decisões estratégicas das unidades no Brasil dos ministérios públicos e que portanto integrem um planejamento estratégico elas sirvam elas sirvam talvez como um critério para a movimentação na própria carreira se você adere ou não adere a uma decisão estratégica institucional porque aí a gente também enxerta por assim dizer e nutre por assim dizer a unidade institucional e diminui a hipertrofia da independência funcional que ela é muito boa quando a gente atua mas ela também é muito ruim quando não se faz nada ou quase nada enfim houve recomendações ou recomendação perdão do procurador geral para que houvesse aderência a um projeto institucional porque nós aprovamos um projeto institucional para isso precisamos da capacitação contamos naquele momento com uma capacitação que doutora Miriam com Flávio Valente com doutor Flávio Valente com Valéria Buriti nos ofertaram por um período longo e de forma online ainda estávamos naquele contexto de pandemia por essa lógica da incompletude institucional nenhuma instituição se basta nós fomos atrás de termos de cooperação firmamos um termo de cooperação com a Universidade Federal de Pernambuco com a FIA Brasil com a FETAP que é a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Pernambuco a FETAP está em 176 municípios de Pernambuco através dos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais a nossa compreensão é que por meio dos sindicatos eles têm localmente lá no território uma capacidade de aglutinação de reunião dos trabalhadores rurais e para o tema do PAA para o tema do PNAE de fundamental importância para organizar no território isso que está no meu sentir desorganizado dando força por assim dizer ao controle social mais recentemente no período de 29 de agosto a 6 de setembro nós realizamos uma semana sã no Ministério Público com várias atividades vou passar rapidinho tivemos essa oficina de trabalho com base no termo de cooperação técnica com a FIAN uma oficina que nos capacitava em termos de agrotóxicos e do programa nacional de alimentação escolar Mariana Santarelli e equipe lá estiveram em Pernambuco nos capacitando está aí umas fotos mostrando isto fizemos uma exposição em parceria com o centro Josué de Castro em Pernambuco no hall sede do Ministério Público que culminou essa exposição com no dia 5 de setembro que é o natalício de Josué de Castro isso não sou eu falando não tá gente foi um evento dos servidores ah ela foi para a forma em tivemos essa exposição o termo de cooperação com a Universidade Federal também nos ajudou na construção de um painel BI em que nós apontamos o estado da arte dos conselhos municipais e esse quadro ainda tá vermelho e a intenção é que o quanto antes a gente consiga torná-lo verde vale dizer nesses municípios de Pernambuco estão os conselhos efetivamente funcionando apenas 25 cidades em Pernambuco tem conselhos municipais funcionando outros que existem mas estão lá parados não estão adequadamente funcionando então isso diante de um quadro como disse de 2,1 milhões de pessoas passando fome 184 municípios apenas 25 funcionando me parece muito pouco aqui foi a solenidade de assinatura do termo de cooperação técnica com a FETAP com a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Jurais na Assembleia Legislativa que tem dois parlamentares lá na ponta Jaime Morim da Direção Nacional do MST a Universidade duas professoras tanto da Universidade Federal de Pernambuco quanto da Universidade do Rio Grande do Norte e o dirigente do Centro Josué de Castro foi um debate na Assembleia Legislativa porque também havíamos sugerido a Assembleia Legislativa assim como a Câmara Municipal do Recife que criassem no âmbito desses respectivos parlamentos comissões mais que comissões mas frentes parlamentares de enfrentamento à fome que eu acho que aqui tem que ser um esforço e foi inicialmente criada uma comissão na Assembleia Legislativa e pouco mais de um mês tornou-se uma frente parlamentar de enfrentamento à fome então veja levamos uma feira agroecológica que está funcionando todas as quartas-feiras para o Ministério Público já na parceria com a FETAP estamos com essa com essa feirinha lá as quartas-feiras já encontrando algum grau de resistência por incrível que pareça porque alguém questionando porque a afirmação nossa aqui são alimentos comida de verdade sem agrotóxico e dizendo que teria que ter um selo quando a legislação não existe não exige esse selo mas enfim de toda a sorte isso demonstra que estamos no caminho certo quer dizer a feirinha fortalecendo os agricultores familiares e pouco a pouco agora o meu quase fetiche ainda não é um fetiche é que a gente consiga fazer em uma área que tem o Ministério Público sem cumprir uma função criar uma horta vertical ali dentro desse espaço do próprio MP então estamos com essa feirinha agroecológica por conta desse projeto que a gente aprovou no setor estratégico do Ministério Público dos projetos e planos estratégicos nós estamos realizando em todas as 14 circunscrições oficinas de apoio desse projeto de segurança alimentar e controle social o Conselho Estadual tem por força de lei essa tarefa de fortalecer os conselhos municipais então em parceria com o Conselho Estadual nós estamos visitando todas as circunscrições no primeiro momento a dinâmica é a sociedade civil é chamada no formato da manhã e se debate a questão da insegurança alimentar naquele território que é um território mais amplo que é o da circunscrição e à tarde apenas os promotores e promotoras servidores e servidoras debatem diante do que se viu diante do que a gente tem ou a gente intensifica os procedimentos já existentes ou se instaura outros procedimentos a gente está na terceira oficina isso vai acontecer até o final do ano que vem e estamos elaborando termos de pactuação com o objetivo de unir esforços articular ações consertadas no sentido de onde não tem conselho e a gente passa com essa oficina ao final os colegas se comprometerem e isso vai a publicação no diário oficial a um compromisso de num determinado período que a própria circunscrição decida possamos ir de forma orquestrada consertada estartar esses processos de criação ou fortalecimento dos conselhos municipais repercute tanto internamente quanto para fora numa ação de comunicação o Ministério Público de Pernambuco atuando numa determinada região num período todos os colegas abrindo os procedimentos ou movimentando seus procedimentos relacionados à segurança alimentar e fizemos pelas redes sociais do Ministério Público agora no dia 16 também todo um esforço de estar divulgando o núcleo Dana a importância do próprio Conselho Caminhando para para a conclusão aqui da minha fala nós obviamente comentamos e debatemos a complexidade do direito humano à alimentação passa Afonso Henrique obviamente pela questão dos conflitos fundiários tanto conflitos na cidade quanto no campo passa pela discussão do uso abusivo do agrotóxico passa pela discussão dos produtos ultraprocessados do acesso à água portanto também acho que temos que ser estratégicos na discussão dada essa complexidade no enfrentamento a essas questões porque não dá para conciliar democracia com esse flagelo da fome obrigado eu passo agora a palavra para a doutora Elisiane dos Santos procuradora do trabalho também integrante do nosso grupo de trabalho para falar sobre o projeto eu não sei ler é Aure 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 eu sou muito boa para passar aqui eles vão colocar 20 minutos tá bom boa tarde a todas a todos é uma alegria muito grande a gente está aqui hoje já foi comentado aqui nessa mesa que faz um ano em que estamos nesse trabalho articulado num grupo de trabalho para pensar numa atuação articulada de todos os ramos do Ministério Público no Brasil na questão da segurança alimentar e da população em situação de rua então uma felicidade a gente conseguir fazer esse seminário hoje eu quero cumprimentar as colegas e os colegas que estão nos ouvindo a colega coordenadora do grupo a Miriam especialmente que nos deu uma aula que já tinha ouvido tanto falar sobre você e foi realmente um momento muito bom de aprendizado e eu fiquei muito feliz também por você ter mencionado logo no início da sua fala a questão do trabalho que é uma das questões que eu vou focar aqui em como o trabalho o direito ao trabalho digno ele está diretamente relacionado e conectado com o direito à alimentação adequada antes de entrar na minha apresentação vou fazer minha audiodescrição também eu sou uma mulher negra estou usando uns brincos colar indígena feito por mulheres da etnia caiapó do Mato Grosso estou usando um óculos redondo meu cabelo é preto médio crespo encaracolado acho que é suficiente iniciando aqui minha apresentação eu quero justamente começar chamando a atenção como membro como integrante do Ministério Público que atua na questão do trabalho ou do ramo do trabalho quero começar chamando a atenção para o fato de que o trabalho está intrinsecamente ligado à produção alimentar e ao direito a uma alimentação adequada isso desde a sua origem não por acaso todo aquele cenário que você traz de início de legislação em termos de direitos humanos de proteção alimentação adequada ela coincide com o início da proteção ao trabalho com as convenções internacionais de proteção ao trabalho da mulher e proibição de trabalho infantil num cenário pós-guerra então vejam que tudo isso é num cenário de pessoas vulneráveis trabalhadoras que não têm a própria condição de trabalhador e de trabalhadora reconhecidos num sistema perverso de dominação de povos de culturas de territórios que perpassam a nossa história e nós vamos ter que falar um pouco também mais adiante sobre racismo nós temos historicamente também um cenário de pessoas que inclusive trabalhando na construção da riqueza dessas dos países das potências e das nações inclusive na produção alimentar não tem ou não tiveram ou vem tendo esse direito ao próprio alimento sistematicamente negado já foi falado aqui também sobre os dados que são mais que chocantes são perversos e exigem uma profunda indignação além de uma reação que eu acho que é sobre isso também que estamos aqui nós temos eu quero chamar a atenção para um dado que eu acho relevante que no ano 2021 e esse dado foi publicado pela FAO o Brasil produziu comida suficiente para alimentação de 1,6 bilhões de pessoas em contraste com o dado da situação de segurança alimentar grave de 33 milhões de pessoas que não tem as três refeições garantidas então fica evidente que a questão não é que a questão é uma questão de violação de direitos e de ausência de políticas e que terminam afetando grupos que normalmente são os grupos que historicamente têm seus direitos violados e aí eu quero chamar a atenção para um outro fato também porque já se um dado já se falou muito aqui sobre a questão das infâncias eu não tenho como não destacar isso também porque ao longo da minha atuação do Ministério Público do Trabalho uma das minhas áreas prioritárias de frente de atuação foi e é o enfrentamento ao trabalho infantil nós tivemos durante a pandemia também uma informação revelada pelo Sinan Ministério da Saúde que durante um determinado período ali da pandemia de 2020 a 2021 de todos os atendimentos realizados no SUS abrangendo crianças com idade entre 2 e 9 anos apenas uma em quatro crianças fazia as três refeições diárias ou seja 25% das infâncias vamos falar assim brasileiras é claro que isso aqui é um recorte porque a população que passou pelo atendimento do SUS tinha no país essa condição existencial de humanidade de alimentação garantida feitas essas considerações iniciais e pensando em como o trabalho digno ele é um fator que impacta diretamente na questão alimentar porque nós podemos pensar no seguinte a situação de trabalho precarizada nos dias de hoje é uma condição que pode levar a uma situação de insegurança alimentar ou seja os trabalhadores que não têm os seus direitos trabalhistas assegurados são pessoas que muito possivelmente possam vir a estar numa condição de insegurança alimentar ou que já tem já passam por isso numa condição não grave ou moderada e de outro lado a situação de insegurança alimentar é uma condição de altíssima vulnerabilidade também para o trabalho em condições as mais perversas possíveis como o trabalho escravo contemporâneo como situação de trabalho infantil como todas as outras situações de precarização no trabalho porque muitas vezes o trabalhador a trabalhadora não só adultos mas adolescentes e crianças também são levadas a essa condição de violência em troca de alimento inclusive e em troca de alimento que talvez trazendo aqui os conceitos que foram trabalhados hoje não podem nem ser considerados como alimentos então pensando nesse cenário e aí eu vou mudando a metodologia do colega que me antecedeu eu vou começar pelo projeto e depois eu vou falar um pouco espero que dê tempo como é que funciona o grupo de trabalho que desenvolve esse projeto no Ministério Público do Trabalho então nós em 2018 iniciamos um projeto que se chama Aure que é uma palavra em urubá que significa benção e ao mesmo tempo significa pedir licença para entrar então como a gente trabalha com grupos vulneráveis população vulnerável a gente tem todo esse cuidado e esse respeito também em estar partilhando e buscando proteger esses direitos mas ao mesmo tempo reconhecendo a autonomia e a identidade cultural desses grupos vulneráveis e aí em 2018 surge então esse projeto pensando em assegurar inclusão produtiva a grupos vulneráveis especificamente povos originários comunidades tradicionais onde vão entrar comunidades quilombolas ribeirinhas povos de terreiro e tantas outras pesqueiros pesca artesanal várias categorias de trabalhadores que se enquadram como comunidades tradicionais e comunidades periféricas onde a gente vai encontrar também um grande grupo de pessoas em situação de rua ou em outras situações que estão também invisibilizados como trabalhadores e com a sua questão alimentar diretamente afetada e a partir desse projeto ele deixa eu passar aqui e a gente passa a desenvolver então o contato com estes grupos a partir de algumas premissas escuta e participação ativa dos grupos diretamente envolvidos a construção coletiva do projeto então a partir das escutas a gente vai construindo já vou mostrar aqui para visualizar melhor o que é o projeto mas já antecipei que são ações voltadas à inclusão produtiva ou seja produção própria e para geração de renda nas comunidades buscando esse trabalho para fortalecer a autonomia desses grupos o projeto ele é realizado com muitas parcerias principalmente a parceria da OIT da Organização Internacional do Trabalho que desde o início está conosco mas com as outras agências da ONU também atualmente participando o NOPS o Naits e o Unicef então o projeto busca promover a justiça social com foco na inclusão produtiva valorizando o território o trabalho digno e a produção e consumo adequado de alimentos como que isso funciona na prática nós temos um projeto guarda-chuva que seria o Aure que é mantido com reversões de destinações de recursos de táxi e ACPs para essa para o desenvolvimento dessas ações e como ele tem uma abrangência nacional e envolve diferentes grupos e territórios nós temos uma 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 quantidade uma multiplicidade uma multiplicidade de ações acontecendo em diferentes territórios localidades do país abrangendo esses diferentes grupos aí eu vou apresentar algumas dessas ações e aí aqui é uma foto de um registro do projeto esse acho que é do Recôncavo Baiano vocês podem ver que tem a participação da Carola Parocela que é uma das apoiadoras também e parceiras do projeto então vou começar falando sobre o Quilombo do Grotão foi uma comunidade onde nós conseguimos beneficiar a comunidade com a instalação de um sistema de irrigação e o colega falou aqui também da questão relacionada ao fornecimento de água então eles tinham um problema muito sério de escassez de água na comunidade e de alimentos e com o impulsionamento a possibilidade de fazer esse sistema de irrigação funcionar nós conseguimos possibilitar que eles incrementassem a horta da comunidade para o consumo próprio e também para a venda no mercado local tem vários outros benefícios do projeto mas como são muitos eu vou passar assim meio rapidamente aí tem uma ação parecida no Recôncavo Baiano aqui já a necessidade emergencial da comunidade era outra então isso que é interessante do projeto ele não é um projeto fechado e por isso é muito importante esse contato essa participação ativa dos grupos vulneráveis para a gente também identificar o que é mais relevante mais urgente e emergente nessas comunidades no Recôncavo Baiano foram trabalhadas ações de profissionalização com formação em cozinha e aí é uma questão também que estava conversando com a colega como a formação profissional ela também vem como uma estratégia para ajudar a enfrentar a insegurança alimentar porque se você não tem uma perspectiva também de inclusão produtiva de inclusão num trabalho se você não tem um trabalho digno não tem um trabalho com os seus direitos assegurados a vulnerabilidade que você sofre e a possibilidade de de terminar por passar por uma situação realmente de falta de acesso a alimentos ela vai ser muito maior nós temos a partir dessas vivências também com as comunidades um resultado posso dizer assim eu acho que um ponto muito importante no desenvolvimento desse projeto que é a questão da identidade cultural do fortalecimento dessa identidade e de resgate de saberes ancestrais eu acho até interessante também quando o Miriam falou aqui das alterações climáticas fazendo a relação com a questão alimentar eu enxerguei muito o Aurene isso porque como a gente tem essa troca de saberes com as comunidades a gente vai entender também que todos esses aspectos estão relacionados inclusive quando a gente vai por exemplo pensar numa ação de de incremento de horta comunitária ou de horta por exemplo numa comunidade indígena não necessariamente os processos que são utilizados são os processos que a gente conhece ou que a gente acha que são os mais adequados porque o tempo da comunidade é outro o tempo a forma de preparar o plantio é outra a própria o tipo de sementes que o participante aqui também é representante das é do Conceia falou das sementes tradicionais então isso eu acho que é um desafio para nós como instituição como Ministério Público também em todos os seus ramos avançar nessa perspectiva nesse respeito ao conhecimento que não necessariamente é o conhecimento vou utilizar uma expressão porque eu acredito nisso eu tenho também lutado por decolonizar essas ações e a forma de produção do conhecimento então não necessariamente são as referências que tivemos na universidade mas são as referências a sabedorias milenares que se nós pensarmos inclusive nos deram possibilidades de estar aqui hoje de estar vivendo no mundo se trouxermos aqui por exemplo as ideias para adiar o fim do mundo do Crenac ou tantas falas de tantos intelectuais e assim vou nominá-los tantos intelectuais indígenas além dos intelectuais negros que estão há muito tempo falando sobre o racismo estrutural do nosso país e o quanto tudo isso impacta no assunto que estamos tratando hoje que é a segurança alimentar nós vamos ver que temos muito a aprender e temos também que decolonizar a nossa forma de agir e de atuar especialmente em relação à defesa desses direitos eu estou com pouco tempo aqui eu não quero deixar de falar sobre o GT então deixa eu passar aqui como é que eu passo aqui eu registro de mais algumas ações essas ações são no Rio de Janeiro não sei se todos que estão nos ouvindo sabem mas nós temos 53 comunidades quilombolas com o reconhecimento já documentação no Rio de Janeiro a gente tem uma articulação muito grande também com a associação a aquilégia associação do estado que representa as comunidades quilombolas e o projeto Aureia em todos os diferentes cenários diferentes territórios diferentes estados em que acontece ele sempre é desenvolvido além das parcerias institucionais com as agências da ONU com os grupos e associações locais e outros parceiros locais universidades também como foi trazido aqui as universidades são muito importantes nessas parcerias e a gente também tem um olhar para fortalecer quando esses grupos estão fragilizados por exemplo do ponto de vista da sua organização coletiva em conseguir contribuir para que essa para que essa essa ação essa identidade coletiva também ela seja melhor ali construída seja melhor seja formalmente ou não não necessariamente caminhar para uma organização formal de um coletivo mas que eles se sintam sim fazendo parte quando isso não acontece porque acho que na maioria dos casos os grupos são muito organizados coletivamente estou com um pouquinho aqui de dificuldade de passar aqui é uma ação em São Paulo na periferia de São Paulo essa ação foi muito relevante também do ponto de vista das mulheres atendidas o objetivo principal da ação era o enfrentamento ao trabalho infantil numa comunidade que é absolutamente vulnerável periférica em São Paulo que é a comunidade de Guaianazes vejam como é importante essa esse entendimento sobre o saber ancestral sobre a história das a história do que está por trás do que nós vemos e que muitas vezes historicamente não é comentado o próprio nome do bairro Guaianazes ele tem uma origem indígena isso não era de conhecimento e nem é algo falado no cenário da cidade de São Paulo no cenário das políticas públicas e essa foi uma informação que foi levantada durante a execução do projeto que contou com oficinas de dança com profissionalização de mulheres em oficinas de cozinha que aconteceram também numa escola que foi referência uma escola municipal que foi referência para o desenvolvimento do projeto que impactou na horta escolar que terminou produzindo também esses alimentos para a própria comunidade e com uma atividade profissional para essas mulheres e foi um projeto também que nos trouxe um contato com relatos de situações de violência muito fortes de violência brutal em relação às violências de gênero sofridas por essas mulheres em sua maioria mulheres negras em sua maioria mães solos como é o perfil que nós sabemos e conhecemos das mulheres que estão na periferia que estão lutando pela sua sobrevivência que estão em situação de insegurança alimentar e onde os seus filhos e suas filhas estão também em situação de insegurança alimentar então assim tem várias outras ações eu vou passar aqui porque o tempo já estourou e eu quero falar muito rapidamente sobre o grupo de trabalho que tem mais cinco minutos né sobre o grupo de trabalho que nós temos que que possibilita que possibilita que esse projeto seja desenvolvido como ele é desenvolvido nacionalmente nós nem temos os números exatos mas assim aproximadamente de 2018 até hoje nós temos mais ou menos cinco mil pessoas atendidas é só uma estimativa atendidas diretamente mas um impacto indireto muito maior que a gente não tem nem hoje como mensurar o grupo de trabalho que consegue desenvolver essa ação é um grupo de trabalho que também se diferencia do convencional dos grupos de trabalho na nossa instituição porque ele hoje é um grupo de trabalho formado por mais de 40 pessoas mais de 40 membros quando nós começamos nós começamos acho que éramos em seis ou sete o grupo de trabalho ele é coordenado pela sua procuradora geral do trabalho Adela Marimelo e pela Cecília Cunha mas como eu falei tem mais 40 e tantas pessoas eu não vou poder nominar todas as colegas e os colegas integrantes desse grupo e pela própria transversalidade interseccionalidade que abrange essas situações e os seus diferentes impactos nós temos vários subgrupos dentro desse grupo de trabalho isso eu quero mostrar para vocês é bem rapidinho aqui deixa eu só passar aí a gente tem uma plataforma que atua na questão da formação educativa então tem vários cursos online que são gratuitos que podem ser acessados por diferentes grupos de trabalhadores vulneráveis por exemplo tem grupos tem material de formação direcionado a trabalhadoras domésticas tem material de formação direcionado a educadores na questão da educação antirracista tem um curso agora na plataforma Aure Educa que é voltado à construção de projetos por essas comunidades grupos vulneráveis projetos culturais que passam pela questão da identidade cultural também então que por exemplo dá essa ferramenta para que eles possam desenvolver os projetos e inscrever agora pegando como exemplo que foi aberto uma grande edital pelo Ministério da Cultura onde eles possam também escrever os seus projetos isso também vai reverter em geração de renda em fortalecimento coletivo e vai contribuir na questão de segurança segurança alimentar deixa eu só passar aqui para o GT só para eu vou direto aqui no meu então pela diversidade amplitude e complexidade a gente tem os seguintes sub-GTs dentro desse grande grupo de trabalho povos originários comunidades quilombolas comunidades ribeirinhas comunidades periféricas que é o GT que eu coordeno comunidades de terreiro juventudes transversalidades e diversidades capacitação relações institucionais e migrações acho que um grande diferencial também desse grupo de trabalho é que ele é totalmente horizontalizado então por isso a gente consegue também desenvolver essas multiplicidades de ações em diferentes territórios e cada colega também consegue ir organizando essa atividade como é que ela vai se desenvolver com aquelas especificidades características dos territórios eu estava passando para uma outra tela mas deixa eu só voltar na Carolina Maria de Jesus já que a gente é bem rapidinho é só falar essa imagem e esse livro que aparece ele é o resultado de um projeto também que foi desenvolvido com catadoras de materiais recicláveis dentro desse grande guarda-chuva Aure onde as catadoras a partir da literatura de Carolina Maria de Jesus trouxeram as suas histórias de vida para formar esse livro que não é só um livro é um trabalho de organização de luta e de várias inclusive de grupos que tinham algumas divergências entre si e terminaram se fortalecendo e aí como muitas referências foram trazidas aqui na questão do combate à fome eu queria trazer como referência também a leitura de Carolina Maria de Jesus quarto de despejo porque eu acho que este livro é fundamental para a gente entender o problema da fome no Brasil e escrito por uma mulher negra que era catadora de materiais recicláveis na favela do Canindé já na década de 60 então muito antes às vezes até de alguns outros autores depois que terminaram consolidando as suas teorias sobre a questão da fome mas que Carolina já nos trazia lá na década de 60 então eu acho que com isso eu posso encerrar queria fortalecer aqui registrar que eu acho que essas ações são muito importantes de serem realizadas em parceria que a atuação articulada entre os diferentes ramos do Ministério Público ela é fundamental acho que é um desafio nosso ainda nos diferentes temas nossos de atuação e só concluir dizendo o seguinte que esta atuação que eu apresentei aqui este projeto que eu apresentei é uma atuação promocional mas ela a todo tempo se conecta também com a nossa atuação repressiva porque a partir do conhecimento dessas realidades e das escutas dessas comunidades inclusive atendendo a resolução 230 do CNMP nós temos a possibilidade de documentar os problemas ali existentes para fazer com que a nossa atuação repressiva quando necessária e fundamental ela aconteça também seja no âmbito da nossa própria atribuição ao Ministério Público do Trabalho seja em relação aos colegas dos demais ramos que é o que a gente tem feito a partir de encaminhamentos de relatórios e de situações de denúncias muito graves quando nos deparamos aí no contexto do desenvolvimento do projeto AURE era isso muito obrigada agora nós vamos ter uma agora estou sem saber qual é o meu acho que é isso nós vamos fazer agora uma apresentação online atuação do Ministério Público Federal a doutora Lisiane Cristina Brascher procuradora regional de direito de cidadão do estado de São Paulo vai falar um pouco das boas práticas do MPF no direito humano à alimentação adequada com a palavra doutora tem 20 minutos boa tarde a todos e todas eu sou uma mulher branca estou com o cabelo preso e no fundo tem uma estante com livros e objetos em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite para participar desse desse evento eu estou escutando desde a parte da manhã o evento e achei também queria parabenizar os colegas que me antecederam nas boas práticas principalmente o estado do Paraná porque para comparar o estado de São Paulo numa resposta de julho ele tem só 24 municípios que aderiram ao CISAM eu vou falar de muito rapidamente de três atuações que a gente teve aqui em São Paulo e eu vou eu vou me ter ao que dessa atuação o que eu considero que são as boas práticas nessas atuações em primeiro lugar eu vou falar acho que por mim mas também acho que um pouco pelo Ministério Público Federal a gente sempre prioriza a atuação extrajudicial acho que muito menos pela questão da demora do poder judiciário ou da da imprevisibilidade do provimento mas muito mais pela possibilidade de uma construção coletiva dessa dessa solução e aí falar do primeiro caso é o caso do do Programa Nacional de Alimentação Escolar do município de São Paulo durante a pandemia com a pandemia eu recebi o contato de sociedade de órgãos de de organizações da sociedade civil por conta da existência de recursos federais parados em conta que vieram para o financiamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar a situação de fome durante a pandemia e de produtores da agricultura familiar que não tinham como escoar a produção a partir dessa primeiro começando a reunião com essas organizações da sociedade civil depois com a FNDE a gente buscou a Secretaria Municipal para buscar uma solução para essa situação a Secretaria não quis participar das reuniões e a gente levou esse caso para o gabinete de conciliação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região um incidente pré-processual uma possibilidade que o gabinete de conciliação permite e aí no gabinete a gente começou a construir um acordo e ao final foi feito esse acordo com o município de São Paulo para a aplicação desses recursos durante a pandemia e nesse foi basicamente acho que são três pontos nesse acordo que é a compra da agricultura a distribuição de kits de alimentos da agricultura familiar para as famílias dos estudantes durante o período da pandemia e aí eu acho que destacar que além de serem kits da da agricultura familiar teve sempre a preocupação com alimentos in natura e com aquisição de comunidades quilombolas aqui do estado de de São Paulo a segunda obrigação é a educação nutricional nas escolas considerando a situação da pandemia mas que precisava ter essas ações mesmo durante a pandemia e o que eu destaco como uma das que eu considero que foi uma boa prática é que esse acordo a execução dele foi acompanhada por um grupo de trabalho formado pela sociedade civil que aí mantinha reuniões com a secretaria municipal e que foi acompanhando toda a execução desse acordo porque eu costumo tem colegas também com quem a gente conversa que quando você tem um acordo aí o trabalho começa porque acho que acompanhar a execução de acordos é bastante difícil mas nesse caso ela foi bastante facilitada por esse grupo da sociedade civil que tinha conselho municipal de alimentação escolar conselho municipal de segurança alimentar e nutricional os agentes da pastoral dos negros do Brasil o fórum paulista de soberania e segurança alimentar e nutricional e também a comissão gestora de inserção de orgânicos na alimentação escolar em São Paulo esse grupo pode acompanhar o cumprimento desse desse acordo e acredito que foi bastante valioso o segundo caso é a secretaria estadual de São Paulo que tem um histórico de não cumprir o percentual de de compra de produtos da agricultura familiar que a gente começou também na pandemia a fazer esse acompanhamento mas o estado de São Paulo ele ele distribuiu cartões para as famílias a questão estava judicializada na na justiça estadual então a discussão era realmente com a aplicação dos recursos federais e da necessidade da necessidade de aplicação na compra dos da da agricultura familiar e aí não foi feito um acordo com a secretaria de estado mas sim reuniões quinzenais que duraram quase um ano para ir acompanhando a execução do programa no estado para que ele fizesse as aquisições da agricultura familiar uma coisa que o estado não tinha feito e agora ele consegue cumprir esse percentual e a gente vem acompanhando com relação as demais diretrizes do programa nacional de alimentação escolar e aí eu queria nesses dois casos acho que destacar da importância de acompanhar o cumprimento do percentual de compra da agricultura familiar porque pelo menos aqui em São Paulo nos municípios que são abrangidos pela procuradoria de São Paulo esse percentual não é cumprido e quando é cumprido ele não necessariamente é cumprido com aquisições locais acho que para desenvolver a agricultura a produção de alimentos a gente já sabe da importância da agricultura familiar então a aplicação desse percentual de 30% é fundamental para apoiar a agricultura familiar local então acho que é importante a gente pensar em estratégias de ir acompanhando o cumprimento das diretrizes do programa nacional de alimentação escolar e aí um terceiro caso que eu não diria que é propriamente ainda de de sucesso mas que eu acredito que nesse processo a gente consiga ainda bons resultados é um inquérito que se iniciou por conta da notícia de crianças que não tem acesso à alimentação quando no período de férias então esse processo começou para entender o papel da união na garantia da alimentação adequada a crianças além do programa nacional de alimentação escolar ele começou então eu procurei ouvir ministérios para entender o papel de cada ministério nessa nessa situação e o que eu pude ver no nível federal foi a desarticulação dos ministérios para entender e para orientar as escolas quando identificam casos de vulnerabilidade de crianças em situação de insegurança alimentar para fazer os encaminhamentos necessários dentro dos serviços no território eu acho que também entender que esse inquérito começou há pouco mais de dois anos então acho que era outro governo acho que agora a gente precisa pensar também que acho que o papel da união mudou e deve mudar com relação a esse tema e nesse mesmo inquérito a a outra frente foi depois dessa abordagem inicial buscar adesão dos municípios ao CISAM e aí que a gente tem a constatação que em 2020 havia 15 municípios que tinham aderido ao CISAM e também com reuniões periódicas com sociedade civil organizada e nesse inquérito com o CREM da Unifesp e com o InterSAM da Unesp nesse grupo nós decidimos acompanhar os 20 municípios que tinham que estavam com indicadores de mais alta vulnerabilidade e insegurança alimentar primeiro questionando o acompanhamento das crianças identificadas com desnutrição com baixo peso ou sobrepeso e também buscando entender dos municípios que medidas estavam tomando para adesão ao CISAM formação do Conselho de Segurança Alimentar e elaboração de um plano de segurança alimentar foram feitas reuniões com esses municípios posteriormente essas organizações ligadas às universidades fizeram oficinas desses municípios para entender também um pouco da dificuldade dos municípios e e a constatação que a gente que a gente teve que a gente conseguiu dessas visitas é a falta de informação de orientação aos municípios de apoio para que eles consigam aderir às políticas para consigam fazer o seu conselho para fazer a adesão ao CISAM eu sei que o novo governo eu acho que colocar como condicionante ao PA a adesão ao CISAM acho que vai ser deve impulsionar a adesão dos municípios mas eu acho que a gente precisa entender o que acontece nos municípios para entender porque ainda só 500 municípios no país aderiram ao CISAM então eu acho que é basicamente essas as considerações que eu queria fazer sobre a atuação acho que do Ministério Público Federal acho que a ideia é entender também um pouco do papel da União nesse nesse cenário né e do que que ela pode fazer para melhorar essa situação porque acho que não adianta a gente ter uma política nacional com tão baixa adesão e acho que são essas as considerações que eu gostaria de falar o que me disseram que eu teria que falar em 10 minutos que eu teria ultrapassado então vou acabar antes do do tempo obrigada eu queria aproveitar esse momento para pedir as pessoas que estão online que se quiserem se inscrever para o próximo momento que é o momento das perguntas a respeito dos projetos que foram apresentados podem levantar a mãozinha no zoom que a gente vai anotar da mesma forma aqui quem quiser fazer alguma pergunta em relação a algum dos projetos ou mais de alguma pergunta também já pode se inscrever já estou me escrevendo se mais alguém quiser a gente faz então no curso da fala do próximo colega a gente vai colher as inscrições e terminada a fala do colega a gente não faz mais inscrição em razão do adiantar da hora registrando também a alegria que a gente está a gente teve 100 inscritos a gente permanece com cerca de 50 colegas membros e servidores ainda online se para a gente que está aqui presencialmente fica cansativa é desgastante você imagina quem está acompanhando online então assim isso demonstra que apesar de nosso prognóstico negativo nosso diagnóstico negativo em relação ao próprio MP mostra que a gente tem sim um grupo de colegas e servidores muito dispostos ainda a aprender e atuar em conjunto porque na verdade é que embora a gente brinque somos os dinossauros da segurança alimentar no Brasil é porque a gente termina vendo o que é ainda um tema novo porque a gente sai a gente não consegue ainda sair da teoria e não só quando a gente fala assim do Asborne e a Aide a gente falando aqui nos bastidores eu tomei um susto quando o Olimpo falou da questão da não tributação de exportação disso daquilo outro e a Miriam disse em Manaus não se tributa o refrigerante eu digo logo o refrigerante eu lembrei do Asborne falando que o tributo pelo menos na época que ele era da relatoria do comitê da ONU ele dizia que o tributo do refrigerante por ser multiprocessado na Noruega era equivalente ao do álcool para desestimular o consumo isso aí o Mateus não tinha nascido o Mateus tem 21 então alguns aninhos atrás então é é isso a gente tem esse tempo todo mas a gente tem uma realidade como a Miriam colocou e vários colegas colocaram uma realidade onde a gente vive num sistema sociopolítico econômico onde prevalece o valor dinheiro né se é que dinheiro pode ser considerado valor mas enfim fica aí para os filósofos questionarem mas agora eu posso parar a enrolação porque o colega já entrou e eu vou passar a palavra para o colega Fernando Merloto Suave procurador da república no estado do Amazonas representante da sexta câmara de coordenação e revisão que fala dos povos indígenas e comunidades tradicionais que vai falar de um outro trabalho do Ministério Público Federal que chama Catra Povos que a Mariana começou mais cedo falando nele bem empolgada e a gente vai ter a sorte de ouvir do próprio autor dessa atuação com a palavra doutor Fernando por 20 minutos Olá pessoal boa tarde desculpa entrar só agora estão me ouvindo? sim? legal eu estava em outro evento apresentando a mesma iniciativa com os centros colaboradores da educação escolar o SECANIS do norte está tendo agora em Palmas do evento aí vamos lá eu vou apresentar um slide eu acho que fica mais fluida assim a conversa eu posso apresentar direto por aqui ou vocês apresentam por aí que eu já mandei para a administração como que é melhor vocês jogam na tela ou eu compartilho por aqui Fernando você está habilitado para apresentar vê se você consegue vamos lá vamos lá eles estão selecionando demora um pouquinho só para entrar tá achei vejam se está aparecendo para vocês sim se quiser colocar em tela cheia então o problema é que quando eu coloquei apareceu para vocês que ela cheia não mas está bom é eu não sei o que acontece então está ótimo está dando para ver aqui mesmo problema deu o outro mas vamos lá então ok então a experiência é essa mesa de jantar de jantar de jantar de jantar de jantar de jantar na verdade ela foi criada em 2021 e eu vou explicar um pouquinho histórico dela em 2016 o MPF visita a terra de jantar na parte do Amazonas e vou acompanhar lá um projeto de etnoturismo a subida do pico da Nebrina que é a maior montanha do Brasil tem cerca de 3 km e eles têm um projeto de turismo da etnoturismo e eu fico um bom tempo lá com o jantar e vou entender melhor um pouco essa dinâmica deles da alimentação cultura seus problemas da escola a chegada de alimentos enlatados quando chegava na alimentação escolar e também eles tinham uma produção mas não conseguiam escolar as distâncias amazônicas para quem não é daqui é algo incrível tem municípios aqui que demoram 15 dias para você chegar de barco você sai hoje daqui você chega daqui 15 dias lá no município ou só avião quando tem e às vezes de barco nessa seca por exemplo também nem chega no município não tem como sair a não ser avião e na terra indígena ainda mais distante estou falando da área do município então a dificuldade de escoamento e também a chegada da alimentação escolar gigantesca tem realidades que a alimentação escolar tem que ir de avião para as aldeias e comunidades imagina o custo logístico disso enfim então esse é o cenário então a gente vai constatar a ausência e a insuficiência dessa alimentação a inadequação do contexto tradicional ela chega no chá que os Yanomami nunca viram um boi na frente por exemplo ou chegando em latados ultraprocessados essa questão logística e começam as reuniões no fim de 2016 para discutir o sistema dos Yanomami logo vai se ver que não era só o problema deles as reuniões envolvem o poder público sociedade civil ela começa para trabalhar a questão dos indígenas especificamente em 2016 isso vai aumentando vai se identificando quais eram os principais cargados porque a solução parecia muito simples os Yanomami tinham produção não conseguiam escoar uma produção pequena não é aquele roçado gigantesco às vezes são produtos da floresta são peixes do lago do rio enfim mas tinha e muitas vezes o poder público o estado não conseguia fazer chegar a alimentação lá ou conseguir chegar só o ematado então é muito simples compra deles só que aí começam os entradas ah não pode comprar peixe de farinha a base da alimentação amazônica não pode comprar peixe de farinha porque tem que embalar processar congelar não tem frigorífico menos de mil quilômetros mil quilômetros não estou falando de 10, 20 quilômetros mil quilômetros lá da região mil quilômetros de água ou mil quilômetros de pé de ar não tem nem estrada nada isso é uma boa paisatrizagem amazônica é assim então não tinha reciclamento nenhum e essa questão sanitária dificuldade na documentação eles precisavam da data que hoje é a CAF a data é a declaração de afinal a planar a data é a data de cultura familiar não tinha esse documento desconhecimento dos gestores públicos ou até a omissão mesmo na conta do mínimo do 30% de agricultura familiar que é da política pública do PNAE o Programa Nacional de Administração Escolar a forma de conhecimento dos próprios povos sobre esse direito porque eles não sabiam que ele podia vender a sua produção para a sua escolinha ou para a própria saúde indígena tem uma obrigação onde todo órgão público federal tem que comprar no mínimo 30% da agricultura familiar toda gestora da educação mesma coisa enfim esses galhados o pano de fundo que tem aumentado cada vez mais criminalidade socioambiental desmatamento garimpo o tráfico de drogas muito forte na Amazônia e na Amazônia hoje dentro desse território utilizando cooptando liderança jovens desrespeito à educação cultural adequada preconceito na sociedade civil também nos órgãos públicos enfraquecimento das instituições governamentais desvalorização das pátricas tradicionais entre a geodotude muitos jovens saindo das aldeias das comunidades vindo para a cidade se envolvendo com álcool com drogas essa saída ela é motivada por inúmeros fatores entre eles a omissão dos serviços públicos a política pública estimulando a saída das aldeias das comunidades cada vez tem que vir para a cidade para acessar a bolsa a família tem que vir para a cidade para acessar uma aposentadoria tem que vir para a cidade para tudo inadequado isso fruto da ausência da adequação da política pública então esse é o pano de fundo e essas reuniões que elas vão ganhando corpo a partir de 2017 2018 já com a sociedade civil já com a videoconferência aqui no Amazonas para tratar desses temas vamos resolver eles juntos conversando mês a mês encaminhamentos prazo para cada instituição sociedade civil dialogando com o poder público e o MPF fazendo a mediação basicamente eu era só um juiz ali no meio de campo fazendo essa mediação entre os atores e aí a primeira solução que vai ser proposta é essa nota técnica a gente falou bom compra deles o produto não podia comprar o entendimento era que não podia comprar então os órgãos sanitários se reúnem no Amazonas a data é o órgão estadual a SFA é o mapa no Amazonas é o órgão federal e o próprio MPF eu assinei junto essa nota técnica de 2017 ela vai na carona de uma nota técnica da plataforma FUNAI que haja elementos normativos para comprar direto nesses povos existe na legislação sanitária o conceito de autoconsumo e consumo familiar se eu criar galinha no meu quintal eu posso matar galinha e comer não precisa de óleo nenhum me fiscalizando é um autoconsumo e um consumo familiar o quintal do indígena isso vai se entender depois para os povos tradicionais é a sua território os alunos são parentes o professor é o tio a mãe é a merendeira depois o tem então é um contexto familiar então a partir dessa nota técnica fica claro é um entendimento de que o povo indígena pode vender os seus produtos independente proteína processado vegetal polpa farinha peixe galinha enfim que ele produz tradicionalmente por município para o estado e entregar na sua porta de farinha não precisa nem levar para a sede municipal entrega lá mesmo você economiza gera menos custo logístico enfim tudo mais e aí resolve-se esse gargalo sanitário passa-se a solução oficina de sensibilização na questão do gargalo de desconhecimento da omissão do gestor então passa-se a fazer oficinas em todos em todos não em muitos municípios escadas de rio não enterta necessariamente os parceiros FUNAI IDAM organização técnica ONGs isso começa a se multiplicar pessoal fazendo as oficinas óbvio que a gente coordenando participando mais oficinas mutirão para expedição de documentação dos povos indígenas grupos de trabalho mais de 100 não sei quanto reuniões que tem que contar com o pessoal aí é que os alimentos já sendo entregues o peixe in natura as escolinhas recebendo o açaí por aí vai aqui tem os gráficos de como mudou em 3, 4 anos o que para uma política pública é muito rápido a situação no Amazonas em relação a aquisição dos alimentos da agricultura familiar mais de 50% em 2016 esse roxo no começo aqui não adquiriu nada da agricultura familiar do município do estado isso em 2019 caiu para menos de 8% a maioria dos municípios já adquirem da agricultura familiar e mais de 50% deles já adquirem mais de 30% já batem a meta aí da lei todo mundo deveria adquirir mas infelizmente não é a verdade e aí aqui alguns dados já de mais de 8 milhões comprados dos indígenas e ribeirinhos em chamadas públicas mais de 20 chamadas públicas diferenciadas para a compra da produção deles teve recomendação nessa judicial também fiz reuniões com todos os secretários estaduais juntos a gente tem que aprender a aproveitar essas pautas a gente não precisa necessariamente organizar grandes eventos a gente pode aproveitar esses eventos que eles já tem para se inserir por exemplo a Undim é a reunião de todos os secretários de educação cada estado tem uma reunião dessa e eles já se articulam para ter uma reunião dessa uma vez por ano duas eu só pedi uma pauta de meia hora dentro dessa reunião deles então tive meia hora com todos os secretários de educação do Amazonas cada estado deve ter o seu e pude esclarecer olha estamos fazendo isso é uma obrigação legal isso vai ser bom para vocês depois disso deu um avanço legal também e a própria FUNAI lançaram notas técnicas semelhantes sobre essa questão da agricultura familiar e tudo mais mas até 2020 estava morando só para o Amazonas essa situação e só para os povos indígenas já em 2020 a Cesta Câmara do IPF que é nacional que trabalha com os direitos povos indígenas tradicionais ela vai lançar uma nota técnica espelhada na do Amazonas mas que vai ampliar esse entendimento do autoconsumo e consumo familiar para esses povos para todo o país e para todos os povos tradicionais a Caixara que varia de coco quilombola todos eles podem produzir seus alimentos e vender para as compras públicas desde o seu próprio consumo na escolinha na saúde indígena e por aí vai sem as burocracias sanitárias apenas respeitando os seus próprios modos que há fazer viver que está lá na Constituição Resultados Sociais Econômicos com essa prática tem maior soberania e segurança alimentar valoriza os conhecimentos de produção tradicional mantém os jovens lá na conta eles têm essa perspectiva de geração de renda ficando na comunidade na aldeia também desenvolve a economia local porque esse dinheiro vai ser gasto no município maior controle social isso ajuda a própria escolinha a controlar essa alimentação se está chegando se não está é o próprio parente que está fornecendo reduz os gastos públicos você não tem um gasto enorme de consumo de combustível e tudo mais às vezes o gasto 5, 10 vezes só de logístico na Amazônia você está gastando 10 mil de alimento e 50 mil de consumo a gente quando vai se alimenta é um absurdo essa realidade na Amazônia adequação cultural melhoria da quantidade de alimentação escolar e segurança pública porque você evita a cooptação de quem está conseguindo gerar renda de forma lícita você evita que seja computado para garimpo para desmatamento você mostra possibilidades outras possibilidades para esses públicos resultados ambientais você reduz o uso do combustível não tem o lixo dos enlatados dos plásticos nas aldeias por aí vai nas comunidades em 2020 essa iniciativa do Amazonas que é a Catrapoa ganhou esse prêmio inovar o prêmio da justiça e no mesmo ano de 2020 aquele entendimento da nota técnica que ele foi incluso na lei na lei da pandemia específico em 2021 foi proposto um projeto de lei também no Senado Federal para incorporar esse entendimento na lei não precisa incorporar mas é uma segurança jurídica maior porque são entendimentos jurídicos são notas técnicas tanto na lei fica mais ainda seguro em 2021 é criada enfim a mesa de diálogo permanente de Catrapoa do Brasil pela 6ª Câmara e ela tem já um caráter adicional eu estava falando tudo isso só no Amazonas até então aí em 2021 é criada a mesa de Catrapoa do Brasil ela visa multiplicar essa experiência do Amazonas para o Brasil inteiro e visa discutir os temas nacionais nessa mesa por exemplo há duas semanas atrás a partir da nossa articulação o FNDE e o próprio os programas de aquisição de alimentos que é o PAA e o PNAE eles deixaram de exigir a CAF e o DAP esses documentos dos povos e comunidades tradicionais eles não precisam mais desse documento para acessar a política pública das compras basta ele ter o Bolsa Família que é o NIS o CAVE único e ele já pode acessar basta ele estar cadastrado lá no CRAS Centro de Referência de Ciência Social e não precisa ter esse documento o CAF tem dado muitos problemas muitas travas burocráticas então a gente conseguiu esse avanço então facilita bastante tem o site na internet depois que quiser acessar lá basta digitar catrapólogos qualquer buscador Google enfim né que vai aparecer o site mas está clicando direito tem vários tem animação tem todos esses documentos as informações que estão lá em verde aí estão os estados do Brasil até julho não sei se já avançou mais que já estão com comissões estaduais catrapólogos os instaurados os em amarelo estão em diálogo com a instauração e os em branco ainda falta né avançado mas é bem pouquinho vocês estão vendo aí na tela né também a Colômbia fez um evento a gente chamava de um evento com a ONU Brasil-Colômbia que eles estavam tentando multiplicar lá também essa experiência do Brasil da alimentação escolar né da agricultura familiar e da catrapólogos também da catrapólogos também o projeto território do IPF a interlocução que a gente vem fazendo com o governo federal pra finalizar pessoal essa prática ela não é só aplicável pra zona rural né pras florestas pras aldeias também aplicava na cidade você tem a possibilidade de órgãos urbanas né comunitárias né sistemas florestais urbanos e periurbanos e isso pode ser aplicado tanto com o posto como com as tradicionais quanto com as pessoas na cidade né hoje estima-se que 15% de toda a produção de alimentos do mundo é feita na cidade nos espaços urbanos e periurbanos né no entorno ali e aí eu gosto de terminar com essa frase do Bill Morrison que é desenvolvedor da permacultura ele fala o seguinte né a maior mudança que precisamos fazer é do consumo pra produção mesmo que uma pequena escada em nossos próprios jardins se apenas 10% de nós fizermos isso há o suficiente pra todos daí a futilidade né a inutilidade dos revolucionários que não tem jardins dependendo do próprio sistema que eles atacam que produzem palavras e balas não comida e abrigo né ou seja resumindo né se a gente pode ter um vasinho de tempero no nosso apartamento no nosso hospital né alguma coisinha isso já é uma mudança né se a gente pode simular essas realidades no nosso bairro nos espaços vazios se a gente pode comprar da agricultura familiar do agricultor familiar da ferinha lá em vez de comprar do grande supermercado né que vai explorar esses pequenos e tal a gente já está fazendo o bem né individualmente sem prejuízo sem prejuízo da política pública em si que é o nosso papel como ministério público né então basicamente é bem corrido né essa apresentação tem um videozinho uma animação que é bem legal lá no site que dura seis minutos mas eu só tenho três minutos aqui né mas depois você pode entrar no site e assistir bem legalzinho pode passar pode passar se você quiser porque a gente garantiu a todo mundo uma extensãozinha para concluir então você tem três gasta mais três não tem problema não pode passar vamos ver se eu vou conseguir passar o vídeo aqui ó é esse aqui ó mais fácil passar para vocês vê se vocês conseguem passar direto deixa eu jogar no chat aqui ó onde tem o chat o chat não está funcionando então fica a dica para a gente acessar depois é o o vídeo então você pode concluir que eu terminei ele atrapalhando tranquilo deixa eu tentar esse vídeo do youtube eu vou tentar se pegar ele na tela vê talvez vá vai aparecer para vocês mas não vai vai aparecer como é que fala o som mas eu vou tentar vamos lá tá vamos compartilhar apareceu para vocês ainda não sim 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 agora eu vou eu vou colocar veja se vai aparecer o som vamos lá vamos lá tem som tá com som sim mãe será que vai ser legal mesmo esse negócio de ir para a escola calma meu filho você vai adorar pra gente a escola é uma parte da vida em comunidade olha só aqui até a comida vem direto da aldeia nossa mãe isso tudo é pra mim pra escola inteira Cristiano você vai estudar numa escola indígena que serve o cardápio da nossa cultura com alimentos produzidos pelo nosso povo tem farinha de mandioca polpa de cupuaçu aquele pirarucu gostoso pirarucu e muito mais tudo isso que as crianças gostam e a comunidade produz aqui mesmo com todo carinho desde o tempo dos nossos ancestrais das famílias pra escola e da gente pra gente então qualquer família que planta pesca e cria igual a gente pode servir aqui na escola é quase isso Ixã olha só as refeições escolares são financiadas pelo PNAE o Programa Nacional de Alimentação Escolar é ele que garante a qualidade e exige que pelo menos 30% desses alimentos venham da agricultura familiar graças a uma nota técnica emitida pelo Ministério Público Federal e que vale para o Brasil todo a partir de 2020 ficou claro que alimentos que passam por algum tipo de processamento como farinha de mandioca polpas e sucos de frutas peixe e frango produzidos por povos e comunidades tradicionais não precisam passar pelas exigências das agências sanitárias desde que a nutricionista local observe se esse alimento vai chegar preservado e fresco nas escolas assim os governos federal estadual e municipal podem comprar diretamente a produção tradicional das comunidades com menos burocracia entendeu? mais ou menos eu entendi a ideia mas como é isso na prática? olha eu vou te explicar um passo a passo que é mais fácil que tal? passo 1 a comunidade se reúne para conhecer melhor o PNAE e definir quais alimentos pode fornecer para a escola levando em conta a quantidade e safra de cada produção passo 2 aí entram as ONGs e instituições parceiras elas ajudam quem produz a conseguir os documentos necessários para participar do fornecimento escolar como a DAP declaração de aptidão ao PRONAF passo 3 a Secretaria de Educação Local lança a chamada pública específica para as escolas dos povos e comunidades tradicionais com base na produção dessas comunidades para participar do processo os agricultores ou organizações precisam elaborar o projeto de venda que detalha as informações sobre os produtos quantidades e cronograma de entrega passo 4 com o projeto submetido e aprovado é só assinar o contrato de fornecimento entregar os alimentos e emitir a nota fiscal para receber o valor pela venda viu como é fácil? sim além disso a nossa vida aqui na aldeia melhorou depois das chamadas públicas é mesmo mãe? por que? presta atenção vou te mostrar como essa estratégia é boa para todo mundo a comunidade tradicional passa a produzir mais porque tem renda garantida destino para sua produção e ajuda das instituições de apoio comprando direto da comunidade o governo economiza pois reduz o lixo gerado e não tem custos com transporte e a economia gira as famílias produtoras recebem pelos alimentos compram nos mercadinhos locais e esse valor retorna com imposto para os governos municipal estadual e federal trazendo mais qualidade de vida para todos e todas para mim também? principalmente para você as crianças quilombolas ribeirinhas e de demais povos e comunidades tradicionais podem permanecer nas suas comunidades e valorizar suas origens comendo alimentos tradicionais adequados a sua cultura e extremamente nutritivos com acompanhamento das famílias e das equipes de apoio legal então em qualquer lugar os nossos vizinhos quilombolas e ribeirinhos já podem comer alimentos tradicionais igual a gente? é isso que a gente quer a boa prática começou aqui numa articulação da Catra Poa a comissão de alimentos tradicionais dos povos no Amazonas formada por diversas organizações desde 2019 vários municípios têm realizado chamadas públicas e entrega de alimentos das próprias comunidades em escolas indígenas queremos expandir essa iniciativa para o Brasil inteiro criando comissões locais em cada região que possam garantir alimento de verdade às crianças de todas as populações tradicionais valorizando a cultura conservando o meio ambiente gerando renda e principalmente garantindo a soberania e a segurança alimentar e nutricional desses povos e comunidades com a articulação coletiva e apoio dos nossos governantes isso é muito possível a nossa comunidade é a prova entendeu Ixã? poxa se ir para a escola for gostoso assim eu não quero sair daqui nunca mais ah meu filho você tem muito o que aprender essa é a história do Ixã para escrever a sua acesse o guia prático sobre alimentação escolar indígena e de comunidades tradicionais disponível no site do fundo nacional de desenvolvimento da educação muito bem só para finalizar só é está me ouvindo? sim estamos me ouvindo é a legislação brasileira sanitária ela é muito inadequada para o pequeno agricultor muito 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 entendeu se você comparar com a legislação eu não sou expert não é tanta reunião que a gente faz que o pessoal vai estar aprendendo com a legislação às vezes europeia e outras são muito mais adequados para esses pequenos e você vai ter um lobby muito grande então é necessário trabalhar isso não só para os produtos tradicionais mas também para o futuro familiar é um tema que é muito caro a gente vai se debatendo na capra foto você tem uns lobbies gigantescos não sei se vocês sabem eu descobri esse ano fiquei aterrorizado por exemplo embutidos de proteínas processados ultraprocessados eles tem um nível carcinogênico número um igual cigarro igual amianto desde 2015 pela OMS Organização Mundial da Saúde eu não sabia e não tem nem um selinho lá falando nada a gente não consegue nem avançar nesses temas eu também estou tentando eu participo do GD Agroecologia no império a gente está tentando pensar como sociedade civil meios de atuação e isso também pelo menos para dar transparência para o consumidor colocar ali estou partilhando porque acho que é um local propício para a gente pensar isso aqui e avançar nesses temas é muito necessário se a gente quer uma sociedade mais justa isso aí obrigado pelo convite obrigado Fernando bom eu vou abrir agora para as perguntas sobre os projetos aproveitar a presença de Miriam então se mais alguma pergunta surgiu em relação algum complemento da fala já que ela não poderia apresentar toda e a gente vai começar com a pergunta online da doutora Miriam que é do Ministério Público do Estado do Piauí e também integrante do nosso GT Miriam fica à vontade boa tarde a todas todos e todes primeiro dizer que o evento está sendo fantástico como sempre aquele momento da gente se reenergizar quando a gente pensa que as coisas estão ficando bem difíceis porque normalmente são para os defensores de direitos humanos tem momentos como esse realmente muito prazerosos eu queria fazer mais uma colocação quanto ao projeto que doutor Olímpio apresentou e ao final fazer um questionamento até mesmo um pedido de sugestão o projeto que nós temos aqui da 49ª Promotoria Justiça que é a promotoria da capital do Estado Piauí a promotoria de cidadania e direitos humanos é um projeto que nós desenvolvemos desde 2021 que a gente ousou chamar de cidade sem fome eu achei meio pretencioso mas enquanto a minha pretensão for bem ambiciosa eu acredito que a gente pode alcançar terrenos mais distantes e que ainda não foram alcançados e nesse projeto a gente almejou primeiro a institucionalização da política de segurança alimentar e nutricional mediante a criação e reativação dos conselhos a elaboração dos planos de segurança alimentar e nutricional a execução dos planos e também sobretudo a adesão ao CISAM ainda mais agora em que essa adesão não é mais facultativa porque ela não era obrigatória antes mas a forma como foram criadas condicionalidades para essa adesão como por exemplo a possibilidade de aquisição de alimentos por intermédio do PAA tornou algo muito conveniente e muito bom para as gestões aqui quando a gente conseguiu a adesão ao CISAM de alguns municípios foi nesse trabalho de sensibilização porque o gestor normalmente aquilo que não é obrigatório ele tende muito a não fazer mas o trabalho de convencimento felizmente deu certo e aí quando nós alcançamos essa primeira etapa do projeto doutor Olímpio nos foi descortinada também essa possibilidade e essa necessidade gritante que existe da inserção dessa política de segurança alimentar e nutricional nas verbas orçamentárias sem os orçamentos nós não faremos nada fizemos um diálogo muito próximo com a Câmara Municipal e inclusive também com a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e estamos envolvendo também o Conselho Estadual que foi reativado após essa atuação do Ministério Público que também estava completamente desarticulado como decorrência do que a gente enfrentou nos quatro anos anteriores que merecem ser mencionados apenas como algo que não deva ocorrer novamente e aí nos veio essa preocupação com relação à questão de garantir essas verbas orçamentárias não apenas para que os conselhos funcionem regularmente mas sobretudo para que aqueles planos que foram elaborados sejam efetivamente implementados e isso vai depender de dinheiro e como fazer para que isso se torne uma obrigação porque nós ficamos sempre no plano da negociação no plano da sensibilização que é aquela coisa que como disse o Westey às vezes eu não acredito muito mas era o que nos restava e aí nós fizemos recomendações fizemos recomendações às secretarias de finança e planejamento e de assistência social onde aqui no Piauí no município de Terezina a política de segurança alimentar está afincada dentro da estrutura pública do governo do estado e da prefeitura da capital fizemos recomendações no sentido de que aquela aquela política fosse inserida no orçamento como uma política prioritária porque inerente à dignidade humana inerente à nossa própria existência e também que as verbas fossem suficientes para a implementação dos planos que foram elaborados e aí o que eu gostaria de saber doutor Olímpio do senhor ou dos outros colegas que estão aqui presentes que sugestões a gente teria certo para tornar efetivo realmente essa questão dos orçamentos propriamente ditos eu vi que o senhor mencionou a questão de um termo de cooperação com o Tribunal de Contas que realmente uma ideia muito boa mas para a fase posterior em que isso realmente se concretizar porque nós fizemos uma recomendação uma recomendação tão com prazo para cumprimento não recebemos a resposta ainda e estamos aguardando mas já vislumbrando que eventualmente seja dada uma desculpa para isso não ser cumprido e aí o que a gente faz isso é algo que está me tirando um pouco o sono porque eu estou me sentindo um pouco amarrada e assim possivelmente o projeto do Paraná esteja um pouco mais avançado o nosso projeto não é um projeto institucional é um projeto da promotoria apenas em que a gente está trabalhando com o conselho de dois municípios que são termos judiciários e com o conselho estadual e a gente queria ter mais ou menos uma luz para essa para essa questão se o senhor puder iluminar esse caminho é só isso mesmo muito obrigada a dinâmica vai ser a mesma da manhã então a gente faz um bloco com as perguntas depois a gente passa para as pessoas responderem e aí tem mais uma pergunta online que foi feita por Larissa Duarte através do Teams além da recomendação 93 de 2023 o CNMP quais outros atos normativos sobre a temática o CNMP tem aí até agora eu passo para o doutor Afonso fazer sua pergunta dois minutos sim mais uma vez uma boa tarde a todas as pessoas eu quero me dirigir aqui ao meu colega ao meu exemplo de homem de profissional de colega que é o que é o Olímpio chamado carinhosamente por nós aí de comandante e tenha certeza que corresponde a sua história que no Ministério Público é cada dia mais viva doutor Olímpio nós sabemos da importância que a moradia tem para as pessoas como também o acesso à terra nós estamos aqui num GT que trata de insegurança alimentar e população de rua tentamos até aqui dentro fazer uma certa divisão subgrupos mas a gente sabe a ligação entre esses dois temas são muito a ligação é muito clara então se discute moradia se discute segurança alimentar se discute terra acesso à terra se discute segurança alimentar eu gostaria que o colega fizesse uma avaliação da importância da especialização do Ministério Público no sentido de buscar a defesa basicamente aí dessas duas linhas de inclusão social que é o acesso à moradia e o acesso à terra recentemente tivemos uma DPF a 828 que estabeleceu diversas condicionantes para cumprimento de ordens judiciais e na 976 fala-se também para que tenha mais razoabilidade também o cumprimento de ordens judiciais e eu sei da sua história da sua luta desde que eu reconheço a sua luta pela questão da acesso à terra e acesso também à moradia muito obrigado doutora Andrea Barcelos boa tarde a todos e a todas parabéns pelo evento realmente necessário e espero que o Ministério Brasileiro possa avançar nesse tema que é tão básico a minha pergunta não sei para quem vai exatamente mas eu queria fazer um comentário antes também como que na prática eu ouvi as experiências dos colegas mas assim eu queria saber na prática como que a gente pode estimular fazer esse trabalho com os municípios para eles aderirem ao CISAM e se existe um aporte financeiro da União para os municípios que aderem ao CISAM como é que funciona isso é só no nível normativo ou se tem alguma coisa também financeira que atraia os municípios para aderirem ao CISAM por exemplo com relação aos SUAS um CREAS um CRAS ou também na saúde um CAPS os municípios recebem recursos financeiros para a instalação para a compra de equipamentos para a construção então realmente eu sou basicamente ignorante na matéria estou aprendendo muito aqui então eu queria saber se existe também esse estímulo financeiro para a adesão ao CISAM e aí eu também adiro a pergunta da Miriam com relação a como fazer com que os municípios cumpram esses planos porque é até relativamente fácil fazer com que o município por exemplo cria um plano municipal de segurança alimentar mas cumprir é que é o mais difícil então a experiência que os colegas já tem gostaria de saber sobre isso e também assim eu sei pouco mas eu sei que existe foi desse ano um plano Ceará sem fome não teve ninguém do Ceará aqui que falou mas ótimo então talvez possa falar um pouco mais sobre isso porque é uma é uma iniciativa estadual né e assim parece que pioneira né no Brasil para aporte financeiro né de recursos financeiros para cozinhas comunitárias cozinhas e também acredito para restaurantes populares e essas cozinhas comunitárias se desenvolveram muito no Ceará e acho que no Brasil inteiro a partir da pandemia né que a gente teve um desgoverno né federal e então a própria comunidade se reuniu para para tentar amenizar o problema da fome e os outros problemas decorrentes da pandemia então esse plano Ceará sem fome é então ele tem ele dá esses aportes financeiros para o é em nível estadual para as cozinhas comunitárias e acho que outras coisas também e eu sei que no plano Brasil sem fome eu até conversei com o Rafael de manhã ele me disse que também tem essa previsão né mas que ele não sabe se tem recursos financeiros para esse ano para as cozinhas comunitárias mas que está sendo feito um mapeamento no Brasil inteiro das cozinhas comunitárias que já existem e talvez deixar assim como uma sugestão não sei né da atuação em nível estadual também né do Ministério Público em nível estadual porque se conseguisse se conseguisse né em algum estado um plano parecido seria talvez muito mais efetivo do que a gente atuar somente nos municípios na ponta sem tanta como a Miriam disse né sem a parte financeira que é na hora da execução mesmo né dos planos é o que é o que é que é importante e o que faz chegar né comida para as pessoas que estão passando fome enfim é isso que eu queria saber e perguntar para a Miriam também mas para Miriam Balestro agora com relação eu gostei muito da parte que você falou dos agrotóxicos né assim realmente é um tema que tem tudo a ver com a questão da alimentação adequada então não é qualquer alimentação que é adequada né a gente tem que pensar muito nisso e aí eu queria te perguntar se existe algum projeto de lei né em nível nacional federal sobre a proibição de pulverização aérea de agrotóxicos né a gente sabe que tem no Ceará também salvo engano que foi julgada constitucional né a lei recentemente pelo STF e parece que estão surgindo novas iniciativas legislativas em âmbito local mas seria obviamente muito melhor que fosse federal essa lei e também se existe alguma iniciativa legislativa em âmbito federal nacional sobre a proibição de agrotóxicos que são comprovadamente cancerígenos né e que enfim são proibidos em vários outros países do mundo e aqui no Brasil parece que nem com um novo governo isso está sendo evitado né continuam sendo aprovados agrotóxicos cancerígenos e enfim terríveis que são proibidos no mundo inteiro continuam sendo aprovados diariamente aqui no Brasil então se eu sei que tem um congresso né tem uma pedra no meio do caminho né até a bancada ruralista que que faz isso acontecer mas se existem essas iniciativas enfim legislativas ou do executivo também federal pra pra tentar frear pelo menos né essa aprovação diária de novos agrotóxicos que fazem mal pra saúde a gente vai terminar esse primeiro bloco a gente ainda tem três pessoas inscritas pro segundo bloco e aí eu começo com o doutor olímpio tá apostas doutor olímpio consegue ouvir a rodada de respostas sim pronto então a palavra é sua vou tentar ser absolutamente sintético aqui mas eu quero fazer algumas observações bem rápidas primeiro lembrar que o cnpg tem dois enunciados que se referem ao direito humano alimentação adequada um que recomenda essa intervenção de forma integrada e interdisciplinar para a efetivação do direito humano alimentação adequada e já aqui nesse enunciado dizendo que a melhor fórmula para isso é adesão ao cisã e a outra e o outro enunciado aprovado pelo cnpg fala especificamente da intervenção dos promotores de justiça no sentido de fomentar e fiscalizar a adesão dos estados e dos municípios ao cisã eu acho que é um reforço para a nossa atuação já ter uma deliberação nesse sentido do conselho nacional de procuradores gerais provocados esses enunciados pelo cnpg uma outra observação que eu sei que impacta quando a gente fala do agronegócio porque o sujeito vai deixar o feijão sei lá a soja o milho aqui se ele pode exportar sem pagar imposto nenhum receber em dólar e daí exporta e falta no mercado interno exatamente aquilo que se comemora que se vangloria de ter ampliado a exportação de não sei quantas toneladas etc se isso já causa espanto eu só não eu queria aproveitar a oportunidade de fazer o registro né que mais de 45% do orçamento da união é destinado ao pagamento da dívida pública de uma dívida pública cuja previsão constitucional era de ter sido feita uma auditoria nós temos um comando constitucional determinando a realização da auditoria da dívida pública que enfim absorve quase metade do orçamento da união e enfim convivemos com isso né já manifestação decisão do Supremo Tribunal Federal falando do anatocismo né da ilegalidade da cobrança de juros sobre juros que é o que acontece com a dívida pública já houve uma uma CPI que indicou né além da ilegitimidade a ilegalidade dessa dessa dívida e e nós continuamos destinando metade dos nossos recursos orçamentários da união para pagamento dessa dívida que deveria ter sido auditada até hoje não foi eu quero acrescentar né quando a gente fala que lugar de direitos humanos orçamento público lembrar né que nós devemos estar também nos engajando nesse movimento para a realização da auditoria da dívida da dívida pública eu eu faria observação também que eu não tive tempo de falar de que nós além de encaminhar aqueles instrumentos né modelos instrumentos da instauração do procedimento administrativo modelo para oficiar ao município para fazer adesão ao CISAM e tal nós fizemos uma nota técnica onde Miriam querida Miriam Lago onde a gente faz essa observação de que embora né não se tenha expressamente uma determinação legal que obrigue a adesão ou a argumentação que a gente usa é de que há obrigação sim do município ter uma política pública relacionada à segurança alimentar e nutricional então ele ele tem obrigação e os produtores cobram disso quando o município né não imediatamente adota medidas para adesão ao ofício seguinte é esse né de que o município explicita então quais são as políticas né formuladas e desenvolvidas para atendimento ao direito humano da alimentação adequada e daí já faz pergunta acerca da questão orçamentária etc no que diz respeito às medidas né possíveis eu me espelho muito naquilo que nós fizemos lá na área da infância e da juventude né que deu certo né as ações civis públicas que nós propusemos deram certo sempre nessa perspectiva de reconhecer ali como já foi dito também o meu querido amigo Westen também falou disso né de reconhecer ali como um espaço de democracia participativa de gestão compartilhada do poder onde as entidades da sociedade civil organizada né em conjunto com os representantes dos órgãos vão formular a política pública oficial então quando há a deliberação do conselho para o ministério público propor uma ação civil pública está tudo facilitado e fundamentado nessa deliberação insistindo que eu acho muito importante eu sempre tenho comigo essa regra do artigo 204 inciso segundo da Constituição Federal no sentido da obrigatória de se estabelecer a obrigatória participação da população através das suas entidades representativas na formulação das políticas públicas e no controle das ações governamentais em todos os níveis né então eu acho que com esse contexto nos resta depois de uma recomendação a propositura das ações civis públicas que estarão tanto mais fundamentadas né e com mais possibilidade de êxito se você se essa se essa ação for proposta com base numa deliberação do conselho né que fez o diagnóstico e em seguida né formulou a política estabeleceu programas e ações que precisam ser cumpridas pelo poder público uma outra coisa aqui no Paraná nós conseguimos com que a secretaria que é a secretaria do estado de agricultura e abasecimento estabelecesse é conto diferenciado nos editais que tratam das cozinhas e planificadoras comunitárias que tratam das hortas comunitárias urbanas e periurbanas equipamentos públicos quando há adesão há uma um conto diferenciado né para aqueles municípios na destinação dos recursos que já fizeram a adesão do do CISER enfim é eu acho que a gente tem eu sei que ajuda estimular no município né quando você mostra que tem algum estimula os municípios saber que tem algum benefício né em termos de recebimento de recursos e tal como agora né o o o MDS estabeleceu a obrigatoriedade para a participação do 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 programa de aquisição de alimento o PAA estar né acho que a gente tem que usar também esses argumentos a última observação então e na linha do que o Afonso disse né a gente conjugar esse tema do direito humano alimentação adequada com o avanço necessário em relação eu digo principalmente a realização da reforma agrária né nós temos aqui milhares de famílias que já produzem aliás ainda que em situação de insegurança né ainda que com ordens de reintegração de posse já né expedidas e a todo momento a polícia militar se movimentando para ir cumprir etc que já produzem né o MST aqui no cito como o melhor dos exemplos aqui no Paraná tem né já nos assentamentos mas também nas áreas de acampamento né uma produção extraordinária e avançada cada vez mais na perspectiva né da agroecologia da produção de alimentos etc eu acho que a gente tem que conjugar os esforços do Ministério Público para regularização dessas áreas seja seja através da da verificação e acho que o Pará o Pará tem um exemplo muito bom disso né da verificação da cadeia dominial de inúmeras áreas né que ao final vai se descobrir que se tratam de áreas públicas e que enfim poderiam ser destinadas então a reforma agrária a adjudicação de áreas né nos dos executivos fiscais né dos grandes devedores da União né utilizar esse essa a identificação dos grandes devedores e na execução fazer com que essa área possa ser transferida para o INCRE enfim eu acho que a gente tem um grande campo aí para a atuação do Ministério Público né nessa perspectiva da implementação da reforma agrária e agora especialmente agora atendendo ao comando né estabelecido pelo Supremo no sentido da para a reintegração da imposta e da existência de um plano que preveja especialmente a realocação das pessoas seja no campo seja nas cidades de não poder mais haver esse despejo que colocam as pessoas no olho da rua nas estradas e eu acho que isso ajuda na mediação que o Ministério Público pode fazer no sentido de quando necessário como último recurso a reintegração de posse que se obrigue o INCRA ou os municípios a absoluta necessidade de realocação dessas pessoas enfim esse tema só por si só valeria um encontro nosso todo mas acho que é importante esse aceno que o Afonso faz e ele é nosso mestre nessa área de ter esses dois temas caminhando conjuntamente a busca da efetivação do direito humano à alimentação adequada especialmente a partir da ótica da agricultura familiar do direito de acesso à terra a radicar e a produzir que hoje nós temos milhares de famílias e trabalhadores sem terra aguardando a efetivação do direito de reforma agrária espero ter respondido e trazido mais alguns elementos obrigada olímpio alguns colegas ainda vão complementar elisiane bem rapidamente só para reforçar aqui que o colega trouxe olímpio falou das ações na proteção da infância e aí compartilhar com vocês que há mais de uma década a gente tem essa experiência no mpt também no enfrentamento ao trabalho infantil que ela vem exatamente nessa instar provocar todos os municípios brasileiros no sentido de implementar as políticas públicas de enfrentamento ao trabalho infantil e aí isso passou por uma fase inicial de atuações promocionais em procedimentos administrativos que alguns se transformaram em inquérito e tivemos alguns táxis firmados e até ações fispúblicas ajuizadas inclusive num momento inicial com muito debate no judiciário se teria ou não teria a possibilidade da justiabilidade isso já é superado já tem decisões da STF nesse sentido mas a gente passou por todo esse debate também inclusive em relação à competência da justiça do trabalho então só para compartilhar que assim como o Olímpio eu acho também que são situações muito similares que eu acho que a gente pode adotar também como prática de buscar a exigência do cumprimento e acompanhar a efetivação dessas políticas públicas isso é algo que eu não queria deixar de falar também sobre a experiência que eu apresentei que obviamente ela não tem nenhuma intenção de substituir a nossa atuação tão necessária na questão da implementação das políticas públicas então é uma forma de conseguir buscar a reparação de leções de territórios que já sofreram violações de direitos naqueles determinados espaços então a gente conseguir através do permissivo condicional de reparação dos bens lesados de restituição dos bens lesados conseguir fazer esse tipo de atuação promocional também mas sem prejuízo do foco na exigência das políticas públicas e direcionados acho que especialmente aos municípios primeiro lugar doutor olímpio é um prazer imenso lhe rever na luta no carinho no acolhimento com toda a sua sabedoria com relação a reforma agrária a FAO no ano de 2006 em uma reunião da FAO realizada em Porto Alegre com a presença de representantes de 156 países disse com todas as letras que a reforma agrária é essencial para a realização do direito humano à alimentação adequada só complementando o que foi uma posição oficial da FAO emitida no Brasil em Porto Alegre com relação à pergunta da Andréa a alimentação adequada a adequação dos alimentos ela integra o conteúdo do direito humano à alimentação que deve ser observado ela deve ser livre de substâncias tóxicas e adversas e também ela deve ser sustentável então a utilização dos agrotóxicos como acontece no Brasil ela viola o direito humano à alimentação adequada ela viola o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado ela viola o direito à saúde dentre outros a professora Larissa Bombardi como eu falei na minha fala ela tem um trabalho mais de um um diz respeito ao seu atlas do agronegócio e o outro é conexões europeias a Dinamarca e a Alemanha exportam para o Brasil agrotóxicos proibidos na Europa e isso é uma situação bastante grave porque o Brasil virou a lixeira ambiental relativamente aos agrotóxicos ele compra uma fatia muito grande do mercado mundial de agrotóxicos a gente utiliza o glifosato como eu disse em larga escala que é provadamente cancerígeno nos Estados Unidos tem mais de 11 mil condenações indenizações milionárias que as pessoas ganharam referentemente aos danos causados pelo agrotóxico e o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública recentemente relativamente ao veneno atrazina que também é bastante utilizado no Brasil e altamente danoso agora nós temos ainda parada no Congresso Nacional a PINARA que seria a lei de redução de agrotóxicos no Brasil só que a bancada ruralista ela é forte ela tem um poderio muito grande não só no Brasil como também por todas essas conexões de comércio internacional e o projeto está parado eu acho que precisaria de um lobby muito grande um lobby não controle social muito grande da sociedade civil para que a gente consiga aprovar essa política nacional de redução de agrotóxicos também eu gostaria de falar sobre isso em relação às transnacionais os princípios de Maastricht de 2011 eles foram feitos elaborados por 40 espertos no mundo inteiro sobre obrigações extraterritoriais em matéria de direitos humanos porque o que acontece acontece que essas empresas transnacionais elas respeitam os direitos humanos lá nos seus países de origem mas em outros países elas não respeitam esses princípios eles não foram adotados oficialmente pela ONU por razões que se inferem mas eles foram elaborados em nome próprio inclusive por as jornade olivera shooter que na época inclusive trabalhava na ONU e outros nomes assim do cenário mundial de defesa do direito à alimentação e dos direitos humanos então esse é o panorama é um panorama de disputa direitos humanos versus mercado que está globalmente instaurado e é nessa correlação de forças que nós nos situamos hoje Giovana não fez apresentação do projeto mas acho que não tem ninguém melhor para responder a Andréa do que você com certeza boa tarde quero parabenizar pelo evento realmente a cada fala ficou aquela sensação de que eu queria escutar mais e lamentava toda hora que acabava porque realmente foi um aprendizado acho que a gente tem que pensar no segundo momento já parabenizar a Miriam pela atuação pela fala necessária produzida neste momento quando você coloca que essa solidariedade não significa realização de política isso é muito importante porque em todos os municípios a gente evidencia realmente que o gestor pensa que todas essas ações solidárias que são realizadas isso é a política pública atendente à segurança alimentar quando não é e aí em relação a esse esse programa do Ceará sem fome não é houve uma pactuação não é uma adesão ao programa do governo federal que é o Brasil sem fome certo lá eles estimulam as cozinhas solidárias produziram editais para seleção de unidades gestoras então eles selecionaram por lotes considerando os territórios onde já existiam cozinhas solidárias justamente para privilegiar aqueles que na pandemia de certa forma se substituíram ao poder público e vieram ao socorro daqueles que passavam fome e aí essas unidades gestoras elas elas acolhem as cozinhas comunitárias e fazem a distribuição é importante observar que as cozinhas comunitárias elas servem eu digo sempre assim elas não apenas entregam os alimentos mas elas servem como lugar de diálogo da comunidade eu acho que é muito importante fazendo uma leitura da Ana Paula Ribeiro que é a coordenadora nacional do movimento dos trabalhadores sem teto o METST ela diz para que servem essas cozinhas solidárias nessas cozinhas além de entregarem alimentos promovem atividades culturais e educativas apoio jurídico e uma série de outras iniciativas que fazem com que nos consolidemos nesses territórios e dialoguemos com essas famílias então esse programa Ceará Sem Fome ele ele traz o aporte financeiro não apenas para as cozinhas solidárias mas também cartões são distribuídos para aquisição de alimentos cada cartão no valor de 300 reais distribuído para as famílias e isso é acompanhado pelo Ministério Público houve a pactuação e aí a gente procura fazer o controle para que também esse programa ele tenha a finalidade de atender a comunidades que de fato necessitem e por suficientes tá certo e a Elisiane citou a Carolina Maria de Jesus e ela nos diz já escreveu que o maior espetáculo do pobre da atualidade é comer e infelizmente isso permanece a nossa vivência quando o quando o Afonso traz a necessidade de análise Miriam da 828 da DPF e da necessidade de se instalar as comissões de conflitos fundiários não apenas na seara dos tribunais de justiça mas no âmbito do nosso Ministério Público é para que a gente tenha esse protagonismo de entender que muitas vezes essas reintegrações de posse elas não podem ser realizadas porque aquela área que estava sendo subutilizada e não cumprindo a função social da propriedade ela está sendo uma área utilizada exatamente para atingir a segurança alimentar então esse link a gente precisa observar e a gente precisa enfrentar muitas vezes você vê áreas subutilizadas eminentemente voltadas a especulação imobiliária eminente voltadas a valorização entregues a particulares quando você pode sim promover uma permuta uma desapropriação e deixar aquelas comunidades que ali residem então eu acredito que para além dessas práticas a gente precisa linkar com essas outras áreas a moradia e ela se impõe e eu estava há pouco conversando com uma colega que atua na área da saúde e ela me dizendo da preocupação de que muitas pessoas em situação de rua com tuberculose são tratadas e jogadas novamente a rua e ela me dizendo o número de pessoas que estavam morrendo por não acessar alimentos e eu dizendo precisamos trabalhar isso porque a gente está tratando e devolvendo para a precariedade essas pessoas então eu estou bem satisfeita e agradeço muito a possibilidade de estar participando desse momento porque toda fala para mim foi muito importante e vai ajudar muito na minha atuação muito obrigada Gislaine eu só queria dizer Giovana desculpa eu queria só dizer uma coisinha com relação ótima a tua intervenção e com relação a falas que eu ouvi quando nós estávamos trabalhando com o Ministério Público de Pernambuco vários colegas Wester não sei se tu recorda disso colocando que a fome era o principal motivo para a colocação de crianças em adoção aí em Pernambuco aí vocês têm a dimensão do que que isso representa né imagina os pais colocando os filhos em adoção porque não tem comida em casa imagina a gravidade apesar da vedação legal apesar da vedação legal pois é o Brasil então Cristiane a palavra é sua boa tarde desculpe desculpe querida apesar da regra clara no sentido de que a falta ou carência de recursos materiais não pode por si só justificar a destituição do poder familiar que nessas hipóteses as crianças e adolescentes devem ser mantidas as famílias de origem e as famílias encaminhadas a programas oficiais de auxílio exatamente doutor olímpio muito bem lembrado boa tarde a todos eu queria realmente parabenizar por esse encontro eu aprendi muito aqui hoje realmente nessa área de segurança alimentar não tive ainda oportunidade de ter uma atuação específica atualmente eu sou promotora do tribunal do júri na capital em São Luís e fui designada para atuar na coordenação de direitos humanos estou desde final de 2019 e tenho tido assim uma oportunidade grandiosa de ver um outro ministério público tem sido realmente muito gratificante para mim nós temos um trabalho lá voltado para a população em situação de rua ele iniciou ano passado na nossa capital nós temos quase 800 pessoas morando em situação de rua e tem sido um desafio muito grande para a implementação das políticas voltadas para essa população com o objetivo primeiro na verdade de garantir moradia para essas pessoas e quando aqui hoje eu vi muitos falando que ao final e ao cabo no final de tudo a gente se depara com a falta de orçamento com o dinheiro porque quando a gente vê que tem lá na política de moradia tem uma previsão que diz que tem que dar prioridade para essa população a moradia casa para quem está em situação de rua e a gente não observa porque eu fiquei escandalizada de ver que nesses programas muitas pessoas estão ocupando moradias quando na verdade elas têm casas pessoas recebem casas não ocupam alugam e a gente não enfrenta isso né infelizmente eu fiz um levantamento numa cidade de Grajaú no interior do Maranhão junto com um colega daquela comarca e veja que lá nas moradias populares nós tínhamos pessoas que tinham duas, três residências estavam vendendo alugavam o imóvel que recebiam e quando o Ministério Público de lá resolveu atuar ele foi ameaçado o promotor né foi colocado numa situação difícil porque aquelas pessoas que estavam lá não queriam sair apesar dessas pessoas terem moradias né então veja que aí nós temos um problema de termos construções já prontas e a gente não pode dar para quem precisa porque a gente enfrenta muitas vezes máfias né até realmente institucionalizadas é muito sério eu estou aqui até trazendo um problema que eu tenho certeza que todo mundo conhece porque ele acontece em todas as capitais outra coisa que eu queria a minha pergunta eu queria parabenizar a doutora Miriam porque eu aprendi muito achei assim fantástica a forma que ela falou e a sensibilidade depois quando eu vi que a senhora é aposentada eu fiquei ainda mais assim encantada com a senhora porque de fato eu acho que a gente né a gente que tem essa sensibilidade de trabalhar pelo próximo de servir de ser servidor público de verdade né porque nós estamos aqui servindo e eu achei muito interessante já está aposentada e continua trabalhando enquanto outros espaços de atuação eu vi assim como uma inspiração né parabéns para a senhora a minha pergunta para a senhora olha só o meu estado ele tem um dos maiores portos né do Brasil que é o porto do Itaqui né é transporta por ano assim milhões de grãos nosso estado produz muito hoje infelizmente né por essa tendo essa outra visão aí da monocultura é milho soja e aí alcança também o estado do Piauí estado do Tocantins e ele recebe esses transportes aí né aqui eu estava vendo uma matéria só para citar números porque a gente números é mais difícil para a gente gravar mas só para vocês terem uma ideia rapidamente tá gente olha só o último meio do ano ano passado dezembro porto do Itaqui ele transportou mais de 2 milhões e meio de toneladas foram movimentadas né e aí nós temos que foi impulsionado pela exportação do milho 47% acima do período de 2021 então é muito são muitos grãos né passando ali pelo nosso porto e vai para a China vai para os Estados Unidos o que que fica para nós o que que fica para nós essa é a pergunta que eu quero fazer sabe por quê porque são duas perguntas o que que fica para nós porque o nosso estado no IBGE agora recente 2023 o nosso estado é o que tem o último IDH olha como é triste nós temos um porto de transporte de grãos com esse potencial gigante então isso causa uma indignação então eu queria fazer essa pergunta como a gente reverter isso na prática para a gente ter dinheiro para realmente ter políticas públicas eficientes essa é uma pergunta para a senhora a segunda pergunta é restaurantes populares eles são políticas públicas que garantem segurança alimentar considerando que no nosso estado nós temos restaurantes populares e nós temos esse resultado aqui no IDH que é o pior e a gente sabe que esse ponto ele é contado lá na hora da classificação do IDH que é o índice de desenvolvimento humano de qualquer cidade então é uma política pública restaurante popular se é tem como a gente medir a eficiência dessa política porque fazendo essa comparação aqui eu já observo que não está tendo muito resultado resultado assim bem pífio digamos assim é isso muito obrigada Paulo Leivas queria cumprimentar imensamente os colegas que apresentaram os projetos de atuação realmente fiquei muito impressionado com a qualidade com a efetividade dos projetos e queria fazer alguns comentários aqui de que o que dá para perceber que entre os temas trabalhados pelos ministérios públicos brasileiros em relação ao tema da segurança alimentar alguns temas se sobressaem de atuação mais importante a questão do CISAM adesão a CISAM parece que é um dos temas mais trabalhados hoje no Brasil e em relação a esse tema temos que mencionar a recomendação deste ano do CNIP que recomenda que os membros do Ministério Público trabalhem em relação a esse tema outro grande tema é o tema do fortalecimento da agricultura familiar e também das produções das populações tradicionais no Brasil em relação a esse tema tem que ser mencionado o projeto do colega Fernando que é um projeto fabuloso que merece realmente ser mais divulgado em todo o Brasil e em relação a esse projeto que eu já perguntaria até para o colega Fernando eu faria a seguinte pergunta o que que esse grupo de trabalho e o que o CNMP poderia fazer para ajudar a fortalecer esse projeto pensando inclusive nesta iniciativa do CNMP em relação a adesão ao CISAM será que algo pode ser feito em relação a esse projeto e também a atuação do Ministério Público para que a norma da lei do PNAE que garante que no mínimo 30% é importante no mínimo 30% das compras sejam destinadas a merenda escolar sejam feitas da agricultura familiar e das populações tradicionais talvez esse seja um dos grandes pontos a serem trabalhados pelos Ministérios Públicos no Brasil uma outra questão que eu queria colocar esses projetos todos são projetos maravilhosos que foram apresentados mas o que eu percebi que são projetos trabalhados exclusivamente no âmbito de cada Ministério Público pelo menos eu não vi nenhuma referência a uma atuação de cooperação com outros Ministérios Públicos outros ramos com outros ramos do Ministério Público então esse é um ponto que me parece talvez o CNP pudesse eu acho que uma das antes do CNP eu queria falar eu e a Miriam Balestro antes da existência do CNP nós tínhamos um trabalho de ela como Ministério Público Estadual eu como Ministério Federal nós tínhamos vários projetos de atuação conjunta vários e nunca nos preocupamos aqui é Ministério Público Estadual aqui é Ministério Público Federal nós esse projeto vamos adiante e trabalhávamos juntos me parece tem vários pontos positivos do CNP mas um dos pontos me parece negativos é que se criou essas barreiras em relação a essa atuação aqui se passou a pensar aqui é MP Estadual ninguém entra nenhum outro MP Estadual entra nenhum outro MP e talvez a gente possa pensar considerando o fato de que é quase impossível nesse tema de segurança alimentar estabelecer essas divisões estanques aqui é Estadual aqui é MPT aqui é Federal a gente pensar numa atuação numa atribuição comum dos MPs nesse tema de segurança alimentar e incentivar que sejam criados em cada estado do Brasil instâncias para essa atuação coordenada e cooperada entre todos os MPs ou comissões ou criação de inquéritos pensar num inquérito civil comum de todos os MPs no PNAE tinha essa experiência e a gente possa voltar talvez o início desse Ministério Público com algumas pessoas mais antigas em que nós não tínhamos tanto essa preocupação dessa divisão estanque então é algo para ser pensado no âmbito do próprio GT para proposições ao CNMP como é que a gente pode facilitar essa nossa atuação pensando em que o tema da segurança alimentar seja colocado como prioridade absoluta dos MPs antes de ainda não a gente antes de passar a palavra a gente tem dois dois colegas ainda que vão falar online vou aproveitar esse momento da questão da integração para registrar a única ação civil pública do Ministério Público que questionou judicialmente a exigibilidade do direito humano à alimentação foi proposta pelo MPT de Alagoas veio até o STF o STF confirmou e foi executado o MPF o MPF participava do inquérito civil mas estrategicamente pela decisão pela jurisprudência da época se o MPF permanecesse sairia do foro estadual e a gente tinha uma justiça federal menos sensível do que os juízes da infância então a gente escolheu estrategicamente propor dentro da da infância da justiça estadual de Alagoas e o Jean Ziegler fez referência expressa no relatório da ONU a essa atuação e é uma atuação conjunta que se iniciou com as audiências públicas na época eu acho que era ela e na mesma época tinha o inquérito civil público guarda-chuva do PNAE que também era uma atuação MPF e MPT através das audiências públicas que a gente fez em vários estados então assim essa experiência tem registro tem registro histórico jurídico que formou jurisprudência ainda é a única ação civil pública nessa área no Brasil e foi subscrita pelo MPF por mim por Virginia colega do MPT na época eu vou passar a palavra para Fabrício que está online está já o gente você disse que ele estava online criatura então Fabrício vai falar eu já estava esperando você ali online viu já estou ativo aqui antes de já pensou eu já liguei meu áudio aqui tem a câmera obrigada Fabrício então primeiramente queria agradecer pela oportunidade de ouvir tantas pessoas qualificadas trazendo experiências e foi muito enriquecedor para mim no Mato Grosso a gente tem uma experiência no combate à fome que se chama o projeto CIBUS no momento que a gente identificou que no estado do Mato Grosso que é o estado que mais produz grãos no mundo que 25% dos domicílios eles se encontravam em situação de segurança alimentar houve até uma reportagem emblemática no Fantástico durante a pandemia em que se fizeram filas em Cuiabá em busca de ossos de restos e isso foi algo que muito impactante para a gente a nossa estratégia de atuação foi basicamente agir na mudança de cultura e onde a gente conseguiria com maior facilidade nas escolas então nós lançamos um projeto em que 35 escolas no estado foram abrangidas em 13 municípios e ali começou a implantação de hortas hortas de milho crioulo aquele milho vermelhinho de outras cores para até desenvolver o interesse das crianças e tem dado super certo elas tem levado para casa e toda uma nova readequação da alimentação para que saia da alimentação de processados de super processados para uma alimentação mais saudável o que tem sido um grande problema também no Mato Grosso e a minha pergunta era basicamente a mesma feita pelo colega em relação a atuação conjunta porque eu atuo no município que não é sede do MPF o município nem do MPT e acaba que essa relação fica um pouco distante e nós temos no nosso município 5 mil indígenas e acaba que muitas vezes a nossa atuação fica capenga por conta dessa limitação de atuação e eu concordo que até pelo MP ser uno e divisível essa limitação ainda mais em temas sensíveis como a fome como essas ações importantes elas devem ser atuadas sem tanto rigor nos limites e de uma forma conjunta tanto com com o MPT com o MPF e eu gostaria de saber como é possível fazer essas parcerias quais seriam os caminhos mais adequados com o colega dentro dos outros ramos a última pergunta inscrição manifestação do público vai ser doutora Jack Aline como é L.A. Airimas ainda lembro Jack do seu nome Jack hello Jack você me ouve ela está ela está ligada está ali pronto chega Jack você está com o áudio desligado amor está conseguindo não voltou a gente ouviu agora 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 consegui estão me ouvindo estamos boa tarde todos todas todos parabenizar esse evento maravilhoso parabéns CNMP todos os palestrantes aqui todos que colaboraram e já sou privilegiada por estar parte disso já ouvi pela segunda vez porque eu sou promotora de justiça da infância e juventude de Recife Pernambuco e também faço parte sou integrante do grupo Dana do direito humano alimentação e nutrição adequadas de Pernambuco que é o núcleo Josué de Castro junto com o Westen e nós tivemos um curso como ele disse no início mas a minha fala aqui tem que ser bem breve e é só para fazer uma pequena esclarecimento em relação ao que a doutora Miriam Balestro trouxe em relação a Pernambuco como uma fala que teria sido feita naquele curso que eu participei também de que em Pernambuco a falta de alimentação a pobreza a miséria era causa de destituição e de adoção eu me lembro que a colega aqui se manifestou sobre isso inclusive ela trabalha na adoção mas trabalha junto comigo e eu sei que a colocação dela talvez não tenha ficado muito clara na ocasião porque na verdade o que ela quis dizer foi que a fome a miséria era muitas vezes desestruturante levava essas famílias para a rua e que muitas vezes era causa de abandono então assim eu não sei se a doutora Miriam talvez não tenha compreendido bem a fala ou talvez não tenha conseguido se expressar bem agora e ficou a meu ver parecendo que em Pernambuco é causa de adoção e isso pode acontecer até eventualmente mas assim o grosso das adoções muitas vezes acontece em Recife eu acompanho de perto e sei que isso não é verdade nós temos aqui algumas políticas estamos trabalhando inclusive com o Dana para melhor estruturar essas políticas de acompanhamento da situação de fome e de nutrição inclusive durante toda a pandemia nós fizemos muitos trabalhos nesse sentido com a secretaria com suas com o movimento dos trabalhadores rurais para que fosse garantida essa alimentação inclusive a população de rua que foi existem restaurantes populares nós trabalhamos inclusive para que crianças e adolescentes que estão em situação de rua também pudessem acessar os equipamentos um trabalho árduo para criar o chamado centro popinho que foi inaugurado onde a população de rua não só tem acesso a possibilidade de tomar banho tem equipe multiprofissional e também tem as cinco refeições oferecidas por dia então assim existe uma política estruturada com a secretaria mas em reestruturação então só para fazer esse registro porque em Pernambuco realmente não é que seja a pobreza seja utilizada como causa para a destituição e a adoção ela pura e simples então assim em regra se cumpre sim o estatuto da criança e adolescente muito obrigada querida Alessandra por essa oportunidade bom nós encerramos a fase das perguntas e da manifestação dos participantes eu vou devolver agora aos membros dessa última mesa para responder as perguntas e fazer as últimas manifestações muito ditatorialmente em razão do adiantado da hora a gente não vai ter grupo de trabalho mais não preciso perguntar não tem mais condição de fazer talvez pensar num outro formato em que o nosso GT possa a partir do que a gente ouviu as manifestações aqui a gente mesmo tirar as conclusões das sugestões de participação do MP porque essa chuva de ideias que a gente faria teria esse objetivo colher a ideia dos participantes do que pretendia que o CNMP propusesse a nós mesmos então esse pode ficar como tarefa de casa para o nosso GT diante da hora e da necessidade que se dê e aí eu vou passar a palavra a todas as pessoas que fizeram a apresentação agora à tarde e aí já peço que respondam as perguntas e façam as considerações finais para a gente poder encerrar doutora Miriam bom primeiro lugar respondendo a Jaqueline eu acho que eu é que não me fiz entender Jaqueline em nenhum momento eu quis dizer que o Ministério Público de Pernambuco cometia alguma ilegalidade talvez eu tenha sido sucinta demais mas era justamente a eu entendi a fome estrutural que é o que está por trás da desestrutura geral e que acontece no Brasil inteiro não de forma nenhuma eu até peço desculpa se fiz me entender mal mas eu jamais achei que nos processos de adoção a fome fosse expressamente uma causa para a destituição do pátrio poder foi justamente a questão estrutural das pessoas não terem o que comer que leva a uma situação tal que há várias e ocorrem as adoções que no fundo é a questão de não se conseguir prover ao mínimo essa necessidade básica que é a alimentação só esclarecendo Jaqueline muito obrigada pela tua intervenção porque talvez até algumas outras pessoas tenham ficado com essa dúvida e a tua intervenção foi muito oportuna para esse esclarecimento muito obrigada viu Maranhão Maranhão né o problema dessa coisa que tu colocas como a questão dos navios esse é o nosso modelo de desenvolvimento do agronegócio em que o alimento é produzido como commodities para venda em mercado futuro como mercadoria e não como uma como a provisão de uma necessidade básica então o que está em xeque é justamente aquilo que nós colocávamos é o modelo de desenvolvimento no Brasil e em outros países relativamente a essa forma de agronegócio né que ela não tem por por meta o objetivo de acabar com a fome no mundo lá na revolução verde lá e também na década de 70 quando entraram forte a questão dos agrotóxicos a questão das maquinárias a promessa era justamente que se acabasse com a fome só que isso nunca aconteceu a fome até aumentou então o que está na base disso que tu nos coloca é um modelo de desenvolvimento de sistema alimentar insustentável tanto do ponto de vista para as necessidades básicas das pessoas como alimentação como do ponto de vista da sustentabilidade ambiental é esse o modelo de desenvolvimento atual no Brasil né por exemplo a questão do agronegócio a grande maioria do financiamento público vai para o agronegócio por isso que muitas vezes a alimentação orgânica ela se torna mais cara né então o que o que está por trás disso é um modelo de desenvolvimento adotado com relação aos restaurantes populares eles são uma forma de política pública mas o que talvez esteja acontecendo no Maranhão e em muitos lugares do Brasil é uma política pública que ainda está insuficiente ela não é ruim ela é insuficiente em muitos casos e aí cabe justamente uma uma ação uma pressão maior para liberar as pessoas de estarem livres da fome isso com relação ao Paulo saudades dos nossos tempos de atuação conjunta né e isso é possível sim respondendo ao Fabrício de muitas formas né primeiramente a gente se conhece nos lugares né foi assim que aconteceu com o Paulo de de defesa nos lugares comuns que se frequenta para defesa de direitos humanos e depois a gente vai costurando as questões institucionais essa foi a nossa forma né de nos aproximar porque resultou também numa grande amizade o este faz um trabalho muito legal em Pernambuco e que a gente tem até que ter um manual sobre isso né também a atuação do do MPT é uma atuação extremamente importante quantas ações o Ministério Público do Trabalho tem feito em relação a trabalho escravo a trabalho precário em relação a agrotóxicos né então essa 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 proposição do Paulo eu acho que ela é extremamente necessária e uma outra coisa Paulo nós começarmos um trabalho pela alimentação escolar eu acho que é o melhor caminho envolvendo as compras da agricultura familiar populações tradicionais indígenas quilombolas e também a questão da qualidade quantidade e regularidade da alimentação escolar porque quando eu fui um período promotora da educação é gigantesca a violação do direito à alimentação no ambiente escolar no Brasil era isso gente eu queria dizer que eu aprendi muito nesse evento né muito eu acho que ele foi um evento com falas e intervenções muito complementares e foi uma satisfação estar aqui agradeço imensamente ao convite formulado pelo Conselho Nacional do Ministério Público muito obrigado eu queria pedir que a gente nós somos ainda quatro a falar Elisiane Oestei Olímpio que a gente dividisse esses últimos dez minutos é Fernando desculpa Fernando então sim pessoas ai meu Deus só chando aí a todos a Andréia Davi me pediu que ao final depois que todos fizessem a intervenção que fiquem para uma foto então acho que ainda dá tempo bom vamos ver se eu vou conseguir em dois minutos eu queria fazer duas observações uma sobre a questão ventilada aqui o debate da adoção e da fome estrutural dizer que lamentavelmente e ainda que isso não aconteça de uma forma legitimada pelo sistema de justiça nós sabemos que a fome sim ela ela traz esses reflexos de forma indireta inclusive se a gente olhar para o trabalho infantil doméstico como meninas são colocadas nessa forma de trabalho infantil doméstico depois se transforma numa condição de escravidão e em outras piores formas de trabalho infantil também eu vou só destacar aqui inclusive na questão de exploração sexual de crianças e adolescentes e no tráfico e para a gente lembrar que a nossa legislação até muito recentemente legitimava o trabalho de crianças e adolescentes nas ruas sob argumento de sustento familiar e há pouco tempo atrás faz menos de 10 anos nós tínhamos não vou aqui exatamente dizer aonde mas assim no interior de São Paulo uma situação de um juiz de direito que por exemplo concedia autorizações para crianças e adolescentes trabalharem mesmo isso sendo absolutamente inconstitucional mas vejam o que a própria legislação brasileira faz utilizando ainda esse argumento de sustento familiar sustento da família então vejam que é muito profunda as questões estruturais que aqui estão e a outra questão que eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com a fala do Paulo Leiva sobre a atuação articulada que inclusive foi a minha proposta na resolução que a gente está trabalhando não sei se deu tempo dos colegas lerem mas essa é uma das sugestões que eu faço na proposta de resolução que a gente contemple essa atuação articulada consertada e conjunta e acho que talvez partindo da questão da infância que eu compartilho com a colega Miriam também e com outras falas aqui que acho que a gente tem que ter esse olhar de prioridade absoluta o caminho da alimentação adequada em âmbito escolar acho que pode ser um gancho muito importante uma atuação inovadora onde a gente pode ter essa atuação interinstitucional interramos dos ministérios públicos era isso muito obrigada fiquei muito feliz também de participar desculpa falar correndo não sou muito boa assim para falar no contratempo o cronômetro mas acho que eu consegui passar a mensagem que eu queria muito obrigada bem deixa eu correr aqui a colega Cheque fez a fala e Miriam também fez a complementação esclarecimento dizer até porque está prescrito Miriam gosta tanto do nordeste de Pernambuco que furtou a bandeira nossa há alguns anos e nunca devolveu isso prova de amor a Pernambuco portanto não tem qualquer discriminação em relação ao nordeste bem o que eu queria relatora por favor o meu tempo eu queria dialogando um pouco com o que todos disseram e Andréa Marcelos tinha comentado sobre enfim experiências e como na verdade eu acho que a gente está também em alguma medida na antessala e esclareço foi colocado aqui em um dos painéis o primeiro inclusive com Miriam desse quadro normativo análise de conjuntura me parece que necessitamos urgentemente também de capacitação esse carro o pneu está sendo trocado com o carro em movimento ao mesmo tempo que tem que se fazer incidir na questão do CISAM há um profundo desconhecimento ainda que passados esses anos todos então temos que trabalhar na lógica da capacitação de todos e de todas e aí o colega Paulo faz uma síntese do que foi hoje nos convosco convocando e convidando essa aproximação diria enterramos o que você chamou de atribuição comum importantíssima e Alessandra trouxe exemplos que isso já aconteceu no passado Miriam agora a própria criação do Grupo Nacional de Direitos Humanos Miriam é um exemplo disso que nós também atuamos nesse sentido mas eu também queria falar rapidamente no que me resta de tempo da necessidade de uma aproximação intra ramo o que eu quero dizer com isso intra setores dentro do MP porque você colega traz vindo do Tribunal do Júri veja quando a gente fala aqui de fortalecimento da agricultura familiar como bem Paulo Leiva sintetizou o outro lado da moeda infelizmente no Ministério Público é a criminalização dos movimentos é a criminalização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais portanto a gente precisa fazer o diálogo intra ramos para que não intra MP MP estadual para que a gente por conta desse modelo de desenvolvimento Miriam e daí eu tenho dito muito rapidamente sobre a questão da complexidade do direito humano da alimentação dos conflitos fundiários da questão do uso do agrotóxico enfim trabalhadores e trabalhadoras rurais estão sendo expulsas de suas áreas pela expansão da pecuária e muitos colegas em outros setores veem os trabalhadores e trabalhadoras rurais como invasores e evados de preconceito de discriminação portanto o desafio é imenso obrigado doutor Olímpio rapidinho com relação a isso até falei que não dá felizmente você é chata porque não dá não dá Olímpio Fernando que está com a câmera ou é Olímpio passou reafirmo aqui né a satisfação de poder estar participando desse grupo temático eu acho que tratamos de algo que significa uma responsabilidade não só profissional mas política social ética de todos os membros do Ministério Público eu gostaria que todos os nossos colegas antes de dormir se indagassem né quantas pessoas nas suas comarcas na sua comarca dos municípios que estão passando fome quantas são as que se encontram em situação de insegurança alimentar e que tivesse então na mente no coração esse objetivo de cumprimento das nossas funções institucionais lembrando que incumbe ao Ministério Público não só a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais individuais indisponíveis mas principalmente a defesa do regime democrático e não há democracia quando significativa parcela da população se encontra em situação de insegurança alimentar doutor Fernando doutor Fernando olá olá vamos lá bem rapidamente dois minutos legal essa questão da unidade do Ministério Público né eu também me debato muito com isso na Catrapóvos a gente deixou muito aberto essa questão de quem vai coordenar por exemplo em cada estado inclusive não só diante do Ministério Público tem estados que a defensoria pública está coordenando ou está atuando né tem outros estados que é o MP de Estado no Pará por exemplo o MP de Estado tem que ter um papel mais protagonista e assim vai porque a gente é instituição mas também é pessoa né então depende muito de pessoas sensíveis para tocar o tema então como o CNP pode ajudar eu acredito que sensibilizando os colegas né levando essa informação para os colegas dos Ministérios Públicos dos estados né tem um mapinha lá com os estados que ainda não tem a instalada a comissão né algum promotor né procurador enfim pode ser sensibilizado porque é essencial ter alguém da defensoria do Ministério Público coordenando isso senão você deixar né o próprio governo da sociedade civil tende a a não a não avançar né dentro das dificuldades de diálogo e tudo mais né e a pergunta específica do MP do Mato Grosso eu sei que lá quem está à frente desse caso é o Ricardo Paial procurador né não é Mato Grosso do Sul é Mato Grosso né e aí eu sei que se quiser anotar meu contato eu já vou pode pegar a caneta aí ou na telinha é 92 o DDD 98441 1083 é que não tem o chat senão eu jogava aí né mas eu vou repetir 92 DDD 98441 1083 eu só não uso ZAP eu uso Telegram SIG essas coisas a gente pode começar melhor cada estado tem uma referência né se não tiver o que é um outro problema só para finalizar minha fala às vezes isso demanda uma atuação estadual e aí como é cada comarco cada pessoa às vezes a pessoa sensível está no interior não está aqui então o CNP também poderia nos ajudar a pensar como é é ajudar a fluir isso como é que eu consigo uma pessoa sensível os dois minutos acabaram ou mais ou menos inferior numa PRM tá bom é seja essa pessoa que vai coordenar uma atuação estadual sendo que ela não tem atribuição para isso né é uma outra dificuldade talvez por meio de uma como é uma atuação extrajudicial pode ser por meio de uma portaria do próprio CNP por meio de uma participação em grupo de trabalho né não ficar às vezes vinculado a questões internas administrativas não sei né estou chutando assim fazendo uma tempestade de ideia aqui mas eu acredito que tem sim muitos caminhos e CNP pode ser muito relevante nessa divulgação sensibilização né eu coloco à disposição também para esse diálogo obrigado obrigado pela pergunta Paulo também né antes de encerrar na verdade já encerramos mas antes de desligar o microfone final foi pedido que eu fizesse a divulgação e é extremamente importante que nós todos ouçamos porque é um segundo momento agora em outubro de participação como sistema de justiça numa discussão de segurança alimentar e nutricional que é a participação a conferência livre do sistema de justiça que é uma conferência conferência preparatória para a conferência nacional de segurança alimentar e nutricional o tema da conferência é o direito humano à alimentação adequada o papel do sistema de justiça na erradicação da fome e na garantia dos direitos com a comida de verdade democracia e equidade isso rumo à sexta conferência nacional de segurança alimentar e nutricional vai ser no dia 26 de outubro o horário vai ser das 14 às 18 a modalidade é virtual facilita a participação de todo mundo eu não tenho como ler o link tá então a gente pode botar o link no chat tá outra coisa que eu já tinha esquecido de dizer quem não conseguiu ter acesso aos slides quem se inscreveu vai receber por e-mail aí junto com o e-mail com os slides vai também o link para inscrição na conferência livre e a gente viu aqui a importância de todo mundo participar né e legitimar a conferência do sistema de justiça preparatória a conferência nacional de segurança alimentar e nutricional obrigada a todas a todos e a todos está encerrada estão todos convidados os presentes fisicamente há uma foto a gente pode colocar ali porque aí aparece alguns a gente pode ir para ali quem quiser ligar as câmeras para também sair na foto a gente vai para junto aí do telão vocês estão maiores do que a gente posso garantir a vocês então vão sair na foto e o segundo convite eu não posso fazer aos online mas vai ter um lanche a gente não tem como mandar o link para o lanche mas quem puder ligar as câmeras para sair na foto já ajuda bastante obrigada obrigada